O aumento da obra cobra da construtora a solução dos problemas. A construtora responsável pelo condomínio faliu e agora os moradores cobram a reforma na estrutura da garagem e também a compactação do solo. Obras orçadas em 500 mil reais. A gente comprou sabendo que o engenheiro vinha aqui fazer as medições mensalmente e como que o engenheiro dá 100% de obra com 4 elevadores faltando, com problema de junta de dilatação, com problema de estrutura. Além do impasse com o banco, os moradores questionam a decisão de interdição da prefeitura. Um laudo de um engenheiro contratado pelos condôminos aponta que a estrutura não possui riscos de colapso, porém o documento não foi suficiente para a defesa civil. Uns falam que esse laudo não tem validade, que o engenheiro não fez corretamente, o outro fala que ele nem viu, nem recebeu esse laudo, só que ele está protocolado lá no DUT. E mais operações estão acontecendo neste momento no Paraná e em Goiás. Dessa vez a polícia cumpre 20 mandados judiciais e endereços relacionados a médicos urologistas. Eles são suspeitos de usar materiais cirúrgicos irregulares. De acordo com as investigações, catéteres e outros equipamentos que deveriam ser descartados depois do uso, eram reaproveitados em até 15 cirurgias. São 8 ordens de prisões temporárias e 12 de busca e apreensão. Os alvos da ação devem ser indiciados por associação criminosa, falsidade ideológica e adulteração de produtos destinados a fins medicinais. No Pará, passageiros de um catamarã viveram momentos de pânico, quando a embarcação ficou à deriva. A repórter Flávia Araújo tem mais informações. Flávia? Olá, foi um problema mecânico, viu? De acordo com o Corpo de Bombeiros, a embarcação seguia para a cidade de Cametá, no nordeste aqui do estado, mas teve esse problema quando passava pelo rio Tocantins, já perto do município de Limoeiro do Ajuru. Por conta disso, o catamarã parou no rio e, devido às ondas altas, a água invadiu a embarcação, causando aí o desespero dos 57 passageiros durante a viagem. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, viu? O problema foi resolvido e a viagem seguiu normalmente. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigada, Flávia. Agora você vai ver um flagrante de um acidente cinematográfico. Após uma perseguição com troca de tiros contra a polícia, dois bandidos capotaram o carro de luxo. Isso foi numa área nobre de São Paulo. Eles haviam acabado de assaltar uma casa onde agrediram um casal de idosos de mais de 80 anos. A imagem impressiona. Um carro em alta velocidade capota na calçada. Por pouco, não atinge as pessoas que estavam na fila de um restaurante. De repente, um homem que estava no carona sai de dentro do veículo capotado e foge. Naquele momento, ficou claro que não era um acidente qualquer. Quando o motorista consegue sair do carro e tenta escapar, as pessoas que estavam na rua impedem a fuga. Um homem corre na direção do condutor do veículo e dá uma rasteira nele. A polícia chega logo em seguida e prende o motorista. Acabava ali uma perseguição frenética pela Zona Oeste de São Paulo. Minutos antes de capotar, o carro foi flagrado por outros motoristas na Avenida Faria Lima. Policiais da ROCAM abordaram a dupla de ladrões que tinha acabado de roubar uma residência. Os bandidos resistem à ordem de parada, trocam tiros com a polícia e quase atropelam os PMs. Eles tentam escapar, batendo nos outros veículos. Caramba, velho. Na Rua dos Pinheiros, o carro branco capota depois de bater em outro veículo de um motorista de aplicativo. Era o seu Carlos que estava ao volante. Ele estava prestes a pegar uma passageira quando foi atingido. Os 20 metros, 25 metros para pegar a passageira, ela já havia até sinalizado para mim, para mim a reconhecê-la. E já sinalizei o carro que ia encostar para pegá-la e de repente eu senti aquele impacto forte na traseira do meu carro que jogou para o outro lado, para a contramão. E eu bati contra um outro carro branco e foi tudo muito rápido. Um barulho, um estrondo muito forte e chegou a danificar bem o meu carro. Os dois homens que estavam no carro branco foram presos. Jefferson Ferreira de Jesus e Rafael Nunes Reis tinham celulares, dinheiro e uma pistola que usaram para atirar nos policiais. Os dois já tinham uma ficha criminal extensa. Cada um deles tem no mínimo duas passagens por roubo, cada um deles. E tudo é roubo à residência, a joalheria, então desvencilamos mais uma quadrilha. Mas a dupla presa pela polícia não estava sozinha. Outros dois homens também participaram do roubo à residência. Os comparsas fugiram levando um veículo da casa e ainda não foram identificados. O carro roubado também não foi localizado. O roubo foi nesta casa em Alto de Pinheiros, onde mora um casal de idosos. A imagem da câmera de segurança mostra o homem de 87 anos entrando na residência. Ele deixa o portão aberto. O carro branco chega na rua e estaciona. Pouco tempo depois, é possível ver os homens entrando na casa. Entrou para avisar a moça que trabalha com eles que não iria almoçar. Nesse ínterim, ele deixou o portão aberto e os caras aproveitaram e entraram. E aí eles agrediram o pai, amordaçaram o pai procurando o cofre. Fizeram uma bagunça na casa inteira procurando a tal da chave do cofre. Estas fotos mostram como ficou a casa depois do roubo. Tudo foi revirado à procura de objetos de valor. Os ladrões agrediram o idoso com coronhadas e socos, insistindo que ele mostrasse onde ficava o cofre. O homem chegou a ser hospitalizado, mas recebeu alta no mesmo dia. A gente se sente culpado de uma coisa que nem deveria, né? Que é deixar a porta cinco minutos aberta. Você acabou sendo agredido, né? Agredido. Então, e aí é muito triste, né? Porque quando eu cheguei, ele estava chorando, né? Então, é horrível ver o pai da gente chorando. É muito ruim. E no interior do estado de São Paulo, criminosos armados com metralhadoras invadiram uma agência bancária e trocaram tiros com a polícia nesta madrugada em Botucatu. Na imagem, é possível ver a quadrilha passando com ao menos dez reféns, muitos deles sem camisas. Os criminosos explodiram os caixas e levaram joias que estavam nos cofres. A polícia foi chamada e houve uma intensa troca de tiros. Foram usados ao menos três veículos durante essa ação. Os reféns foram liberados e ainda não há uma estimativa de quanto a quadrilha conseguiu roubar. Eles conseguiram fugir e até o momento não foram encontrados. A justiça condenou o pai acusado de desviar dinheiro arrecadado com doações para o tratamento do filho. A repórter Jéssica Esmetac tem mais informações sobre esse caso. Jéssica. Olá a todos, sete anos e seis meses em regime fechado pelo crime de estelionato. Matheus Henrique Leroy Alves, de 37 anos, fugiu da cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, com parte do dinheiro arrecadado numa vaquinha virtual. Foi doado no total um milhão de reais, dinheiro que seria usado para pagar o tratamento do menino João Miguel. Ele sofria de atrofia muscular espinhal, que é uma doença degenerativa grave, e o pai fugiu com o dinheiro e o filho morreu pouco depois de fazer dois anos, em outubro desse ano, em Belo Horizonte. Matheus foi preso aqui em Salvador, vivendo uma vida de luxo, depois que a mãe de João Miguel o denunciou. Ele estava com cerca de meio milhão de reais e todo esse dinheiro foi bloqueado pela justiça. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Jéssica. O menino de oito anos que foi adotado e agredido pelos pais em Londrina, no Paraná, permanece em estado grave na UTI. Eles foram presos em flagrante e justificaram os ferimentos como um corretivo por conta de uma birra. O caso voltou a levantar a discussão sobre crianças que apanham dentro de casa. Um menino de oito anos num hospital com hematomas pelo corpo. O garoto foi levado para uma UTI em estado grave. Os pais justificaram os ferimentos como um corretivo aplicado ao menino por causa de birra. Israel e Isara tinham a guarda da criança há dois meses e foram presos em flagrante. Todos se debatendo para receber esse clima, dando briga. E aí a gente leva o outro, todos se debatando, e ele ainda pode ganhar o menino. O caso trouxe à tona, de novo, a discussão sobre crianças que apanham dentro de casa. A neuropsicóloga Débora Moss defende a criação sem palmadas, sem tapas. Não ter a palmada, não ter o tapinha não significa que não vai se educar, que não vai se falar não, não vai ter limites. Agora a gente precisa achar outros modos de educar e na ausência da palminha, então o que fazer? O consenso no processo educacional de crianças é algo considerado praticamente impossível. Cada casa uma casa, cada família uma família, realidades totalmente distintas. Agora o que os especialistas no setor consideram um problema dos mais preocupantes é a educação a partir do medo. A Larissa é mãe de duas crianças, Rafael de sete anos e Júlia de três. Nos momentos de crise, prioridade aqui é a conversa. Quando não há solução, castigo para os dois. O consenso do castigo é fazer com que a criança pare e tente assimilar tudo o que aconteceu. Então, vai três minutos para o seu quarto, pensar em tudo o que aconteceu, sabe? É um canto do pensamento. Pelo menos para o Rafael, o tempo no quarto foi marcante na ocasião. Você volta pensando melhor no que aconteceu? Sim. Volta mais calmo também? Sim. A mãe não esconde que o mais difícil para os pais é manter o controle em situações extremas na relação com os filhos. Obviamente que tem vezes que você perde o controle, não tem como. Somos seres humanos e isso eu acho que é normal. Mas obviamente que você tem que ter um limite. A neuropsicóloga recomenda alternativas ao tapa e ao castigo para tratar de disciplina das crianças. É mostrar no momento que não gostaram, que aquilo não se faz. E os pais nessa hora vão mostrando para a criança, enquanto educadores, que outras maneiras ela pode sentir isso e como agir em relação a esse sentimento. O Brasil tem uma lei específica para isso. É de 2014 e ficou conhecida como Lei da Palmada. A legislação condena as punições físicas que causem lesões ou sofrimento e as agressões psicológicas que sejam humilhantes para as crianças. Os pais ou responsáveis que se encaixarem nessa lei poderão ser encaminhados a tratamentos psicológicos, programas de orientação familiar ou mesmo perder a guarda dos pequenos. Os casos devem ser levados para o Conselho Tutelar. 11 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. A Hora News faz uma pausa rápida para o intervalo. Voltamos em status. Aluguel Inteligente Esteco. Converta seu aluguel em patrimônio. O valor pago na locação vira crédito na compra do seu apartamento. Golden Sun. Várias opções de lazer, espaço fitness, pet place e segurança 24 horas. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu estou aqui agora para falar para vocês da sua saúde, da sua qualidade de vida. Você continua consumindo alimentos gordurosos? Você sabe o mal que você está fazendo para a sua saúde e para a saúde da sua família? Então, é por isso que nós apresentamos para vocês as panelas Frigigold. Panelas onde você vai preparar os seus alimentos de uma maneira mais saudável, sem utilizar nada de óleo. O grande segredo da Frigigold. Você vai eliminar o óleo da sua alimentação. Você vai preparar aquela carne, vai fazer o omelete, a panqueca, tapioca. Agora, sabe aquela batatinha frita que as crianças gostam? Que as crianças amam comer? Nós vamos preparar a partir de hoje, sem nada de óleo, nessas panelas lindas. O conjunto de panelas Frigigold com qualidade alemã, com quatro peças. A panela maior para você preparar os seus cozimentos, a panela menor, a panela média para você preparar os seus refogados e a frigideira para você preparar os seus grelhados. Aquela carne, vai fazer o frango, o peixe. Aquele peixe, aquela carne saudável que a gente utiliza uma grande quantidade de óleo nas panelas normais. Na Frigigold, nós vamos preparar tudo sem utilizar nada de óleo. Então, eu faço uma pergunta para você que está em casa, nos assistindo agora. Quanto vale a sua saúde? Quanto vale a saúde da sua família? Não tem preço que pague. É por isso que você tem que adquirir, com super desconto hoje, esse lindo conjunto de panelas da Frigigold. Para você entender como é que a Frigigold funciona, acompanhe as nossas imagens que o nosso diretor vai passar agora aí. Você já imaginou preparar o seu misto quente de uma maneira prática? Pois bem, coloque o presunto e o queijo a grelhar na frigideira. Feche ela com a tampa por alguns segundos. Mexa e vire até ficar os dois lados prontinhos. Em seguida, com eles prontos, coloque-o sob o pão francês. Feche e pronto. Você terá o seu misto quente pronto em questão de segundos. Gente, eu sei que deu água na boca em vocês. E em mim também. Vocês viram que maravilhosos esses pratos? Imagine você preparar tudo isso de uma maneira mais saudável, sem utilizar nada de óleo. É isso que as panelas da Frigigold vão proporcionar para você no seu dia a dia. Você preparar os seus cozimentos e você preparar aqueles alimentos maravilhosos, sem utilizar nada de gordura. Você vai fritar aquela carne, vai preparar o omelete, tudo isso e muito mais, sem a necessidade de colocar o óleo. São panelas com cinco camadas em titânio. Tem esse revestimento interno em mármore antiaderente, que não deixa o seu alimento gritar no fundo. E aí é que é o grande segredo. De você não precisar utilizar o óleo para preparar os seus alimentos. E hoje nós estamos com uma super promoção para você que está nos assistindo agora. Eu vou fazer só uma pergunta para você. Até quando você vai continuar consumindo alimentos gordurosos? Eu vou lhe oferecer a oportunidade agora de eliminar o óleo da sua alimentação. Você vai pegar o seu telefone e vai ligar agora no 40-03-4220. Anotou? 40-03-4220. E esse lindo jogo de panelas, o desconto era R$ 200,00. Mas agora vai aumentar sabe para quanto? R$ 500,00. R$ 500,00 de desconto para você comprar agora essas lindas panelas para ajudar na sua saúde. Então não perca tempo, pegue o seu telefone e ligue agora. 40-03-4220. Essa promoção eu vou liberar para as primeiras 300 ligações. 300 ligações apenas R$ 500,00 de desconto. Ligue agora. 40-03-4220. 40-03-4220. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS-35. GS-35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver atores com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. GS-35 é uma novidade da Natural Brands para você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias. Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS-35 vai mudar sua vida para melhor. Mas lembre-se, GS-35 não é vendida em farmácias. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança. Natural Brands. Hora News de volta e a gente fala agora sobre a prisão dos dois homens que protagonizaram o caso de covardia contra moradores de rua em São Paulo. A polícia investiga a ação. O homem aparece na imagem debochando e humilhando um morador de rua que está deitado. Acho que ele morreu. A vítima acorda assustada, sem nem entender o que estava acontecendo. O agressor debocha mais uma vez e fala que o morador de rua deveria tomar banho. No outro registro, agora na Praça da Sé, no centro de São Paulo, mais uma vez o homem joga água no rosto de uma pessoa que dorme no chão. A filmagem foi feita por uma pessoa que acompanha o agressor. A vítima dessa vez nem esboça reação. Assim que tomaram conhecimento dessas imagens, equipes de inteligência e investigação da Polícia Civil iniciaram as buscas e conseguiram encontrar o responsável pelas agressões. Ele é Michel Soares Santiago e já possui antecedente criminal por furto. Disse que, na verdade, estaria fazendo as imagens como forma de chamar a atenção da população para a situação dos moradores de rua, dos indivíduos em situação de rua. Na verdade, observando as imagens, nós temos uma atitude de aparente deboche, aparente humilhação daquelas vítimas. O agressor foi liberado. O responsável pelas gravações também foi identificado. Ele é Alexandre Silva Borges e será ouvido pela polícia. Tanto o agressor quanto quem fez os vídeos devem responder por injúria real e difamação. O trabalho agora segue no sentido de identificar as duas vítimas e também fazer um trabalho em cima do aparelho celular do indivíduo que foi apreendido para verificar se outras imagens foram feitas a respeito. Lamentável, né? O homem foi preso após entrar com facas no Fórum Central de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, Paulo Eduardo da Silva Segália, de 18 anos, foi ao Fórum para assinar um documento. Quando o detector de metais apitou, os agentes do Fórum revistaram o visitante e encontraram três facas com o rapaz. As armas foram apreendidas e a polícia foi chamada. Em uma revista mais minuciosa, os policiais encontraram seis facas, 18 canivetes e uma série de armas brancas. Paulo foi preso por atentado contra o serviço e utilidade pública. Um coreano foi encontrado morto com golpes de faca em um condomínio no bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo. Quem tem mais informações é a repórter Maria Carolina Paz. Maria? Até o momento, a polícia civil não soube informar se a vítima sofreu um assalto. Pelas primeiras informações, o coreano, que não teve a identidade revelada, morava no primeiro andar de um apartamento que fica no Bom Retiro, no centro de São Paulo, com pelo menos outras três pessoas. Duas mulheres que moravam com ele chegaram no apartamento, estava com a porta aberta e tudo revirado. Foram elas que encontraram o corpo da vítima. A polícia civil já teve acesso às câmeras de segurança, vai ouvir testemunhas e agora quem investiga o caso é o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Maria. Ainda na capital, nove pessoas foram presas por falsificação de perfumes importados. Além da apreensão de diversos produtos químicos e embalagens, com eles a polícia também encontrou cerca de 300 mil reais em dinheiro. Integrantes desse bando ainda teriam tentado oferecer suborto para não serem presos. Olhando este ambiente improvisado, nem dá para imaginar quanto dinheiro movimentava. Galões e mais galões cheios de perfumes falsificados. Cada galão levava o nome de marcas famosas. Depois de embalados, seriam vendidos em lojas no Braz, área de comércio popular da capital paulista. A polícia militar fazia um patrulhamento de rotina por volta das cinco e meia da manhã na região do Valo Velho, zona sul da cidade, quando os policiais viram o carro suspeito. O veículo estava baixo, como se transportasse algo bem pesado. E nos vidros, um insufilme escuro. Quando os PMs foram abordar o veículo, encontraram 1.700 caixas de perfumes importados falsificados. E o motorista do carro ainda tentou subornar os policiais e acabou sendo preso. O indivíduo, no começo, ainda tentou enganar os policiais, falar que estava apenas carregando uma mercadoria de perfumes. Mas os policiais, quando verificaram a quantidade de perfume ali, a respeito de nota, o indivíduo começou a se contradizer. E, posteriormente, ele acabou, então, confessando para os policiais que aquilo se tratava de material falsificado. Todos aqueles perfumes de marcas, marcas importadas, inclusive, seriam produtos que foram falsificados. E ainda ofereceu para os policiais, para não ser preso, uma quantia de 13 mil reais. Duas viaturas da polícia militar foram encaminhadas até este endereço. Rua Koto Mitsutani, também na Zona Sul de São Paulo, uma área bastante residencial, que escondia essa fábrica clandestina de perfumes. Lá dentro, a polícia encontrou bastante maquinário, essências de perfume, embalagens e seis pessoas trabalhando. Todos os nove detidos foram encaminhados ao Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania. Além da corrupção ativa, que eles tentaram aí, com os policiais, também foi por a formação de quadrilha, também pelo crime contra a saúde, porque esses perfumes falsificados, em contato com a pele, dependendo do que eles foram produzidos, eles podem vir a fazer mal também para a saúde dos usuários. Um piloto brasileiro está desaparecido desde o fim de semana. O helicóptero que ele pilotava caiu no Golfo do México. A Mayara Fouco tem mais informações. Mayara? Alguns destroços da aeronave já foram encontrados pela Guarda Costeira. O material foi enviado para análise. Ontem, a Guarda Costeira americana retomou as buscas no local com um barco. Tito Almeida é natural, de Belo Horizonte. Com ele, havia um segundo ocupante, que também está desaparecido. A aeronave decolou de uma plataforma petrolífera no estado da Lusiana, nos Estados Unidos, e pousaria em outra, próxima de onde partiu. A família contou que o rapaz estava a dez minutos de onde realizaria o pouso, quando perdeu o contato com a torre de controle. Voltamos aos estúdios da Record News. O Hora News destaca agora as notícias internacionais, por isso nós vamos até a nossa redação conversar com Jonathan Mazini. Jonathan, bom dia para você. Quais os destaques de hoje do Mundo Meio Dia? Oi, Daiane. Um ótimo dia para você, para quem acompanha o Hora News. Hoje, no Mundo Meio Dia, a gente começa destacando um tiroteio que teve seis mortes nos Estados Unidos. Uma das vítimas é um policial. Este caso pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Policiais investigavam o homicídio e abordaram dois suspeitos que, armados com fuzis, atiraram nos pedestres e correram para dentro de um mercado. Houve uma intensa troca de tiros. O lugar foi cercado por homens da SWAT, que é a polícia de elite americana, e de agentes federais do FBI. Dois oficiais e um civil ficaram feridos. O esquadrão antibombas enviou um robô para dentro do mercado. E lá dentro foram encontrados os corpos dos dois suspeitos e de outras três pessoas que faziam compras na hora do tiroteio. E outro assunto de hoje no Mundo Meio Dia é a confirmação por parte da Força Aérea Chilena da queda daquele avião de cargas que ia para a Antártida. 38 pessoas estavam a bordo da aeronave. Agora seguem as buscas por possíveis sobreviventes. 13 aviões da Força Aérea do Uruguai e da Argentina, além de quatro navios, ajudam nas buscas. A Marinha do Brasil também enviou um navio. A Força Aérea Chilena informou que perdeu o contato com a aeronave de transporte durante o voo para a base do Chile na Antártida. O comandante e chefe da Força Aérea disse estar pouco otimista para encontrar sobreviventes. O presidente Sebastião Pineira disse que vai esgotar todas as possibilidades até que se consiga encontrar essas pessoas. Essas e outras notícias que movimentam o mundo nesta quarta-feira a gente traz logo depois do Hora News no Mundo Meio Dia. Daiane. Tá certo, Jonathan. Obrigada. A gente fica te esperando. Até já. Até mais. Agora são 11 horas e 41 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais notícias aqui no Hora News. Até já. Até já. A desnutrição, as epidemias, os conflitos e os desastres naturais não escolhem hora nem lugar. Por isso, nesse exato momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas nos cantos mais esquecidos do mundo. As crianças menores de 5 anos são as mais frágeis. Nessa faixa etária, só de desnutrição, milhões morrem por ano. E a desnutrição agrava o quadro da diarreia, da malária e de outras doenças. Por isso nós estamos aqui, salvando vidas. Somos independentes de poderes políticos e econômicos. Precisamos da ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800-941-0808. Com apenas R$ 1,00 por dia, R$ 30,00 por mês, você nos ajuda nos atendimentos médicos a realizar partos e fazer campanhas de vacinação. E permite que possamos agir rapidamente nas emergências, como terremotos e epidemias. Por exemplo, com R$ 30,00, podemos vacinar 22 crianças contra o sarampo ou dar alimento terapêutico para 11 crianças desnutridas por um dia. São mais de 45 mil profissionais, levando ajuda médica a cerca de 70 países. Em vários locais, somos a única organização humanitária presente. Com a contribuição de cada doador, Médicos Sem Fronteiras vacina por ano milhões de pessoas e trata milhares de crianças com desnutrição. Nós não precisamos de muito para salvar vidas. Mas se você nos ajudar, nós fazemos a nossa parte. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800-941-0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Só essa semana na Jacauna. Poltrona reclinável R$ 699. Sofá retrátil a partir de R$ 990. Lustre de R$ 1.000 por R$ 500. Cadeira a partir de R$ 15 de R$ 20. Sem entrada. Só essa semana. Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes. Ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS35. GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a tos com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. GS35 é uma novidade da Natural Brands para você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias. Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS35 vai mudar sua vida para melhor. Mas lembre-se, GS35 não é vendida em farmácias. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança. Natural Brands. A Tengue é coisa séria. Sua família precisa estar protegida. O repelente de tomada SBP proporciona noites tranquilas. Juntos nós vamos vencer. SBP. Terrível contra os insetos. Contra os insetos. Muitas pessoas sofrem com dores nas articulações, diminuição da cartilagem, lesão articular e outras. Por isso, a BR-Vita apresenta o Ocel Max, um produto à base de colágeno tipo 2 e vitaminas, que vai auxiliar você a se livrar dessas dores horríveis. Portanto, ligue agora para o fone do vídeo e peça já o seu Ocel Max. O colágeno tipo 2 presente no Ocel Max é o principal colágeno fibroso da cartilagem. Ele possui poder anti-inflamatório, antioxidante e regenerativo. Portanto, ligue agora e garanta já o seu. Pensando em você que sofre com dores, a BR-Vita lançou o Ocel Max Creme Balsâmico. Desenvolvido com ingredientes naturais, sua formulação é ideal para suavizar as dores nas articulações. E recomendado também para pessoas que sofrem com artrite, artrose e pancadas do dia a dia. Então, além de poder tratar sua dor de dentro para fora, agora você pode ajudar tratando de fora para dentro. Não deixe para depois. Se livre dessas dores que lhe incomodam diariamente. Ligue para o fone do vídeo e peça já o kit Ocel Max. O frete é grátis para todo o Brasil. Ocel Max. Sua vida sem dor. Todo mundo adora novidade. E por isso que eu estou aqui para mostrar a vocês um produto incrível para quem quer cuidar da pele. A máscara New Face. É composta de argila medicinal e licopeno. E promove o efeito rejuvenescedor na sua pele. Usando New Face a partir de uma hora por dia. Você rapidamente sentirá os resultados. Ela suaviza manchas, rugas, pés de galinha. Melhora muito a elasticidade, firmeza e hidratação da sua pele. Cada máscara New Face pode ser usada até 60 vezes. É um produto patenteado e registrado pela Anvisa. Com teste de eficácia e dermatológico produzido pelos melhores laboratórios do país. Ligue peça sua. Eu indico porque é um produto muito eficaz. Eu estou usando todos os dias antes de dormir e estou amando o resultado. Está vendo como a minha pele está linda? Maravilhosa, esticadinha, macia. Está demais. Sabe o que eu usei? Máscara New Face. Então o que você está esperando? Ligue agora e peça a sua máscara New Face. Hora News de volta. E no Rio Grande do Sul, procedimentos e exames feitos pelo SUS estariam sendo cobrados. Um secretário municipal de saúde foi afastado do cargo, ele que é suspeito de envolvimento nesse esquema. O Ministério Público tem um flagrante de uma dessas cobranças gravado. Ela acontece no momento de uma marcação de consulta. São alvos da investigação o secretário municipal de saúde de Bom Jesus, na Serra, e a diretora do hospital da cidade. Os dois foram afastados dos cargos por 120 dias. Segundo o Ministério Público, metade do custo ficava a cargo do paciente, enquanto o município acaba com apenas a outra metade. E mais, o MP acredita que eles ainda organizavam o atendimento conforme queriam, furando a fila. O Ministério Público reforça que qualquer cobrança no sistema único de saúde é ilegal. Em São Paulo, foram afastados os três seguranças do metrô que foram flagrados, agredindo um rapaz, na estação Tamanduatei. O vídeo é curto, mas as imagens são fortes. O adolescente de 14 anos estava na estação Tamanduatei, na linha 2 verde, quando é abordado pelos seguranças do metrô. Logo depois, o rapaz é agredido e mesmo já rendido. E no chão, é imobilizado pelos agentes. A vítima chega a gritar de dor. Os funcionários do metrô alegam que o rapaz é um menor infrator e que estava cometendo alguns crimes na estação. Mas com ele, nada foi apreendido. E os outros passageiros afirmam que ele é inocente. Ele não roubou ninguém! O menor foi levado para a delegacia e, como não tinha nada de irregular com ele, foi liberado. Ficou com as marcas da agressão. O machucou aqui na barriga dele, ao qual ele tem hematomas na barriga dele, no braço dele, também tem hematoma no braço direito. Depois do caso vir à tona, o metrô investigou e decidiu afastar os três seguranças que agrediram o menor. O caso segue sendo apurado pela polícia civil, que pode denunciar os funcionários por abuso de autoridade. O agente de segurança do metrô, ele não tem esse poder. Então, eles deveriam acompanhar esse menor, encaminhá-lo à polícia e procurar um responsável por ele. Com a proximidade das férias de verão, cresce o número de animais abandonados. São donos que querem viajar e decidem se desfazer dos bichos de estimação. Esta gata tem cerca de um ano e treme de medo. O animal foi abandonado faz três dias. A imagem do circuito de segurança desta clínica veterinária mostra um homem chegando com uma caixa, onde segundo testemunhas, estaria a gata. Ele pediu a castração, deu nome e endereço falsos e desapareceu. Dezembro é uma época que isso acontece muito. Precisa viajar, não tem com quem deixar e é comum abandonar. O abandono de animais no Brasil é crime, com pena que pode chegar a um ano de prisão e multa. Animais abandonados têm dois destinos, passar o resto da vida na rua ou ser levado para uma das 370 ONGs que existem no Brasil e que quase sempre estão lotadas. Só nesta aqui, são 233 pets à espera de adoção. O Brasil tem mais de 78 milhões de cães e gatos. 5% vivem nas ruas. O alto custo de remédios e ração seria um dos principais motivos do abandono. A alternativa, a menos pior, é a pessoa providenciar os primeiros cuidados com esse animal, que é vacinação, castração e conseguir alguém. Conseguir alguém para cuidar desse animal na família, entre os amigos. Por outro lado, não falta gente como a Kátia, que trata a Maggie como se fosse da família. Como se fosse um filho. A gente fala, tem que chamar até mamãe, vem cá, neném de mamãe. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos em instantes. É igual bubu pra... Só essa semana na Jacaúna. Poltrona reclinável 699. Sofá retrato a partir de 990. Lustre de mil por 500. Cadeira a partir de 15 de 20. Sem entrada. Só essa semana. Jacaúna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Com pequenos gestos, você combate o mosquito da dengue. SBP tem fórmula à base d'água, eficiente contra os insetos e protege a sua família. Juntos nós vamos vencer. SBP, terrível contra os insetos. Contra os insetos. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes, ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS35. GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a dois com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. GS35 é uma novidade da Natural Brands, pra você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias. Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS35 vai mudar a sua vida para melhor. Mas lembre-se, GS35 não é vendida em farmácias. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança. Natural Brands. Esse é o Bob's Tentador Carne. E olha como ele é fofinho. Que esse pãozinho é tipo um briochizinho maciozinho. Ele é monstrão, porque tem muita carne e sabor. Bob's Tentador Carne. Fofinho e monstrão. Bob's, o sabor dos encontros. Essa blusa não tá super branquinha, né? Devem ter usado cloro. Topo o desafio Vênish? Topo. Vou piorar com batom. Vênish Crystal White tira manchas e deixa o branco até cinco tons mais branco. Super branca? Vênish. Sabe quando acontece aquele inconveniente com o nosso carro? Não acredito. Uma trinca no vidro, um ralado no para-choque, um amassado na porta, uma pequena batida. Pois é, na maioria das vezes não compensa utilizar o seu seguro, pois o valor do conserto fica menor do que a franquia, não é verdade? Por isso foi criado o Plano Alto. Com o Plano Alto, você resolve esses problemas rapidinho em até duas horas, na sua casa, no seu escritório ou em uma loja Carglass. Somente uma empresa líder mundial em serviços automotivos, como a Carglass, poderia trazer essa solução. A partir de R$ 22,90 por mês, você tem direito a super matelinho, reparo rápido de lataria e troca o reparo de vidros. Ligue agora mesmo para 0800 704 444 36. Não conseguiu anotar? Vou repetir. 0800 704 444 36 e contrate agora mesmo. Plano Alto, seu carro fica bem e você também. Limpar com esse detergente vai ser difícil, hein? É, mas pior é na casa dos vizinhos cozinhados. Não, é que tá tranquilo. Vai vendo. Veja que tem ação instantânea e remove até 100% da gordura. Veja a cozinha, remove a gordura sem esfrega-esfrega. Muitas pessoas sofrem com dores nas articulações, diminuição da cartilagem, lesão articular e outras. Por isso, a BR Vita apresenta o Ocel Max, um produto à base de colágeno tipo 2 e vitaminas, que vai auxiliar você a se livrar dessas dores horríveis. Portanto, ligue agora para o fone do vídeo e peça já o seu Ocel Max. O colágeno tipo 2 presente no Ocel Max é o principal colágeno fibroso da cartilagem. Ele possui poder anti-inflamatório, antioxidante e regenerativo. Portanto, ligue agora e garanta já o seu. Pensando em você que sofre com dores, a BR Vita lançou o Ocel Max Creme Balsâmico, Desenvolvido com ingredientes naturais, sua formulação é ideal para suavizar as dores nas articulações e recomendado também para pessoas que sofrem com artrite, artrose e pancadas do dia a dia. Então, além de poder tratar sua dor de dentro para fora, agora você pode ajudar tratando de fora para dentro. Não deixe para depois. Se livre dessas dores que lhe incomodam diariamente. Ligue para o fone do vídeo e peça já o kit Ocel Max. O frete é grátis para todo o Brasil. Ocel Max, sua vida sem dor. Só essa semana na Jaca Una. Poltrona reclinável 699. Sofá retrátil a partir de 990. Lustre de mil por 500. Cadeira a partir de 15 de 20. Sem entrada. Só essa semana. Jaca Una. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Hoje em dia, deparamos com situações em que pessoas e famílias convivem com um drama chamado alcoolismo. A dificuldade de abandonar o vício e mudar o hábito é o maior desafio enfrentado pelos dependentes do álcool. Mas o carinho, o amor e a solidariedade dos amigos e familiares é o primeiro passo para vencer esse problema. Com muito apoio e força de vontade, é possível mudar de vida. E para ajudar neste processo, surgiu o Neutro Drink. Um produto totalmente natural que auxilia a diminuir o consumo de álcool sem sofrimento. Neutro Drink diminui a ansiedade e inibe a vontade de beber. Então, não perca tempo. Peça já o seu Neutro Drink. Fim de ano chegando e todo mundo já começa a pensar no que comprar de presente de Natal, né? E o amigo secreto, que para muitos é apenas uma brincadeira, tem uma grande importância para a economia do país. A expectativa é que as compras de presentes injetem na economia 7 milhões e meio de reais. É sempre assim. Quando chega o fim do ano, vem a proposta de amigo secreto. Mas vale a pena participar? Sim, gosto sim, porque é uma forma de interagir com os amigos de trabalho, amigos de família e tal. Uma confaternização clássica, né? E tem muita gente que gosta, viu? Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, cada vez mais pessoas aderem à brincadeira. Neste Natal, 42% dos brasileiros vão dar presentes em amigos secretos. Um aumento de 9% em relação ao ano passado. O amigo oculto, ele traz a característica da confraternização e ao mesmo tempo é uma atividade de confraternização que sai mais barato. Ao invés de você comprar presente para todo mundo, você compra para uma pessoa e acaba sendo uma atividade que todo mundo se diverte também. A estimativa do SPC é de que mais de 66 milhões de pessoas em todo o país participem de pelo menos um amigo secreto. Seja no grupo da família ou com colegas do trabalho. E com isso, injetem na economia cerca de 7 bilhões e meio de reais. A pesquisa mostra que os consumidores devem gastar em média 67 reais em cada presente de amigo secreto. É uma época que a gente consegue ter mais opções de pessoas querendo presentear. Então, tem um crescimento também bem significativo em relação a outras datas comemorativas. E essa edição do Hora News fica por aqui. Parte da nossa rede acompanha agora a programação local. Você que continua aqui com a gente vai ficar agora na companhia do Jonathan Mazini no Mundo Meio Dia. Obrigada pela tua audiência e companhia. Jonathan, é com você. Bom jornal. Oi, Daiane. Obrigado. Bom descanso. Estamos seguindo agora com o Mundo Meio Dia. Confira os principais destaques desta edição. Tiroteio em Nova Jersey pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Seis pessoas morreram, entre elas um policial. Força Aérea Chilena confirma a queda de avião de carga e intensifica as buscas por sobreviventes. Nos Estados Unidos, democratas querem denunciar Donald Trump por abuso de poder e obstrução das investigações. O presidente classifica as acusações como ridículas. Cientistas afirmam que derretimento de gelo da Groenlândia está acontecendo muito mais rápido do que o esperado. E você vai conhecer a coleção de quase 4 mil garrafas de uísques raros colocados a leilão na Escócia. Fique com a gente. O Mundo Meio Dia começa agora. O tiroteio em que acabou com a morte de seis pessoas, em telas um policial nesta terça-feira nos Estados Unidos, pode estar relacionado ao tráfico de drogas. A suspeita de terrorismo já foi descartada pela polícia. Policiais investigavam o homicídio e abordaram dois suspeitos, um homem e uma mulher. Armados com fuzis, eles atiraram nos pedestres e correram para dentro de um mercado. Houve intensa troca de tiros. O lugar foi cercado por homens da SWOT, a polícia de elite americana e de agentes federais do FBI. Seis pessoas morreram, entre elas um policial. Dois oficiais e um civil ficaram feridos. O esquadrão antibombas enviou um robô para dentro do mercado. Lá foram encontrados os corpos dos dois suspeitos e de outras três pessoas que faziam compras na hora do tiroteio. A suspeita de terrorismo já foi descartada pela polícia, que agora investiga a relação dos atiradores com o tráfico de drogas. A Força Aérea chilena confirmou a queda de um avião de carga e intensificou as buscas por sobreviventes. 13 aviões, aeronave C-130 da Força Aérea do Uruguai e da Argentina, além de quatro navios, ajudam nas buscas. A Marinha do Brasil também enviou um navio. A bordo do Hércules C-130 estavam 38 pessoas, 17 tripulantes e 21 passageiros. Entre eles, três civis. A Força Aérea chilena informou que perdeu contato com a aeronave de transporte durante o voo para a base do Chile, na Antártida. O comandante-chefe da Força Aérea disse estar pouco otimista para encontrar sobreviventes. O presidente Sebastião Pinheira diz que vai esgotar todas as possibilidades. Um ataque de membros do grupo islâmico radical Al-Shabaab contra um hotel do centro de Mogadísio matou cinco pessoas ontem à noite. As vítimas eram três civis e dois integrantes das forças de segurança. Um ataque de membros do grupo islâmico radical Al-Shabaab contra um hotel do centro de Mogadísio deixou mortos e feridos na noite de terça-feira. A polícia informou nesta quarta que as vítimas eram civis e integrantes das forças de segurança. Durante o ataque, o comando trocou tiros com agentes posicionados em dois postos de controle em torno da sede da presidência somali. Após várias horas de cerco, a polícia conseguiu neutralizar os dois últimos integrantes do comando que permaneciam entrincheirados dentro do hotel SYL. O local é muito frequentado por autoridades e esta foi a quarta vez desde 2015, que foi alvo de um ataque reivindicado pelos islamitas do Al-Shabaab. O grupo que jurou lealdade à Al-Qaeda foi expulso de Mogadísio em 2011 pelas tropas da Missão da União Africana na Somália. Aumentou para nove o número de desaparecidos depois da erupção de um vulcão na Nova Zelândia. Sete são cidadãos australianos e dois são da Nova Zelândia. Seis pessoas morreram. A última vítima estava hospitalizada e não resistiu aos ferimentos. Muitos feridos têm mais da metade do corpo queimada. As buscas pelos desaparecidos foram interrompidas porque o vulcão na Ilha Branca está em atividade e pode entrar em erupção a qualquer momento mais uma vez. A equipe do Câmera Record esteve na ilha, bem no meio do vulcão, do lado da cratera. Seguimos em direção à ilha vulcânica mais famosa do país. Nós estamos exatamente no meio do vulcão, da cratera aqui desse vulcão. Quando acontecem as erupções, a lava vem lá de baixo. E é incrível a gente poder estar no centro de um vulcão como esse, um vulcão ativo. O novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, tomou posse ontem em Buenos Aires. Você acompanhou com a gente ao vivo aqui no Mundo Meio Dia. A crise econômica e o combate à fome foram os principais temas do discurso de posse. Alberto Fernandes pregou a unidade entre os argentinos e disse que o país precisa crescer para ter condições de pagar a dívida externa. Sobre o Mercosul, o novo presidente afirmou que o bloco segue como prioridade, reforçando a importância da relação da Argentina com o Brasil, que foi representado na posse pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como ridículas as acusações apresentadas contra ele pelo Partido Democrata. Os democratas pretendem denunciar o presidente no processo de impeachment por abuso de poder e obstrução das investigações. Segundo eles, Trump teria pressionado o presidente da Ucrânia a investigar Joe Biden, um adversário político. Os artigos do impeachment devem ser votados na Comissão de Justiça e depois na Câmara dos Deputados. Os chefes das diplomacias americana e russa se encontraram ontem em Washington. Mike Pompeu alertou o Sergei Lavrov sobre interferências nas próximas eleições. O secretário de Estado americano, Mike Pompeu, advertiu o ministro russo das Relações Exteriores sobre represálias em caso de ingerência nas eleições de 2020. Sergei Lavrov rejeitou os ataques à Rússia e disse que as afirmações sobre intervenção nas eleições de 2016 são infundadas. Quanto à interferência ou não, a sugestão é simplesmente ler o relatório Miller. Nós lemos, não há condúio. Os serviços de inteligência americanos acusam a Rússia de ter interferido na eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos. A reunião também serviu para tratar de outros assuntos, como a Coreia do Norte e a questão na Síria. Na Síria, estamos comprometidos em trabalhar através da Resolução 2254 do Conselho de Segurança e achar uma solução política para a crise. Acho que concordamos que não há solução militar e queremos assegurar que a Síria nunca mais vire um porto seguro para o Estado Islâmico ou outros grupos terroristas. O mesmo vale para o Afeganistão e falamos sobre a cooperação que tivemos nos problemas no país. Depois da reunião, Lavrov deixou o Departamento de Estado rumo à Casa Branca para atender a um convite de Donald Trump, que, de acordo com o protocolo tradicional, raramente recebe um chanceler. O presidente já havia encontrado o ministro russo em maio de 2017, quando o jornal da Washington Post informou que Trump teria compartilhado informações confidenciais. Moradores do arquipélago de Buangaville aprovaram, por ampla maioria, a independência do território. Atualmente, o grupo de ilhas faz parte de Papua Nova Guiné e 98% dos eleitores votaram a favor da independência total. Apesar dessa vitória esmagadora, Buangaville ainda deve aguardar o parlamento de Papua Nova Guiné ratificar o resultado, para que assim o território passe a ser considerado um país. Caso isso realmente aconteça, a população seria uma das menores do mundo, com 300 mil habitantes. A reportagem é da BBC. E depois de sofrer com as inundações, a cidade de Veneza, na Itália, conhecida no mundo todo pela arquitetura histórica, passa por mais um momento difícil. Isso porque, após ser tomada pela água, a região também sofre com os cancelamentos de reservas nos hotéis. Uma taxa de 45% de desistências já registrada por hoteleiros. Por ano, cerca de 25 milhões de pessoas viajam pela cidade e movimentam um montante de 3 bilhões de euros. Segundo o prefeito de Veneza, as inundações causaram estragos de 1 bilhão de euros. A notícia é da agência Reuters. México, Estados Unidos e Canadá assinaram um protocolo que modifica o Tratado Comercial da América do Norte. As negociações duraram dois anos e, para entrar em vigor, o texto definitivo precisa ser ratificado pelas legislaturas dos três países. O Tratado substitui o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que era conhecido como NAFTA, e estava em vigor desde 1994. Apesar do sucesso nas negociações, o Congresso americano não vai ratificar o novo acordo neste ano. A finlandesa Sanna Merrin, de 34 anos, se tornou a mais jovem chefe de governo do mundo. A ex-ministra dos transportes assumiu o comando de uma coalizão de cinco partidos, todos liderados por mulheres, quatro delas com menos de 35 anos. A nomeação de Merrin foi aprovada no parlamento por 99 votos a favor. Agentes da patrulha de fronteira dos Estados Unidos encontraram 11 chineses que tentavam entrar em território americano dentro de imóveis e eletrodomésticos transportados por um caminhão. Eles estavam na fronteira que liga San Diego, na Califórnia, a Tijuana, no México. Um americano de 42 anos que conduziu o caminhão foi preso e será processado por tráfico humano. E chegou a hora de fazer o nosso giro de câmeras pelo mundo. As imagens são do serviço de streaming EarthCam. Hoje a gente começa a nossa viagem indo para a vila de Port Jefferson, que fica na região de Nova York, nos Estados Unidos. Você vê imagens do Jane Garant Harbor Front Park. Agora são 10 horas e 11 minutos. A temperatura é de apenas 1 grau. A neve cobre a bela paisagem por lá. E agora nós vamos para a cidade de Moscou, capital da Rússia. Termômetros marcam 2 graus. Também muito frio por lá. Um pouco mais tarde na Rússia, já são 7 horas e 11 minutos da noite. Imagem feita um pouquinho mais cedo, enquanto ainda era dia. E para encerrar a nossa viagem pelo mundo, vamos para o Caribe. Você acompanha imagens da Praia de Aruba. Relógios marcam 11 horas e 11 minutos. Temperatura é de 27 graus. Meio de semana bastante agradável. Bem tranquilo, como a gente pode acompanhar. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 1991 compareceu diante do Tribunal Internacional de Justiça de Haia. Ela é julgada por abusos contra a minoria rohingya. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 1991 e antes ícone da democracia birmanesa escutou as acusações de Gâmbia em nome dos 57 estados-membros da Organização de Cooperação Islâmica para que Mianmar cesse o genocídio contra a minoria rohingya. Tudo que Gâmbia pede é que digam a Mianmar que pare estes assassinatos sem sentido, que detenha estes atos de barbárie e brutalidade que comoveram e continuam comovendo nossa consciência coletiva, para deter este genocídio do próprio povo. Desde agosto de 2017, cerca de 740 mil rohingyas se refugiaram em Bangladesh para fugir dos abusos do exército birmanês e das milícias budistas, em atos qualificados como genocídio por investigadores da ONU. As autoridades do país sustentam que os militares apenas reagem aos ataques da rebelião rohingya, mas que não há limpeza étnica nem genocídio. Milhares de pessoas foram às ruas de Mianmar em apoio a Aung San Suu Kyi, cuja imagem se deteriorou na comunidade internacional pelo apoio à cúpula de generais. Um relatório divulgado na Cúpula do Clima da ONU mostra que o nível de oxigênio nos oceanos tem caído nas últimas décadas, ameaçando várias espécies marinhas. O estudo é o maior já feito no mundo e concluiu que a concentração de oxigênio nos oceanos diminuiu em 2% na média global nos últimos 50 anos, resultado do aumento da temperatura no planeta. Em algumas regiões tropicais, essa redução foi mais drástica, cerca de 40%. Segundo os cientistas, essa mudança nos oceanos afeta principalmente espécies grandes, como atum e tubarões, além do impacto na economia. E a gente segue com mais um alerta climático. O derretimento da camada de gelo da Groenlândia está acontecendo muito mais rápido do que o esperado. Segundo os cientistas, o caso pode colocar milhões de pessoas em risco até o final do século. Cientistas divulgaram um estudo preocupante na revista Nature. O derretimento da camada de gelo da Groenlândia está acontecendo muito mais rápido do que o esperado. O fenômeno pode colocar milhões de pessoas em risco até o final do século. Com até 3 quilômetros de espessura em alguns lugares, a Groenlândia perdeu 3 trilhões e 800 bilhões de toneladas de gelo desde 1992. A quantidade é suficiente para adicionar 1,06 centímetro ao nível do mar. O estudo mostrou que a taxa de perda de gelo aumentou de uma média de 33 bilhões de toneladas por ano nos anos 90 para 254 bilhões de toneladas em apenas três décadas. Muitos cientistas temem que o aquecimento global impulsionado pelas emissões de gases do efeito estufa tenha empurrado as camadas de gelo até um ponto de não retorno. Isso geraria consequências potencialmente catastróficas para a humanidade. As árvores são um forte símbolo do Natal, mas na Guatemala a festa quase levou uma espécie nativa à extinção e a situação fez o governo se mobilizar. Esta é a pinabete, a árvore nativa da Guatemala. Membro da família das coníferas, o abeto guatemalteco está à beira da extinção devido ao corte ilegal para a celebração do Natal. Em uma das montanhas próximas da capital, um projeto de exploração controlada tenta proteger a espécie todo o fim de ano. José, proprietário da plantação, é fascinado pelas características da árvore. São realmente únicas no mundo. O cheiro é a principal característica, a cor também. Como todos os abetos, possuem esse tipo de tonalidade verde. Tem ainda essa coisa de a árvore ser exclusiva da Guatemala e propiciar um ambiente natalino às casas. O plantio de pinabetes começou há 12 anos em uma fazenda familiar e é parte de uma iniciativa do governo para conservar a espécie. A ideia é também gerar uma atividade econômica sustentável com as vendas das árvores plantadas para o Natal. O pinabete fica vulnerável já há muitos anos em dezembro por causa das árvores de Natal. O governo tem sistematicamente criado meios de proteção e promovido plantações voluntárias. O comércio ilegal dos galhos, parte onde ficam as sementes, interrompe a reprodução do abeto. O crescimento lento da espécie é mais um fator que ajuda no processo de extinção. A legislação guatemalteca prevê penas de 5 a 10 anos de prisão, além de multa em dinheiro para os delitos relacionados ao tráfico da árvore. E a seguir, você vai conhecer a coleção de quase 4 mil garrafas de uísques raros colocados a leilão na Escócia. Você vê agora imagens ao vivo da Times Square em Nova York. Faz muito frio em Nova York. Temperatura é de zero grau. Agora são 10 horas e 17 minutos. O Mundo Meio Dia volta já já. Só essa semana na Jacaúna. Poltrona reclinável 699. Sofá retrátil a partir de 990. Lustre de mil por 500. Cadeira a partir de 15 de 20. Sem entrada. Só essa semana. Jacaúna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Todo mundo adora novidade. E por isso que eu estou aqui para mostrar a vocês um produto incrível para quem quer cuidar da pele. A máscara New Face. É composta de argila medicinal e licopeno. Que promove o efeito rejuvenescedor na sua pele. Usando New Face a partir de 1 hora por dia. Você rapidamente sentirá os resultados. Ela suaviza manchas, rugas, pés de galinha. Melhora muito a elasticidade, firmeza e hidratação da sua pele. Cada máscara New Face pode ser usada até 60 vezes. É um produto patenteado e registrado pela Anvisa. Com teste de eficácia e dermatológico produzido pelos melhores laboratórios do país. Ligue peça sua. Eu indico porque é um produto muito eficaz. Eu estou usando todos os dias antes de dormir e estou amando o resultado. Está vendo como a minha pele está linda? Maravilhosa, esticadinha, macia. Está demais. Sabe o que eu usei? Máscara New Face. Então o que você está esperando? Ligue agora e peça a sua máscara New Face. Esse é o Bob's Tentador Frango. Olha que fofinho, fofinho. O pão é brioche. Monstrão, monstrão. É uma crocante. Sobrecoxa de frango empanada. Bob's Tentador Frango. Fofinho e monstrão. Bob's, o sabor dos encontros. Atenção. Liquid, apresse casa de Natal. É pra zerar todo o saldo de 2019. Tapete cheque. Vai show. Varejo, R$69,99 cada. Atacado, R$59,49 cada. Só R$59,49. Veste casa. Preço de atacado todo dia. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes. Ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS35. GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver atores com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. GS35 é uma novidade da Natural Brands. Pra você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias. Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS35 vai mudar a sua vida para melhor. Mas lembre-se, GS35 não é vendida em farmácias. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa. E com muito mais confiança. Natural Brands Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e recebe o dinheiro antecipado ou agendado. Acesse hotmilhas.com.br Faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em vender minhas milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br Só essa semana na Jacauna. Poltrona reclinável 699. Sofá retrato a partir de 990. Lustre de mil por 500. Cadeira a partir de 15 de 20. Sem entrada. Só essa semana. Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Muitas pessoas sofrem com dores nas articulações, diminuição da cartilagem, lesão articular e outras. Por isso a BR Vita apresenta o Ocel Max. Um produto à base de colágeno tipo 2 e vitaminas. Que vai auxiliar você a se livrar dessas dores horríveis. Portanto ligue agora para o fone do vídeo e peça já o seu Ocel Max. O colágeno tipo 2 presente no Ocel Max é o principal colágeno fibroso da cartilagem. Ele possui poder anti-inflamatório, antioxidante e regenerativo. Portanto ligue agora e garanta já o seu. Pensando em você que sofre com dores, a BR Vita lançou o Ocel Max Creme Balsâmico. Desenvolvido com ingredientes naturais, sua formulação é ideal para suavizar as dores nas articulações. E recomendado também para pessoas que sofrem com artrite, artrose e pancadas do dia a dia. Então além de poder tratar sua dor de dentro para fora, agora você pode ajudar tratando de fora para dentro. Não deixe para depois. Se livre dessas dores que lhe incomodam diariamente. Ligue para o fone do vídeo e peça já o kit Ocel Max. O frete é grátis para todo o Brasil. Ocel Max, sua vida sem dor. O fígado é a maior glândula do corpo humano e um dos mais importantes órgãos. Pois ele é responsável por estocar energia, eliminar toxinas produzidas ou ingeridas, sintetizar o colesterol e produzir proteínas nobres. Agora você já pensou se o fígado não estiver funcionando bem? O que pode acontecer contigo? Por isso a BR-Vita traz para você o FigadoZil. Um suplemento alimentar à base de metionina que vai auxiliar você a manter uma boa saúde do seu fígado. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu FigadoZil. Muitas vezes a gente exagera na comida, na bebida e depois fica passando mal o dia todo. Então não deixe para depois. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o seu FigadoZil em sua casa. Pois esse produto você não encontra em farmácias. Milhares de pessoas fazem exames de rotina e ficam sabendo que estão com gordura no fígado. FigadoZil auxilia no tratamento para eliminar esse problema e deixar você com uma vida muito mais saudável. Cuide bem da sua saúde com FigadoZil. Você viu aqui no Mundo Meio Dia a imagem de um homem que se distraiu com o celular e acabou caindo nos trilhos do metrô na Argentina. E essa desatenção pode ser mais perigosa do que se imagina. Especialistas dizem que é preciso ter álcool autocontrole para evitar a dependência e os acidentes. Com uma bota ortopédica o homem já tem dificuldade para caminhar na plataforma do metrô na Argentina. Mas o celular foi o problema. Distraído com a tela, nem percebeu que estava indo direto para os trilhos. Ele conseguiu se levantar antes que o trem se aproximasse. Pegou o telefone caído e recebeu ajuda. Numa cidade da Coreia do Sul, o pedestre, de olho no celular, não vê que um carro se aproxima e é atropelado. Este outro atravessa com segurança na faixa, mas dá de cabeça no poste. E na China, essa mulher não tira os olhos da tela e acaba dentro da fonte deste shopping. Mas nós brasileiros não estamos livres dessa mania perigosa. Nem precisa procurar muito para flagrar os distraídos. Com o celular nas mãos dá para ver as horas, além de checar as mensagens, tem um marquise de trabalho. E antes de sair, só uma passadinha nas redes sociais, cheias de novidade. Foi tudo muito rapidinho. Mas a repetição desse hábito, várias vezes ao dia, todos os dias, torna o celular uma fonte quase inesgotável de entretenimento. E naturalmente, acabamos nem nos dando conta de tudo o que acontece à nossa volta. O psicólogo explica que temos uma tendência a dar atenção ao que nos distrai. A mente humana, ela lida muito mal com o tédio. Tudo aquilo que não nos estimula, não cria algum grau de atenção, de estimulação, rapidamente tende a se tornar entediante. E as distrações geram cada vez mais situações inusitadas. Eu vi hoje o moço subir na escada rolante e ela não estava funcionando. Ele tropeçou porque ele estava no celular. Essa cidade criou um projeto para prevenir acidentes na Coreia do Sul, que é o país com maior taxa de celulares. 94% da população tem um aparelho. As faixas de pedestre ganharam luzes piscantes para atrair a atenção de quem está focado na tela. E o celular mostra um aviso quando o usuário se aproxima da rua. A saída tecnológica é inovadora, mas o método mais eficiente ainda é o autocontrole, diz o especialista. Já que vivemos sem nos dar conta numa era de dependência tecnológica. Por exemplo, mais do que duas ou três horas de uso de tecnologia por dia, já começa, segundo alguns especialistas, a abrir a possibilidade do desenvolvimento de uma depressão. Uma casa de leilões da Escócia vai ser a responsável por negociar quase 4 mil garrafas e whiskeys raros. A coleção pertencia a um americano que morreu em 2014. Entre os itens, tem que bater o recorde de garrafa mais cara já vendida. A coleção perfeita. É assim que uma empresa de leilões da Escócia qualifica as mais de 3 mil e 900 garrafas de whiskeys raros que foram adquiridas por um americano. O leilão vai acontecer online, no primeiro semestre de 2020. Primeiro entre os dias 7 e 17 de fevereiro e depois de 10 a 20 de abril. Richard Gooding morreu em 2014, mas antes construiu uma coleção invejável. Ele viajava para vários países como Escócia, Irlanda, Japão e Estados Unidos atrás de garrafas especiais. Alguns dos itens foram avaliados em mais de 1 milhão de libras. Uma das garrafas tem um recorde de ser a mais cara já vendida, 1 milhão e 700 mil euros. E pode ser um excelente presente de Natal. E essa edição do Mundo Meio Dia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quase todo mundo se lembra de um professor que fez a diferença nos tempos de estudante. O RN Series de hoje homenageia professores que usam o poder da educação para transformar vidas. Na primeira reportagem, vamos ver o reencontro emocionante entre alunos e professora, 40 anos depois. Na escola, a mesma pose e quase a mesma foto. No cantinho da imagem, uma professora inesquecível, que até hoje mexe com as emoções dos antigos alunos. A diferença entre uma foto e outra é de 40 anos. O maior presente foi esse encontro. Nós acompanhamos o retorno de Lenice ao colégio onde ela pisou pela primeira vez no fim dos anos 60. Nossa, eu fico muito emocionada de pisar aqui de novo, né? Fiz o concurso em 69. O primeiro concurso que teve do ensino municipal. Participei, entrei e escolhi essa escola. Era muito bem cotada. Todo mundo queria entrar aqui. Nesta escola pública na Zona Norte de São Paulo, ela foi professora de ensino fundamental, deu aula de português e depois virou assistente da direção. Será que é parecido com a época da senhora aqui? Está um pouquinho diferente. É? É. Aqui no fundo é a parte da escola infantil, né? Era uma parte que se chamava ensino vocacional. É um agradável reencontro com a memória e ela nem sabe da surpresa que ainda virá. A senhora anda por aqui, lembra da criançada correndo, brincando? Lembro tudo, até o barulhinho, parece que eu estou ouvindo. Barulhinho das vozes. E pensar que Lenice nem sonhava em ser professora. Foi a mãe quem decidiu tudo. Olha, como ela adivinha, viu? Porque eu amo. Quando atuava na diretoria, era nesse balcão que recebia as crianças que precisavam de orientação. Os alunos que vinham conversar com a gente, vinham aqui primeiro. Seguimos para a sala dos professores. Lenice encontra uma ex-aluna que agora também exerce a função de mestra. Ela era brava, não? Era. Mas em vez de ser vista como a chata que dava broncas, a lembrança que ficou foi de cuidado e carinho. Gente, eu fico muito feliz, viu? Porque assim, eu se pudesse, acho que eu ia voltar aqui e ia começar a dar broncasão. Vai voltar. E já que ela está com saudades, aproveitamos para levá-la pelo corredor que Lenice conhece tão bem. Hoje é sábado, a escola está vazia, mas parece que há movimento numa das classes. Vamos dar uma entrada aqui? Parece que vai ter uma presença aqui importante. Gente, o que é isso? É um monte de gente aqui nessa sala. Gente, aqui é uma sala de aula mesmo? Pode entrar, viu? Ou uma reunião de professores? Bom dia. Bom dia, senhora! O que é isso, gente? Aprendido! Que coisa mais maravilhosa! Viramos testemunhas desse encontro que os ex-alunos tramaram pela internet. O curioso, parece que a turma ali nas carteiras está mais emocionada do que a professora, que não esqueceu antigos hábitos. Anderson Delfino de Paiva, Cristina Braga Nascimento, Daniel Penedo de Souza, Doris Andrade. Faltou. Faltou. Ei, menina! Eu já falei que não é para faltar. Alguns aqui foram alunos da Lenice quando tinham oito, nove anos de idade e levaram muita coisa que aprenderam com ela para o resto da vida. Professora, posso falar? Toda vez que eu ia ensinar aos meus filhos, até a turma acionada, querendo até chorar, eu lembrava muito da senhora. Cada vez que eu sentava e pegava o caderno, eu lembrava quando a senhora ia de carteira em carteira ensinar para a gente. Ela está bem igualzinha, não está diferente. Será que ela acha a mesma coisa de você? Acho que não. Essa turma aqui certamente teve vários professores brilhantes, dedicados, amorosos. Mas o que será que fez a Lenice ser inesquecível? Ela não fazia questão de ser a mais boazinha, temperava exigência e cuidado em doses que só um mestre de verdade sabe equilibrar. Deu certo, deu certo porque ele sabe que precisa das regras, mas que você é humano, você enxerga o lado dele. A Lenice não teve filhos biológicos. Mas quantos filhos e filhas ela deixou por aí? A gente lembra da pessoa, do professor, e aquele nunca mais a gente esquece. Porque era o comportamento do professor com a gente que faz a gente não esquecer dele. Está tudo bom, mas... Ai, que felicidade. Que felicidade. Hora do intervalo. Alguns, com os passos mais lentos do que naquela época, voltam ao velho pátio da escola. A homenagem continua. E agora a gente entende por que a turma fez questão de repetir a foto tanto tempo depois. Para garantir a igualdade e a inclusão na sala de aula, uma professora de São Paulo decidiu fazer um trabalho fora da escola. Ela visita a casa e conhece a família de cada um dos alunos. A professora, que pouco tempo atrás era faxineira, mudou o próprio destino e transformou a realidade de vários estudantes, em especial de um garoto. Quando esta escola foi construída no Jaraguá, zona oeste de São Paulo, Maria de Fátima era a dona de casa. Acompanhei a obra desde o início, né? Então a gente vinha visitar, marido, filhos pequenos, ver a piscina nossa, né? A piscina chamava uma atenção. Foi então que ela decidiu trabalhar ali. Como só tinha o ensino médio, disputou uma vaga de faxineira. Eu estava tão feliz no dia 4 de setembro de 2003, quando eu entrei para esse portão, não só eu, mas 62 pessoas com o mesmo uniforme novinho, de botas brancas, carregando na mão balde, vassoura e rodo, que era o nosso equipamento de trabalho. E eu não tinha ideia do que ia acontecer comigo depois. Limpando os corredores, tirando o lixo das salas, ela passou a observar. Dizia para mim mesma, nossa, se eu fosse professora, acho que eu faria igual aquela professora ali. Outras, eu dizia, nossa, se eu fosse professora, eu jamais faria isso. Até que eu, por que eu não sou professora? Fátima decidiu fazer faculdade de pedagogia. Oito meses depois, voltou à mesma escola como professora estagiária. A primeira tarefa na nova função foi cuidar de um menino autista. Mas a missão mais desafiadora veio anos depois, com o menino que aparece com ela nesta foto. A avó, que criou o adolescente depois que a mãe foi morar na Europa, admite que Guilherme não era fácil. Ele era muito revoltado, ele ia para cima de nós, era difícil de lidar com ele. Isso com que idade a senhora está falando? Olha, eu desde pequeno, viu? Eu não parava aqui. Hoje, morando na Bélgica, ele admite que era o terror da escola. Era uma cabeça que o mundo era só meu, eu podia fazer o que eu quisesse, que não ia dar em nada. Eu fazia o que eu quisesse e quis se dar nos outros, pensava só em mim. Eu era assim, mas agora não. Agora eu mudei. Foi nesta escola de Caieiras, região metropolitana de São Paulo, que Fátima encontrou Guilherme pela primeira vez. Em 2013, ela foi substituir uma professora que tinha acabado de falecer. Colegas criticavam a presença de Guilherme na classe por causa do mau comportamento. O garoto, então, com 9 anos, se afastou da escola por alguns dias. Para receber o de volta, Fátima fez uma dinâmica com os colegas do menino. A professora foi buscar Guilherme no pátio. Eu lembro que eu encostei meu dedo no peito dele e perguntei, você quer ser amado? Ele regalou um olho, um olho preto de jabuticaba, que aqueles olhos, eu me apaixonei logo naquele instante, porque eu não acreditava que aquele menino poderia ser aquele da capivada, da ficha, tão suja. Eu falei assim, então eu tenho muito amor por te dar. E aí a gente entrou e foi aquela festa, meio que falsa, mas foi. O primeiro encontro deu resultado. Na ocasião, segundo a avó, Fátima fez uma descoberta importante. Ela percebeu que o problema do Guilherme era a distância da mãe. Não tinha mãe, não tinha pai, nada, então... O Guilherme deixou um registro escrito sobre o dia em que a professora foi na casa dele. Diz assim, quando a professora entrou na minha casa, eu parecia um bobão, porque eu estava muito feliz. Afinal, a professora estava na minha casa. E também senti que a professora estava muito ansiosa, porque a minha casa foi a primeira que ela visitou. Aprendi que a vida é difícil, mas encontramos pessoas que nos ajudam a crescer. Professora e aluno se tornaram melhores amigos. Eu amo muito ela, ela mudou muito a minha vida. Se não fosse por ela, eu acho que eu seria uma outra pessoa. Agora eu acabei de buscar meu irmão, olha ele aqui, ó. Hoje, com 14 anos de idade, Guilherme vive com a mãe, o padrasto e os irmãos em Bruxelas. Na Bélgica, é outra pessoa. Mano, muito grande minha escola, acabei de sair daqui. Vejam só as notas do boletim mais recente de Guilherme. A ideia da professora de visitar a casa de alunos se tornou um projeto pedagógico, que ela já apresentou em congressos em Cuba, Portugal e na Espanha. Você conhecendo a família, você tem detalhes, riquezas de detalhes, que faz com que você entenda muitas vezes. Não justifica, mas entenda certos comportamentos, certas dificuldades no aprendizado. Hoje, Fátima trabalha com crianças especiais na prefeitura de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Fátima retornou conosco à escola em que a vida dela e a de Guilherme mudaram. Senta aqui, professor. À distância, a homenagem do aluno. Estou passando aqui para agradecer a professora Fátima, essa mulher que mudou a minha vida. Só tenho a agradecer a ela por tudo que a senhora já fez por mim. E se um dia a senhora puder vir aqui em casa, serrar a boia igual a senhora fala, vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Fez ser quem eu sou hoje. Um beijo, professora. Te amo muito, tá? Eu também, professora. Até a próxima. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe muito. Muito obrigado mesmo. Te amo muito. Até a próxima, Prô. Te amo. Te amo. Ai, que lindo. Ele mudou a minha vida. Ai, Gui. Acabei de chorar aqui com o seu vídeo. Obrigada, viu? Obrigada. Olha, você tá chorando também, né? Você é mole e morreu. Depois da primeira surpresa, um reencontro entre as duas mulheres que impediram que a indisciplina arruinasse a vida de um adolescente. O creme foi melhorando e foi sentindo esse amor nosso, porque a gente tinha que cercar ele de muito amor, né? Foi assim? Foi. Amor. Amor por mulher. Foi? Foi. Foi difícil. Foi difícil, né? Ele é danado, né? Uma luta com ele. Mas aí apareceu a Fátima. A Fátima ajudou bastante, né, Fátima? Obrigada mesmo. Tá bom. No próximo bloco, vamos ver que apenas dois em cada cem adolescentes querem seguir a carreira de professor. Voltamos já. Tudo o que você quer saber, entretenimento, moda e beleza, cultura e viagens, saúde e comportamento, música e celebridade. Eu sou a Vera Viel, de segunda a sexta às 11 horas da noite. De segunda a sexta, às 11 horas da noite. Veja a cozinha desencordurante, remove a gordura sem esfrega-esfrega. Esse é o Bob's Tentador Carne. E olha como ele é fofinho. Esse pãozinho é tipo um briochizinho maciozinho. Ele é monstrão, porque tem muita carne e sabor. Bob's Tentador Carne. Fofinho e monstrão. Bob's, o sabor dos encontros. Sabe quando acontece aquele inconveniente com o nosso carro? Não acredito. Uma trinca no vidro, um ralado no para-choque, um amassado na porta, uma pequena batida. Pois é, na maioria das vezes não compensa utilizar o seu seguro, pois o valor do conserto fica menor do que a franquia, não é verdade? Por isso foi criado o Plano Alto. Com o Plano Alto, você resolve esses problemas rapidinho, em até duas horas, na sua casa, no seu escritório ou em uma loja Carglass. Somente uma empresa líder mundial em serviços automotivos, como a Carglass, poderia trazer essa solução. A partir de R$ 22,90 por mês, você tem direito a super martelinho, reparo rápido de lataria e troca o reparo de vidros. Ligue agora mesmo para 0800 704 4436. Não conseguiu anotar? Vou repetir. 0800 704 4436 e contrate agora mesmo. Plano Alto. Seu carro fica bem e você também. Aluguel Inteligente Esteco. Converta seu aluguel em patrimônio. O valor pago na locação vira crédito na compra do seu apartamento. Golden Sun. Várias opções de lazer, espaço fitness, pet place e segurança 24 horas. Essa blusa não tá super branquinha, né? Devem ter usado cloro. Topo o desafio Vênish? Topo. Vou piorar com batom. Vênish Crystal White tira manchas e deixa o branco até cinco tons mais branco. Super branca? Vênish. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS35. GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a dois com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. GS35 é uma novidade da Natural Brands para você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias. Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS35 vai mudar sua vida para melhor. Mas lembre-se, GS35 não é vendida em farmácias. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança. Natural Brands. Hoje em dia milhares de pessoas sofrem com os problemas como artrite, artrose, lesão articular, lesão da cartilagem e dores nas articulações. Isso muitas vezes é resultado de esforço demasiado ou efeito colateral do amadurecimento. Mas não se preocupe, pois a BR Vita trouxe para você o Ocel Max, um suplemento vitamínico à base de colágeno tipo 2, que vai ajudar você a acabar com essas dores tão indesejadas e incômodas. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu Ocel Max. O colágeno tipo 2 que está presente no Ocel Max é a última descoberta da ciência de produtos para articulações. Ele ajuda seu organismo a reconstruir e a manter a cartilagem, melhora a mobilidade e a flexibilidade das articulações, diminui a dor de artrite, artrose e a inflamação das articulações. Ocel Max não é encontrado em farmácias, somente pelo telefone. Portanto, compre agora seu Ocel Max pelo telefone do vídeo. Pague no cartão e tenha um desconto especial. Ocel Max lubrifica, hidrata e mantém a saúde das articulações e cartilagem. Por isso, com Ocel Max você vai dizer adeus às dores. Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo com maior nível de estresse na população? A ansiedade e o estresse é um alarme, que alguma coisa está errada em seu organismo. Natural Relax é um calmante natural sem contraindicação que ajuda a controlar o estresse e a repor os níveis de vitaminas e minerais do organismo. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu Natural Relax. O estresse é a principal causa de insônia, depressão, síndrome do pânico, problemas do coração, envelhecimento precoce, doenças da pele, entre outras. Ligue já e compre seu Natural Relax. Especialistas recomendam a ingestão regular de magnésio e vitaminas do complexo B para amenizar a tensão muscular, irritabilidade, alteração de humor e promover o equilíbrio emocional. Natural Relax contém tudo isso. Portanto, ligue para o telefone do vídeo e compre agora mesmo seu Natural Relax. Você não vai encontrar este produto em farmácias, somente aqui. Pague no cartão de crédito e tenha um desconto especial. Natural Relax. Possui todos os ingredientes necessários para uma vida sem estresse. Hoje no Brasil, apenas dois em cada 100 adolescentes querem seguir a carreira de professor. A falta de inspiração é um dos motivos do desinteresse. Nessa reportagem, você vai conhecer uma professora que mexe com as emoções dos alunos. Em vez da sala de aula, ela escolheu a quadra para fazer a diferença. Ela desaparece no meio dos alunos. Com 1,48m de altura, é mais baixinha que muitos deles. Mas se faz ouvir. Você vai entrar no meio, atrás. Você, aqui ó, na frente da saída. Uma treinadora que não dá mole para ninguém. Quem é que estava sacando? Era ele. Vai, 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 vai. Toque, toque. Exigente, respeitada, admirada. Ana Cristina é uma professora que faz toda a diferença. Ela leciona na escola estadual Irmã Chalita, no Grajaú, bairro carente da Zona Sul de São Paulo. Aqui, faz da aula de educação física a preferida dos alunos. Errou, não tem problema. Crianças, para trás, por favor. Lindinhos, fofos, gracinhas. Tira para aí, para aí. Ana Cristina tem faro. Enxerga aptidões que nem os próprios estudantes são capazes de ver. Muitos, hoje, jogam em clubes, graças ao incentivo da professora. Sempre fui alto. Então, ela ficava, não, você tem que jogar. Você tem que ir ou não. Não quero. Meu pai não deixa, até inventava. Não, meu pai não deixa. Meu pai é chato, não vai deixar eu jogar. Só que aí, eu falei, tá bom. Então, para de encher meu saco, vou começar a treinar. Ela tem mesmo essa fama de pegar no pé. Quando cisma, vai até o fim. Ou até o começo. A peneira. Giovana é um exemplo. Passou no teste de um clube tradicional de São Paulo e ainda conseguiu uma bolsa num colégio particular. por causa do vôleibol. Às vezes, não tinha vontade de treinar. E ela insistia, insistia. E se eu tiver um futuro, tudo isso vai ser graças a ela. Eu gosto dessa garotada. Eu acho que eles têm potencial. Né? Não. De repente, tem um bom ser. Jogadores profissionais. Mas vão ser grandes pessoas, grandes profissionais. Né? Vão ser pais maravilhosos. Ana Cristina corre atrás. Inscreve os alunos em tudo quanto é campeonato. Nada de ficar fazendo com a torcida. Esquece a torcida. Você tá aqui. No campeonato, ela não é Ana, a professora de educação física. É Ana Cristina, a técnica de vôleibol. Garra. Tá? É mesmo lugar. O torneio é de Pré-Mirim entre escolas. Mas a emoção... É de jogo de seleção. Esse braço aqui que não sobe. Você faz assim, a bola não sobe. Você tinha que falar, eu assumo o jogo, fiado. Vamos lá. A partida dos meninos vale título. Pegou! A disputa é apertada. Vai para o sete desempate. Vamos com calma. Calma. Manchete! Acabou. Você quase entra na quadra com eles. É, quase morro no coração mesmo. Pré-Mirim é assim mesmo. Pré-Mirim é emoção toda hora. Não tem descanso. Agora você está ganhando, de repente, o pessoal esquece, olha para o lado, vê outros jogos, esquece do jogo. Aí tem que fazer voltar para o jogo. O puxão de orelha. O puxão de orelha se justifica quando a medalha é de ouro. E aí, vai chorar? Não vai chorar? Não vai chorar? Por que você não vai chorar? Você é homem, também chora, filho. Ela é incrível, educa muito nós. Mas, às vezes, às vezes, ela fala coisa com nós, mas é para o nosso bem. Os meninos sabem disso, não só pelo que a Ana fala, mas também pelo que faz. A professora não se limita a ensinar o voleibol. Ela chegou a promover uma rifa no bairro para as meninas que foram disputar o campeonato estadual. O dinheiro era para que as alunas pudessem aproveitar um pouco a viagem ao litoral paulista. Elas não só curtiram, como trouxeram o título de melhor time da capital e quinto no estadual. Se o professor não estiver ali, mostrando que a gente é capaz também, eu acho que a gente ficaria onde a gente está. Ele mostra outra parte da vida também. Mostra, abre o leque de possibilidades. Menina de família humilde, ela lutou para se formar no colégio e depois conseguir o diploma da universidade. A Ana Cristina, que inspira tantos alunos, um dia também já foi inspirada por outra professora. A professora Sheila começou a dar aula diferente. E ela explicava tudo, por que eu estava correndo, por que eu estava fazendo aquele exercício. A gente achou a professora Sheila, e ela está vindo aí para ir encontrar a aluna e seguir os passos dela. Meu Deus! Eita, fui lembrar de mim aqui, mamãe! Pessoa tatuadinha! Meus parabéns, viu? Salva de palmas para ela! Uh! 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 Agora, vocês estão ainda ligados no que a professora Aninha, Aninha, né, para mim? Que a professora Aninha tem para ensinar para vocês. Que com certeza vocês vão aprender muita coisa importante para a vida de vocês. Né? A solidariedade, a cooperação, a dedicação, a amizade. A menina, que não gostava das aulas de educação física, encontrou em Sheila mais que uma professora, uma mentora. E por meio dela, descobriu sua vocação. Ana Cristina ainda teve aulas com Sheila mais tarde, na faculdade. O mais importante é você mostrar que tem alguém que se interessa por você, não é? Não é? Eu acho que você está sendo importante para os seus alunos porque você mostra que você se interessa por eles. Não é? Você respeita a pessoa que eles são, não é? Porque eu aprendi, né? Pegou uma pessoa que fez isso por mim. Então, eu estou retribuindo isso para eles. Ana retribui com dedicação, dentro, fora de quadra, com lições que os alunos levam para a vida toda. Quantos aí vão querer ser professores de educação física? Querem. Aê! Muito obrigado, gente. O RN Séries fica por aqui. Eu espero você amanhã com mais reportagens especiais. Até lá. Olá, começa agora mais uma edição do Boletim do Jornal da Record com as principais informações do Brasil e do mundo. A polícia baiana investiga uma denúncia de racismo contra um estudante da Universidade Federal do Recôncavo, a 120 quilômetros de Salvador. Professores e alguns alunos prestaram queixa contra um estudante de ciências sociais. Ele é acusado de se negar a receber uma avaliação das mãos de uma professora negra. Aos gritos de racista, o estudante foi obrigado a deixar a sala depois da confusão. Segundo os colegas dele, não foi a primeira vez. Em depoimento, o suspeito disse que tudo não passou de um mal entendido e que não conseguiu se explicar. Em nota, a universidade manifestou repúdio às atitudes ofensivas do aluno e disse que está tomando as medidas cabíveis. Agora, um flagrante do transporte irregular e perigoso pelas estradas do Pará. Passageiros e cargas disputam o mesmo espaço na carroceria dos caminhões, os chamados pau-de-arara. Viagem arriscada que coloca em risco a vida de muita gente todos os dias. A praça mais parece uma rodoviária clandestina. São várias caminhonetes e caminhões adaptados. Esse aqui é o famoso pau-de-arara. Não tem ônibus, lá não tem estrada. A carroceria de alguns caminhões não tem estrutura alguma, mas saem mesmo assim. Já este está com os pneus bem gastos. Olha a condição desse pneu, completamente careca. Estamos bem no meio do Centro Comercial de Altamira, a principal cidade da região sudoeste do Pará. Ele leva cimento, ele leva a telha, ele leva arranjo de casa, ele leva tudo. Tem vez que está cheio, vem sim. E aí? E aí, arranque. Reparem nesta imagem. O caminhão é carregado com várias telhas e sacos de cimento. Quanta telha tem aí? Muitas telhas e um saco. Segundo os comerciantes da área, o movimento é intenso durante todo o dia. Os trais, porco, galinha e cacau. Não vejo que estava ali. São tantos na região que é comum encontrar filas desses caminhões clandestinos nas balsas que atravessam o rio Xingu. Olha só, impressionante a quantidade de coisa que tem aqui junto com os passageiros. E eles vão assim, com as pernas erguidas, se acomodando como podem. Seguimos atrás para ver como é feita a viagem. Esse trecho da estrada não é dos melhores. São buracos e pontes de madeira. O caminhão passa por tudo e segue o trajeto. Olha a velocidade que ele passou. A ponte de madeira toda danificada. Simplesmente quase não parou. Acelerou e foi embora. São várias paradas ao longo do caminho. Segundo os moradores, o pau de arara existe porque não tem outro meio de transporte até a cidade. São mais de 50 quilômetros viajando desse jeito. É uma viagem arriscada, cansativa e perigosa. Mas é a única forma que existe para ir daqui até o centro, mais próximo. A viagem não pode parar. As condições ficam piores. Mesmo assim, a velocidade parece não diminuir. Apesar dos riscos, das péssimas condições e da ilegalidade, o serviço ainda é cobrado. Quanto é a passagem? A passagem é 20. 20 reais. E é seguro? Não. Graças a Deus que sim. Então não tem cinto, não tem nada? Não. Entendi. Não tem não. De janeiro a outubro, 1.450 paus de arara foram multados em estradas de todo o Brasil. 10% a mais que no ano passado. É uma infração gravíssima, podendo o carro ser apreendido. Mas, pelo visto, o serviço está longe de acabar. Perigoso é, porque a gente sabe que viajar em cima de uma carroceria dessas aí. Ainda mais numa estrada ruim que nem tem aí para dentro. E agora no inverno, perigoso. É, o pessoal se sujeita, né? Daqui a pouco a gente volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Até já. Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. Acompanhe as edições diárias do Hora News durante a nossa programação. Fique bem informado na Record News com as principais notícias do Brasil e do mundo. Aqui, a informação não para. Você tem milhas? E um dinheiro extra. Acesse hotmilhas.com.br Catira, Invernada, Polca e Axé. Em cada região do país, um ritmo diferente virou tradição nas danças folclóricas. E você vai conhecer cada uma dessas danças na primeira reportagem de hoje. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a música recebeu influência direta do país vizinho, o Paraguai. Essa é a polca paraguaia, cantada e tocada por quem tem a missão de manter viva a tradição da Guarânia. Aqui, para molhar a garganta, um bom tereré não pode faltar. É a bebida típica da região, que mistura erva mate e água gelada. Irving, que é filho de indígena com o paraguaio, canta as origens da família. Embora a gente faça outros estilos, igual bolero, música mexicana, rancheiro, o próprio sertanejo raiz, mas eu tento sempre manter a polca, a guarânia e o chamamé no topo, no topo das minhas apresentações. A polca paraguaia é a raiz da música sertaneja no Brasil. Aqui em Mato Grosso do Sul, o ritmo atravessou a fronteira e embala festas e encontros, sempre com muita alegria. Difícil não se contagiar com o embalo e o sorriso no rosto de quem dança a tradicional polca paraguaia. A gente vai se contagiando um ao outro, a música, o tereré, a gente toma junto, isso tudo, o suba paraguaia, a culinária junto, então a gente vai, isso vai aumentando cada vez mais a nossa alegria. A música é pluralidade e é nas rodas de viola, rasqueado e chamamé que o ritmo se comunica com a emoção, o bom humor e um jeito leve e divertido de levar a vida. É na batida das mãos e na cadência dos pés que a catira ganha a vida. A dança ressalta o estilo caipira de algumas regiões brasileiras e é bastante presente no interior de São Paulo. Para alguns, ela é bem mais que um estilo de vida. A catira é a minha vida, cara. Nasci, sou filho de catireiro, estou junto com catireiros, é a minha vida. Se está no sangue, jamais mudará. De acordo com os livros de história, a catira, ou catereté, como também é conhecida, existe desde o período colonial do Brasil. Passada de geração em geração, talvez esteja no momento mais difícil de se manter viva e não cair no esquecimento. O restou essa meia dúzia que tem aí, né? Que a gente ainda vai procurar para poder continuar, dar continuidade para não deixar que acabe isso daí, né? A dança é conduzida pelas batidas das mãos e dos pés dos catireiros, mas o ritmo que embala os passos da catira é a velha e boa moda de viola. Na cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo, um grupo de catira mantém essa tradição sertaneja viva há mais de 60 anos. Os caçulas da catira, fundado pelo Toninho, hoje com 83 anos, recebeu esse nome porque ele, os irmãos e os primos, ainda eram crianças quando começaram a dançar. Desde pequeno, porque meu pai era violeiro, era catireiro, então isso aí já vem do sangue, né? Já vem de família meus tios, tudo era um catireiro. Então, daí já fui pegando o gosto da coisa, né? Eu já dei mocinho, eu já fazia parte de catira dos adultos, já. Nas apresentações, o tablado de madeira e as botas são fundamentais para tirar o som característico da dança. Gosto de estar sempre no meio deles, contando piada, fazendo eles rirem, então eu não posso faltar, mas eles também não podem faltar ao meu lado. Mas, pelo menos por aqui, se depender dos caçulas, a catira terá longa vida e vai influenciar outras tantas gerações. E tem um filho também pequeno, de 4 anos, que já está começando a dar uns passos também, então vai entrar no ritmo também. E a gente vai tentando para não acabar, né? No Rio Grande do Sul, as danças regionais são praticadas diariamente nos CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas. Estes galpões reúnem amantes da cultura gaúcha. A paixão pelo tradicionalismo é despertada ainda na infância. Sabe por que eu gosto? É por causa que o CTG me faz me divertir, alegre. Por isso que eu estou aqui dançando hoje. Tem que ensaiar muito? Muito. E é difícil? Muito. Mas é legal? É, muito. Então vale a pena? Sim. Os dançarinos fazem parte dos grupos de dança conhecidos como Invernadas. Nestes, são cerca de 250 integrantes. Os líderes dos grupos são chamados de posteiros. Eles são os responsáveis por darem início e comandarem a dança. Musical! É a dança do tatu! Volta no meio! Para, se foi! Nos ensaios e apresentações, é indispensável a pilcha, a vestimenta típica. No caso das mulheres, o vestido de prenda. Algumas ainda a complementam com um acessório no cabelo. Para os homens, o traje é o tradicional dos peões. Bom baixa, este tipo de calça mais soltinha nas pernas, cinto, camisa, colete, lenço e, é claro, as botas. Participar de um grupo de danças como este exige muita dedicação e disciplina. Muitas vezes é preciso abrir mão de compromissos e da vida social. É que a rotina de treinos é intensa. Mas para eles, isso não é um problema. Pelo contrário, todo o esforço vale a pena para manter viva a tradição. Gente, agora eu tenho uma dica bem legal para vocês. Eu vou falar da Hot Milhas. Sabe as milhas que você acumula com o cartão de crédito? Lá na Hot Milhas, você pode vendê-las de um jeito rápido, seguro e fácil. Dá só uma olhada. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e recebe o dinheiro antecipado ou agendado. Acesse hotmilhas.com.br, faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em vender minhas milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantiu um dinheiro extra? É isso aí, pessoal. Na Hot Milhas eu confio e você também pode confiar. Então agora você já sabe, né? Acumulou milhas? Vende lá no hotmilhas.com.br e garanta uma graninha extra. Hotmilhas.com.br. Venda suas milhas hoje mesmo. Quer vender suas milhas e garantiu um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br. E chegou o momento da gente conferir os destaques do último episódio da Fazenda. Feões, amanhã, dia 8 do 12, é o Dia da Família. E o Extra, uma marca que valoriza todos os tipos de família, quer promover a reunião familiar no domingo. E para vocês, sinalistas que estão com saudade da família, o Extra preparou uma surpresa especial no Mirante. Podem se dirigir para lá agora mesmo. Olha lá, é cartinha. Cartinha. Dia da Família no APP Clube Extra. Olha aí, eu tô chorando. Nossa, e é comprida. É a letra de quem? A letra da Fran. Meu amor, estamos transbordando de tanto orgulho de você. Falta pouco agora. Parabéns pelos 37 anos. Pelos nossos quatro anos de casado. A distância só nos deixou mais fortes, mais unidos. Eu te amo demais, minha vida. Agora a sua mãe que vai mandar um recadinho especial. Estou agradecida a Deus pelo homem que eu criei, da pessoa. Pelo homem que se tornou, que eu criei, da pessoa que se tornou. Em sua tatuagem diz, Graças, Madre. Porém, hoje é meu dia de dizer graças... Por ser quem tu és. Nós chamamos com todo amor a sua família. Coração, é imensurável o amor que sinto por você. Me orgulho em ser sua mãe. Porque você é uma filha maravilhosa, forte, corajosa e guerreira. Que acredita no melhor do ser humano. Observa o quanto minha menina amadureceu e transformou. E transformou-se em uma linda mulher de um sorriso encantador e apaixonante. Quero muito que saiba o orgulho que todos nós sentimos de você. Beijos, amor da minha vida. Te amo muito, saudades, coração. Minha irmã, estou orgulhosa de você. Olha só pra onde você chegou. Estar aí não é por acaso. Muitas coisas estão por vir. Você me ensinou a agradecer antes de dormir. Em todos os dias estou agradecida pela sua vida. Pelo homem que você é e por seu caráter. Seus princípios. Tenho tanta orgulha. O pai está orgulhando. O mercado da nossa mãe. Filho, a saudade é tão grande que chega a doer o peito. Pai, fique firme. Saudades demais, chamam muito. Vê você feliz nos faz feliz também, bebelito. Sua mãe está muito bem sentindo a sua falta que você faz. Seus filhos de quatro patas mentam sua filha. Cada dia mais fofuchos. Quando eles ouvem a sua voz, quando eles ouvem a sua voz, eles saem correndo pela cara. Te quero, hein? Continue agarrando na sua fé. E não solte de forma alguma. Por aqui a saudade é enorme. Mas aguentamos esperar mais um pouquinho, viu? Logo estaremos juntos. Nós te amamos muito e você nunca estará sozinho. Oi, filho. Como estão as coisas por aí? Como você está? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Sua voz, seus irmãos e eu, na luta diária da vida. E a saudade é perto. Trazinhos. Calma. Leia devagarzinho. Otávio, eu tenho o maior orgulho de você. E a sua avó e eu somos tão orgulhosas quanto as crianças. Mas orgulhosas da mulher que você tornou. Que mulher. da beleza física. Exclusivamente é o coração gigante e a cabeça boa. Aberta, consciente, correta, forte. É cabeça sempre unida. Siga seu caminho, seu coração, o brilho cada vez mais. Amamos você muito, 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 mamãe. É isso mesmo, né? A Artura, fi, nós vamos ficar petiscando aqui na piscina hoje. É, é um show quest. Obrigada, Extra, vocês arrasaram. Que linda, a gente ganhou um presente de Natal deles, ó. Olha, tá abrindo. Olha, que lindo. É um anseio de Natal. É Natal. Que lindo. Caraca. E abriu. Abriu. É Natal. Meu Deus, meu filho. Que lindo. Que lindo. É Natal. É Natal. Eu falei que é Natal. Eu também quero Natal. Acertei uma. Acertei uma. Falei que é Natal. Peões, em homenagem aos últimos dias do confinamento e aproveitando esse momento tão importante do ano, o Extra, uma marca que valoriza todos os encontros, preparou uma surpresa inesquecível para vocês. Assim, vocês podem antecipar a ceia e compartilhar todos os sentimentos do Natal aqui na Fazenda. E para uma mesa ainda mais completa, vocês também ganharão todas as seis opções de talheres importados da marca amanhã, o VKB, na nova campanha, meus selinhos de desconto do Extra. Boas festas e bom apetite. Boa noite! Tá chegando o Natal. E o Extra, parceiro que faz parte dos seus e dos nossos momentos, preparou uma surpresa irresistível e mágica para a nossa peonzada. Uma ceia completa de Natal. Caraca! Caraca, cara! Olha essas flores! Olha de frango! É? Olha, peru! Ai, que delícia, meu Deus! Eu quero fazer um Natal assim pra minha família! Ai, que felicidade, cara! Obrigado, gente, por essa ligação! Que lindo! Muito lindo! Cara, tô no Natal! Que delícia! Olha que delícia, cara! Que esse clima gostoso! Que energia mais gostosa! Uma bela cena, Natal! Uma bela cena! Cara, tá todo mundo lá fora vendo o Natal, né, mano? Agora que a gente se ligou! É, eu tô gravando! É mesmo! Agora que a gente vai comprar presente! Com presente, comercial, tudo! Cara, agora é um pulo! A gente tá... Eu nem tinha me tocado, bicho! Cara, que mesa linda! E pra quem tá em casa, aqui vai uma dica! Essa mesma ceia pode ser encomendada nas lojas extra até o meio-dia do dia 22 de dezembro! São pratos prontos e deliciosas sobremesas! Com toda essa praticidade, sobra tempo pra confraternizar com a família e os amigos! E olha como a fazendola tá em clima de Natal! Mandou bem! Caraca! Bom! Muito bom! O Extra proporcionou essa mesa farta com pratos deliciosos da rotisseria Extra! Além das novas sobremesas e panetones artesanais da padaria Extra! Cara, que panetones são esses? Bem-vindo à nova era! Deve ser delícia! Incrível! Não vou me incomodar de pegar uns tristes de novo! Deixa a gente ficar aqui uma hora que a gente contou! Eu mesma, eu tô feliz! Eu tô demais! Caraca! Olha a nova de Natal! Um! Dois! Três! O Brasil votou! E decidiu quem são os outros dois finalistas da Fazenda 11! E agora eu vou anunciar... O segundo finalista! Vou fazer o anúncio em ordem aleatória! Ou seja, não tem relação nenhuma com a quantidade de votos que cada um recebeu! Ok? Um dos dois peões que vai se juntar ao Diego na grande final da Fazenda 11! É você! Quem continua na disputa... Pelo prêmio de um milhão e meio de reais... É você... Ariane! Ai meu Deus! Parabéns! Parabéns! Boa sorte! Obrigada gente! Volta lá pra sede... Fala pro Diego que você tá na final com ele! Saúl! O Brasil decidiu! E o próximo... Próximo peão a se juntar ao Diego e a Ari... Na grande final da Fazenda 11... É você! Quem segue no jogo... Na busca pelo prêmio de um milhão e meio de reais... É você! Lucas! Quero adeus! Quero adeus! Meu Deus do céu! Parabéns! Obrigado, Brasil! Pai que susto que eu tomei, rapaz! Parece que ele me infartou aqui agora! Jesus! Grito solto! Lucas! Boa sorte! Vem cá! Parabéns! Boa sorte! Volta lá agora! Obrigado! Vai lá! Bem rapidinho, Lucas! Se junte ao Diego e a Ari... Rodrigão, vem aqui! Abraço duplo! Abraço duplo em vocês dois! Fica aqui do lado do Rodrigão! Rodrigão, o cara é de TV já, né? Já tá aqui organizando pra todo mundo poder ver vocês! Quero falar que, cara, vocês abrilhantaram muito a Fazenda! Como casal, como pessoas, como indivíduos! As coisas que vocês falaram, as conversas que vocês tiveram, sabe? Foi muito bonito ver a relação de vocês! Um casal real ali na Fazenda, sabe? Um reality que nem você falou, por exemplo, você não esperava nunca acontecer um romance num reality! Eu lembro você falando, você chegou com o coração fechado! Até mesmo quando você começou com a Fazenda, você falava, meu coração tá fechado e não sei o quê! E eu até no primeiro momento achei, acho que não vai rolar, na verdade! Mas... mas se rendeu, né? Se rendeu, não tem como, né? Como que eu falo, é um programa aqui, é muita loucura, é uma montanha-russa! E é um autoconhecimento que você tem com você mesmo, um confinamento que é inexplicável! Não tem como, é só vivendo isso mesmo que você... Aí, aos 40 anos, a gente já tinha fechado! Eu não quero me apaixonar mais! Eu quero curtir minha vida! Não, mas olha, eu... A gente nunca sabe, né? O dia de amanhã e não sabe como é a vida lá fora! Mas eu, como telespectador e meio pai de todos convivendo aqui... Poxa, eu torço muito por vocês! Obrigado! Que a intimidade que vocês tiveram aqui, que vocês criaram aqui, de parceria e de tudo, demoraria anos lá fora! Então, vocês já deram ali vários passos adiante! Então, ó... Eu torço muito por vocês! Eu queria agradecer muito também a vocês, a realização desse sonho! O Brasil todo que votou na gente, votou em mim, votou na sala! Obrigada, galera, que passou um tempinho aí votando! Vamos ver a volta do Lucas, ó! Aí a gente fala mais um pouquinho! O Lucas tá chegando, correndo ali! Ele vai entrar agora... Obrigado, Deus! Tá com a calça borrada! Moleque, caralho! Não acreditava que ia voltar um casal muito bom, hein? E o Zapping vai para um rápido intervalo e volta já! Não saia daí! Zapping! Oferecimento! Extra! Natal com família reunida e ofertas incríveis! Abovi Antitranspirantes! O melhor preço do Brasil! Veja Cozinha Desencordurante! Remove gordura sem esfrega-esfrega! Limpar com esse detergente vai ser difícil, hein? É, mas pior é na casa dos vizinhos cozinheiros! Não! Aqui tá tranquilo! Vai vendo! Veja que tem ação instantânea e remove até 100% da gordura! Veja Cozinha! Remove a gordura sem esfrega-esfrega! Atenção! Liquida Veste Casa de Natal! É pra zerar todo o saldo de 2019! Tapete cheque! Baixou! Varejo! 69,99 cada! Atacado! 59,49 cada! Só 59,49! Veste Casa! Preço de atacado todo dia! Com pequenos gestos você combate o mosquito da dengue! SBP tem fórmula à base d'água, eficiente contra os insetos e protege a sua família! Juntos nós vamos vencer! SBP, terrível contra os insetos! Contra os insetos! O fígado é a maior glândula do corpo humano e um dos mais importantes órgãos, pois ele é responsável por estocar energia, eliminar toxinas produzidas ou ingeridas, sintetizar o colesterol e produzir proteínas nobres. Agora você já pensou se o fígado não estiver funcionando bem? O que pode acontecer contigo? Por isso a BR Vita traz para você o Figadozil, um suplemento alimentar à base de metionina que vai auxiliar você a manter uma boa saúde do seu fígado. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu Figadozil. Muitas vezes a gente exagera na comida, na bebida e depois fica passando mal o dia todo. Então não deixe para depois! Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o seu Figadozil em sua casa, pois esse produto você não encontra em farmácias. Milhares de pessoas fazem exames de rotina e ficam sabendo que estão com gordura no fígado. Figadozil auxilia no tratamento para eliminar esse problema e deixar você com uma vida muito mais saudável. Cuide bem da sua saúde com Figadozil. Essa blusa não está super branquinha né? Devem ter usado cloro. Topo o desafio Vanish? Topo! Vou piorar com batom. Vanish Crystal White tira manchas e deixa o branco até 5 tons mais branco. Super branca! Vanish! Hoje em dia milhares de pessoas sofrem com os problemas como artrite, artrose, lesão articular, lesão da cartilagem e dores nas articulações. Isso muitas vezes é resultado de esforço demasiado ou efeito colateral do amadurecimento. Mas não se preocupe, pois a BR Vita trouxe para você o Ocel Max. Um suplemento vitamínico à base de colagem no tipo 2 que vai ajudar você a acabar com essas dores tão indesejadas e incômodas. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já seu Ocel Max. O colágeno tipo 2 que está presente no Ocel Max é a última descoberta da ciência de produtos para articulações. Ele ajuda seu organismo a reconstruir e a manter a cartilagem. Melhora a mobilidade e a flexibilidade das articulações. Diminui a dor de artrite, artrose e a inflamação das articulações. Ocel Max não é encontrado em farmácias, somente pelo telefone. Portanto, compre agora seu Ocel Max pelo telefone do vídeo. Pague no cartão e tenha um desconto especial. Ocel Max lubrifica, hidrata e mantém a saúde das articulações e cartilagem. Por isso, com o Ocel Max, você vai dizer adeus às dores. Esse é o Bob's Tentador Frango. Ó, que fofinho, fofinho. O pão é brioche, monstrão, monstrão. É uma crocante, sobrecoxa de frango empanada. Bob's Tentador Frango, fofinho e monstrão. Bob's, o sabor dos encontros. Você que quer ter uma vida saudável e sexualmente feliz, precisa conhecer o Active Senior. O Active Senior é um suplemento funcional sem contraindicações. É a vitamina que faltava para o seu relacionamento. Ligue agora e adquira já o seu. Com apenas uma cápsula no café da manhã, você terá mais disposição, força e qualidade de vida. Com o Active Senior, sua vida 2 será muito mais feliz. Aproveite melhor as boas coisas da vida. Por isso, não deixe para amanhã. Ligue agora e peça o seu Active Senior. Pagando no cartão de crédito, você ganha um desconto especial. Active Senior não é vendido em farmácias, somente pelo telefone do vídeo. Portanto, ligue agora e receba o produto que vai mudar sua vida, no conforto de sua casa e com total descrição. Ligue agora e adquira já o seu. Active Senior. Mais saúde e prazer. Limpar com este detergente vai ser difícil, hein? É, mas piora na casa dos vizinhos cozinheiros. Não, é que tá tranquilo. Vai vendo. Veja tem ação instantânea e remove até 100% da gordura. Veja a cozinha. Remove a gordura sem esfrega-esfrega. Muitas pessoas sofrem com dores nas articulações, diminuição da cartilagem, lesão articular e outras. Por isso, a BR Vita apresenta o Oceo Max, um produto a base de colágeno tipo 2 e vitaminas, que vai auxiliar você a se livrar dessas dores horríveis. Portanto, ligue agora para o fone do vídeo e peça já o seu Oceo Max. O colágeno tipo 2 presente no Oceo Max é o principal colágeno fibroso da cartilagem. Ele possui poder anti-inflamatório, antioxidante e regenerativo. Portanto, ligue agora e garanta já o seu. Pensando em você que sofre com dores, a BR Vita lançou o Oceo Max Creme Balsâmico. Desenvolvido com ingredientes naturais, sua formulação é ideal para suavizar as dores nas articulações e recomendado também para pessoas que sofrem com artrite, artrose e pancadas do dia a dia. Então, além de poder tratar sua dor de dentro para fora, agora você pode ajudar tratando de fora para dentro. Não deixe para depois. Se livre dessas dores que me incomodam diariamente. Ligue para o fone do vídeo e peça já o kit Oceo Max. O frete é grátis para todo o Brasil. Oceo Max. Sua vida sem dor. Fala pessoal, tudo bem? A gente está agora com o gerente de imprensa aqui da Páramo. A gente vai saber as novidades. É ele, João Beltrão. João, conta para a gente quais os principais lançamentos que a gente deve esperar agora para 2020 da Páramo. Olha, a Páramo está cheia de novidades para o ano que vem. A gente tem filmes como Sonic. I'm Sonic. A little blue ball of super energy. In an extremely handsome package. O lugar silencioso 2. O príncipe Nova York 2. E Top Gun Maverick, que é o grande lançamento do ano, com Tom Cruise de volta no personagem icônico. Toda a galera está esperando. Então, dá para dar um spoiler um pouquinho para o pessoal de casa? Olha, dá um spoiler que Tom Cruise pilotando avião de verdade. Manobras ainda mais incríveis que o filme de 1986. E assim, Tom Cruise sempre traz o melhor do entretenimento, né? Então, é o que eu posso falar que ninguém vai se decepcionar. Maravilha. E tem também o Sonic, né? Sim. Estamos aqui na casa do Sonic. O Sonic, né? O nosso stand focado nele. Que é o nosso lançamento de fevereiro. O Sonic, que depois, a pedido dos fãs, né? Mudou o seu visual. A páramo dos produtores atenderam o pedido. O Sonic voltou aí lindo, renovado e aprovado pelos fãs. E o nosso stand está aí para comemorar isso. É um ícone da cultura pop, não dá para negar, né? Sonic marcou muitas gerações, né, João? Sim, é um dos jogos mais queridos pelas famílias do Brasil e de todo mundo. E em fevereiro, todo mundo vai se reunir no cinema pela primeira vez e vai ser incrível. O Sonic, que é um dos jogos mais queridos pelas famílias do Brasil e de todo mundo. Ele é meu amigo. Bom dia! Tá ótimo, obrigada, então, João, pela participação. Então não pode perder, hein, pessoal? Esse é o meu poder. Isso foi uma esquerda imediata, por favor. E eu estou usando ele para proteger meus amigos. Você vê isso, hein? Blá, blá, blá. E na próxima sexta-feira, dia 14, o cantor Caetano Veloso se apresenta em São Paulo com seus três filhos, Moreno, Zeca e Tom, para o show Ofertório. O show conta as canções de cada um dos Veloso, além dos clássicos Leãozinho, Reconvexo e o novo sucesso Todo Homem. Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mais nova espada em seu corte Sou do cheiro dos livros desesperados Sou dita, gogoia, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de popô Quem não é reconcavo nem pode ser reconverto E a edição do Zapping de hoje fica por aqui Você também pode acompanhar a gente pelo Play Plus, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube E eu espero você no próximo programa Até lá Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de popô Quem não é reconcavo nem pode ser reconvexo Quem não é reconcavo nem pode ser reconvenção Olá, boa tarde! Começa agora mais uma edição do boletim do Jornal da Record com as principais notícias desta quarta-feira, 11 de dezembro. A polícia investiga e deve punir os dois homens que participaram de um caso de covardia contra moradores de rua. Enquanto um filmava, o outro humilhava as vítimas. O agressor foi detido e prestou esclarecimentos. O homem aparece na imagem debochando e humilhando um morador de rua que está deitado. A vítima acorda assustada, sem nem entender o que estava acontecendo. O agressor debocha mais uma vez e fala que o morador de rua deveria tomar banho. No outro registro, agora na Praça da Sé, no centro de São Paulo, mais uma vez, o homem joga água no rosto de uma pessoa que dorme no chão. A filmagem foi feita por uma pessoa que acompanha o agressor. A vítima dessa vez nem esboça a reação. Assim que tomaram conhecimento dessas imagens, equipes de inteligência e investigação da Polícia Civil iniciaram as buscas e conseguiram encontrar o responsável pelas agressões. Ele é Michel Soares Santiago e já possui antecedente criminal por furto. Disse que, na verdade, estaria fazendo as imagens como forma de chamar a atenção da população para a situação dos moradores de rua, dos indivíduos em situação de rua. Na verdade, observando as imagens, nós temos uma atitude de aparente deboche, aparente humilhação daquelas vítimas. O agressor foi liberado. O responsável pelas gravações também foi identificado. Ele é Alexandre Silva Borges e será ouvido pela polícia. Tanto o agressor quanto quem fez os vídeos devem responder por injúria real e difamação. O trabalho agora segue no sentido de identificar as duas vítimas e também fazer um trabalho em cima do aparelho celular do indivíduo que foi apreendido, para verificar se outras imagens foram feitas a respeito. Agora um alerta. É no final do ano, com o dinheiro em circulação, que golpistas se aproveitam para agir. Num levantamento obtido com exclusividade pelo Jornal da Record, são 184 golpes por dia contra idosos. O filho dele percebeu que havia um problema na aposentadoria do pai. Um empréstimo que ninguém sabe como surgiu tinha mais de 400 reais de prestação. Eu notei que mais de 50% daquilo que ele sobrevivia, da aposentadoria dele, estava sendo custeado para pagar empréstimos. O empréstimo pessoal ele não reconhece. Ele reconhece o consignado, mas esse consignado também ele dava uma data específica de finalização. O golpe contra idosos é mais comum do que parece. Um estudo do Ministério da Economia, obtido com exclusividade pelo Jornal da Record, revela a gravidade do problema. Esse levantamento mostra que esses golpes têm época certa para ocorrerem com mais frequência. A partir do momento que os aposentados recebem a primeira parcela do 13º salário. E os números surpreendem. De janeiro a outubro deste ano, foram quase 56 mil reclamações. A cada dia, 184 aposentados se tornam novas vítimas. As táticas são várias. Empréstimo com desconto em folha, repasse de informações sigilosas, valores que não são repassados para os beneficiários, uso de terceiros para práticas ilegais. Por conta mesmo da vulnerabilidade, não fazem conta, não se programam e não conseguem muitas vezes visualizar que aquela situação, aquele empréstimo pode ser ruim para ela. Tem instituições e tem pessoas que usam de má fé, usam, por exemplo, o fato de ter os dados cadastrais da pessoa e aí é outro problema. E o pior é que depois que a fraude acontece, é difícil resolver. A família do seu Nelson, mesmo tendo procurado a justiça, ainda não conseguiu. Me parece que meu pai vai acabar falecendo e eu não vou conseguir resolver o problema. E daqui a pouco a gente volta com outras notícias em mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Até já. Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. Olá, eu sou o Gustavo Toledo e temos um encontro marcado no Estúdio News todas as quartas-feiras, às 11 horas da noite. No programa nós discutimos pautas importantes, os cenários político, econômico, jurídico e também falamos de comportamento. É toda quarta-feira, às 11 da noite, com reapresentação aos sábados, às 11 e meia da noite. Eu espero você aqui na Record News. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e recebe o dinheiro antecipado ou agendado. Acesse hotmilhas.com.br, faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em Vender Minhas Milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo, o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br. Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Hora News com as principais notícias do Brasil e do mundo. Deve sair da prisão a qualquer momento o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. A previsão é que o ex-governador saia ainda hoje. Ontem, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela liberdade do ex-governador. O ex-governador está preso desde novembro do ano passado. Ele é acusado, ele vai usar, inclusive, tornozeleira eletrônica, não pode deixar o Estado, terá de comunicar à Justiça operações bancárias de mais de 10 mil reais e deve ficar em casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã. O ex-governador foi acusado de receber 40 milhões de reais em propina. A defesa diz que a prisão é ilegal e que não existe comprovação dos crimes. O ex-governador está proibido de exercer funções públicas. Um decorador de casas foi encontrado morto dentro do próprio apartamento no centro de São Paulo. Nas imagens de câmeras de segurança, ele aparece caminhando no meio de dois homens, voltando de uma festa de confraternização da empresa. A última imagem de Renato Ourique de Oliveira com vida foi registrada por câmeras de segurança que ficam perto da casa dele, na Sé, no centro de São Paulo. A vítima, de 38 anos, aparece caminhando entre duas pessoas em direção ao prédio em que morava. Uma delas segura um guarda-chuva. Renato está no meio e veste bermuda e camiseta. Ele foi reconhecido por um dos porteiros do prédio e pelos vizinhos. No dia seguinte, Renato foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava. O homem estava com pés e mãos amarrados. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo apresentava hematomas na boca. Segundo um dos funcionários do prédio, que não quis gravar entrevista, quando chegou na portaria, Renato afirmou que os dois homens estavam junto com ele. Renato trabalhava como designer de interiores de uma loja de móveis em São Paulo. Na madrugada em que foi morto, o homem voltava de uma festa de confraternização da empresa. Colegas de trabalho que não quiseram gravar entrevista estranharam a ausência do homem dois dias depois da festa e a falta de contato dele. Uma amiga mais próxima, que tinha a chave do apartamento, veio até aqui e encontrou o homem sem vida. O porteiro que eu conversei disse que os dois homens que chegaram com Renato de madrugada foram embora cerca de uma hora depois, levando algumas sacolas nas mãos. A morte do designer ainda é um mistério. Segundo o porteiro, ele era um homem discreto e educado. O Renato que a gente conhecia, conhecia que era aquele Renato de bom dia, contato e bom dia. Ele era assim com todo mundo aqui na região. Todo mundo que ele conhecia ele de vista, conhecia ele de vista por isso, porque ele era discreto, ele era com um dia contato e bom dia. Os homens que aparecem com a vítima ainda não foram identificados. O circuito de segurança interno do prédio já está com a polícia e será fundamental para a investigação. A justiça condenou o pai acusado de desviar dinheiro arrecadado com doações para o tratamento do filho. Matheus Henrique Leroy Alves foi acusado de desviar um milhão de reais de uma vaquinha feita para arrecadar fundos para a compra de medicamentos de alto custo para o filho. O homem foi preso em julho deste ano, em Salvador. O filho dele, João Miguel, de um ano e dez meses, lutava contra uma doença conhecida como AMI, amiotrofia muscular espinhal. Mas morreu em outubro, três meses depois da prisão do pai. Matheus foi indiciado por estelionato, apropriação e desvio de valores de pessoa portadora de deficiência, abandono material e falsa comunicação de crime. Além da pena de sete anos e seis meses, ele terá de pagar uma multa no valor unitário de um terço de salário mínimo, cerca de 330 reais. Matheus está preso em um presídio a 100 quilômetros de Belo Horizonte. A polícia investiga dois homens que participaram de um caso de covardia contra moradores em situação de rua. Enquanto um filmava, o outro humilhava as vítimas. O agressor foi detido e prestou esclarecimentos. O homem aparece na imagem, debochando e humilhando um morador de rua que está deitado. A vítima acorda assustada, sem nem entender o que estava acontecendo. O agressor debocha mais uma vez e fala que o morador de rua deveria tomar banho. No outro registro, agora na Praça da Sé, no centro de São Paulo, mais uma vez o homem joga água no rosto de uma pessoa que dorme no chão. A filmagem foi feita por uma pessoa que acompanha o agressor. A vítima dessa vez nem esboça reação. Assim que tomaram conhecimento dessas imagens, equipes de inteligência e investigação da Polícia Civil iniciaram as buscas e conseguiram encontrar o responsável pelas agressões. Ele é Michel Soares Santiago e já possui antecedente criminal por furto. Disse que, na verdade, estaria fazendo as imagens como forma de chamar a atenção da população para a situação dos moradores de rua, dos indivíduos em situação de rua. Na verdade, observando as imagens, nós temos uma atitude de aparente deboche, aparente humilhação daquelas vítimas. O agressor foi liberado. O responsável pelas gravações também foi identificado. Ele é Alexandre Silva Borges e será ouvido pela polícia. Tanto o agressor quanto quem fez os vídeos devem responder por injúria real e difamação. O trabalho agora segue no sentido de identificar as duas vítimas e também fazer um trabalho em cima do aparelho celular do indivíduo que foi apreendido para verificar se outras imagens foram feitas a respeito. Temos novidades no caso do menor que foi agredido por seguranças no metrô, na Zona Leste de São Paulo. Depois da apuração, o metrô decidiu afastar os três seguranças do contato com o público. Eles vão ficar em funções internas até o encerramento da investigação. A polícia civil também acompanha o caso que pode denunciar os funcionários por abuso de autoridade. Os agentes, como você vê aí, foram flagrados imobilizando um jovem de 14 anos na estação Tamando ATI, na linha 2 verde. O adolescente chega a gritar de dor. Os funcionários do metrô alegam que o rapaz é o menor infrator e que estava cometendo alguns crimes na estação. O menor foi levado para a delegacia e, como não tinha nada de irregular, ele foi liberado, mas com marcas da agressão, segundo os parentes. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para hoje. A gente começa por São Paulo. Você vai ver imagens da Avenida Paulista. O tempo permanece instável no estado devido à influência de um sistema de baixa pressão atmosférica. Na capital, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Agora faz 25 graus, que é a máxima para hoje. Previsão de chuva forte e volumosa também no sul fluminense e na região serrana do Rio. A quarta-feira será de chuvosa até a noite na capital fluminense. A temperatura vem caindo. Nesse momento faz 24 graus e a máxima foi de 27. A gente faz agora um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS35. GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a toas com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. GS35 é uma novidade da Natural Brands para você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias. Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS35 vai mudar a sua vida para melhor. Mas lembre-se, GS35 não é vendida em farmácias. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança. Natural Brands. Só essa semana na Jacaúna. Poltrona reclinável 699. Sofá retrátil a partir de 990. Lustre de mil por 500. Cadeira a partir de 15 de 20. Sem entrada. Só essa semana. Jacaúna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Muitas pessoas sofrem com dores nas articulações, diminuição da cartilagem, lesão articular e outras. Por isso, a BR-Vita apresenta o Ocelmax, um produto à base de colágeno tipo 2 e vitaminas, que vai auxiliar você a se livrar dessas dores horríveis. Portanto, ligue agora para o fone do vídeo e peça já o seu Ocelmax. O colágeno tipo 2 presente no Ocelmax é o principal colágeno fibroso da cartilagem. Ele possui poder anti-inflamatório, antioxidante e regenerativo. Portanto, ligue agora e garanta já o seu. Pensando em você que sofre com dores, a BR-Vita lançou o Ocelmax Creme Balsâmico. Desenvolvido com ingredientes naturais, sua formulação é ideal para suavizar as dores nas articulações. E recomendado também para pessoas que sofrem com artrite, artrose e pancadas do dia a dia. Então, além de poder tratar sua dor de dentro para fora, agora você pode ajudar tratando de fora para dentro. Não deixe para depois. Se livre dessas dores que lhe incomodam diariamente. Ligue para o fone do vídeo e peça já o kit Ocelmax. O frete é grátis para todo o Brasil. Ocelmax, sua vida sem dor. O fígado é a maior glândula do corpo humano e um dos mais importantes órgãos. Pois ele é responsável por estocar energia, eliminar toxinas produzidas ou ingeridas, sintetizar o colesterol e produzir proteínas nobres. Agora, você já pensou se o fígado não estiver funcionando bem? O que pode acontecer contigo? Por isso, a BR-Vita traz para você o FigadoZil, um suplemento alimentar à base de metionina que vai auxiliar você a manter uma boa saúde do seu fígado. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu FigadoZil. Muitas vezes a gente exagera na comida, na bebida e depois fica passando mal o dia todo. Então não deixe para depois. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o seu FigadoZil em sua casa. Pois esse produto você não encontra em farmácias. Milhares de pessoas fazem exames de rotina e ficam sabendo que estão com gordura no fígado. FigadoZil auxilia no tratamento para eliminar esse problema e deixar você com uma vida muito mais saudável. Cuide bem da sua saúde com FigadoZil. Só essa semana na Jacaúna. Poltrona reclinável 699. Sofá retrato a partir de 990. Lustre de mil por 500. Cadeira a partir de 15 de 20. Sem entrada. Só essa semana. Jacaúna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo com maior nível de estresse na população? A ansiedade e o estresse é um alarme que alguma coisa está errada em seu organismo. Natural Relax é um calmante natural sem contraindicação que ajuda a controlar o estresse e a repor os níveis de vitaminas e minerais do organismo. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu Natural Relax. O estresse é a principal causa de insônia, depressão, síndrome do pânico, problemas do coração, envelhecimento precoce, doenças da pele, entre outras. Ligue já e compre seu Natural Relax. Especialistas recomendam a ingestão regular de magnésio e vitaminas do Complexo B para amenizar a tensão muscular, irritabilidade, alteração de humor e promover o equilíbrio emocional. Natural Relax contém tudo isso. Portanto, ligue para o telefone do vídeo e compre agora mesmo seu Natural Relax. Você não vai encontrar este produto em farmácias somente aqui. Pague no cartão de crédito e tenha um desconto especial. Natural Relax. Possui todos os ingredientes necessários para uma vida sem estresse. Todo mundo adora novidade. E por isso que eu estou aqui para mostrar a vocês um produto incrível para quem quer cuidar da pele. A máscara New Face. É composta de argila medicinal e licopeno e promove o efeito rejuvenescedor na sua pele. Usando New Face a partir de uma hora por dia, você rapidamente sentirá os resultados. Ela suavisa manchas, rugas, pés de galinha. Melhora muito a elasticidade, firmeza e hidratação da sua pele. Cada máscara New Face pode ser usada até 60 vezes. É um produto patenteado e registrado pela Anvisa. Com teste de eficácia e dermatológico produzido pelos melhores laboratórios do país. Ligue e peça a sua. Eu indico porque é um produto muito eficaz. Eu estou usando todos os dias antes de dormir e estou amando o resultado. Está vendo como a minha pele está linda? Maravilhosa, esticadinha, macia. Está demais. Sabe o que eu usei? Máscara New Face. Então, o que você está esperando? Ligue agora e peça a sua máscara New Face. Uma casa de leilões da Escócia vai negociar quase 4 mil garrafas de whisky raros. A coleção pertencia a um americano que morreu em 2014. Uma das garrafas é considerada a mais cara do mundo. A coleção perfeita. É assim que uma empresa de leilões da Escócia qualifica as mais de 3.900 garrafas de whisky raros que foram adquiridas por um americano. O leilão vai acontecer online no primeiro semestre de 2020. Primeiro entre os dias 7 e 17 de fevereiro e depois de 10 a 20 de abril. Richard Gooding morreu em 2014, mas antes construiu uma coleção invejável. Ele viajava para vários países como Escócia, Irlanda, Japão e Estados Unidos atrás de garrafas especiais. Alguns dos itens foram avaliados em mais de 1 milhão de libras. Uma das garrafas tem um recorde de ser a mais cara já vendida, 1 milhão e 700 mil euros. Os crimes pela internet crescem a cada ano e as mulheres são as principais vítimas no mundo. E na maioria dos casos o crime é praticado por alguém próximo da vítima. Uma participação em um fórum cultural na internet virou um pesadelo para essa mulher. A conta dela foi hackeada, cartão de crédito clonado, fotos foram manipuladas e espalhadas nas redes sociais. Até as filhas pequenas foram ameaçadas. A entrevista foi no escuro porque ainda tem medo do homem que a perseguiu, mesmo depois dele ter sido identificado e processado. Para me proteger eu procurei a Delegacia de Crimes Cibernéticos e aí eu fui até a Delegacia, fiz IBO. Serve de incentivo para todo mundo que tem medo de denunciar, denuncie porque vale a pena. Perseguição, chantagem, assédio, ameaças de violência sexual. No mundo virtual as mulheres também são as principais vítimas de violência. Um levantamento da Organização das Nações Unidas mostra que 95% dos comportamentos agressivos e difamadores na internet tem como alvo o sexo feminino. A advogada especializada em crime virtual diz que geralmente o agressor está próximo e não é difícil descobrir quem ele é. Ou parceiros, ex-parceiros, às vezes colega de trabalho, às vezes alguém com quem ela estuda. A lei Carolina Dickmann de 2012 pune invasão de privacidade na internet. Hoje, no Brasil, 64% das vítimas enquadradas nessa lei são do sexo feminino. A média de idade é de 30 anos. Essa advogada diz que é importante preservar as provas. Tire prints, tire fotografia. Tem que denunciar mesmo. Essa edição do Hora News termina aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo em outras plataformas, como o Play Plus, YouTube, Facebook e no portal r7.com. Obrigado pela sua atenção. Uma boa tarde para você e até a próxima. Uma boa tarde para você e até a próxima. Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Boletim do Jornal da Record, com as principais informações desta quarta-feira, 11 de dezembro. Em São Paulo, nove pessoas foram presas por falsificação de perfumes importados. Além da apreensão de diversos produtos químicos e embalagens, com eles a polícia também encontrou cerca de 300 mil reais em dinheiro. Integrantes desse bando ainda teriam tentado oferecer suborno para não serem presos. Olhando este ambiente improvisado, nem dá para imaginar quanto dinheiro movimentava. Galões e mais galões cheios de perfumes falsificados. Cada galão levava o nome de marcas famosas. Depois de embalados, seriam vendidos em lojas no Braz, área de comércio popular da capital paulista. A polícia militar fazia um patrulhamento de rotina por volta das cinco e meia da manhã na região do Valo Velho, zona sul da cidade, quando os policiais viram um carro suspeito. O veículo estava baixo, como se transportasse algo bem pesado. E nos vidros, um insufilme escuro. Quando os PMs foram abordar o veículo, encontraram 1.700 caixas de perfumes importados falsificados. E o motorista do carro ainda tentou subornar os policiais e acabou sendo preso. O indivíduo, no começo, ainda tentou enganar os policiais, falar que estava apenas carregando uma mercadoria de perfumes, mas os policiais, quando verificaram a quantidade de perfume ali, a respeito de nota, o indivíduo começou a se contradizer, né? E, posteriormente, ele acabou, então, confessando para os policiais que aquilo se tratava de material falsificado, todos aqueles perfumes de marcas, marcas importadas, inclusive, seriam produtos que foram falsificados. E que ainda ofereceu para os policiais, para não ser preso, uma quantia de 13 mil reais. Duas viaturas da polícia militar foram encaminhadas até este endereço, Rua Coto Mitsutane, também na zona sul de São Paulo, uma área bastante residencial, que escondia essa fábrica clandestina de perfumes. Lá dentro, a polícia encontrou bastante maquinário, essências de perfume, embalagens e seis pessoas trabalhando. Todos os nove detidos foram encaminhados ao Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania. Além da corrupção ativa, né, que eles tentaram aí, né, com os policiais, também foi por a formação de quadrilha, né, também pelo crime contra a saúde, porque esses perfumes falsificados, né, em contato com a pele, dependendo do que eles foram produzidos, eles podem vir a fazer mal também para a saúde dos usuários. A gente muda de assunto para falar de uma preocupação nessa época do ano. Com a proximidade das férias de verão, cresce o número de animais abandonados. São donos que querem viajar e decidem se desfazer dos bichos de estimação. Esta gata tem cerca de um ano e treme de medo. O animal foi abandonado faz três dias. A imagem do circuito de segurança desta clínica veterinária mostra um homem chegando com uma caixa, onde, segundo testemunhas, estaria a gata. Ele pediu a castração, deu nome e endereço falsos e desapareceu. Dezembro é uma época que isso acontece muito. Precisa viajar, não tem com quem deixar e é comum abandonar. O abandono de animais no Brasil é crime, com pena que pode chegar a um ano de prisão e multa. Animais abandonados têm dois destinos, passar o resto da vida na rua ou ser levado para uma das 370 ONGs que existem no Brasil e que quase sempre estão lotadas. Só nesta aqui são 233 pets à espera de adoção. O Brasil tem mais de 78 milhões de cães e gatos. 5% vivem nas ruas. O alto custo de remédios e ração seria um dos principais motivos do abandono. A alternativa, a menos pior, é a pessoa providenciar os primeiros cuidados com esse animal, que é vacinação, castração e conseguir alguém. Conseguir alguém para cuidar desse animal na família, entre os amigos. Por outro lado, não falta gente como a Kátia, que trata a Maggie como se fosse da família. Como se fosse um filho. A gente fala, tem que chamar até mamãe, vem cá o neném de mamãe. E daqui a pouco você acompanha outras notícias em mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. Olá, ó que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família, hein? Olha, eu tenho certeza absoluta que o próprio Deus, sabendo que você está passando, permitiu você acompanhar o nosso programa para mostrar para você uma luz, hein? Para mostrar para você que existe uma saída, que existe uma solução para você. Eu vou colocar no nosso programa já agora alguém que passou o que você talvez está passando agora, mas uma luz se acendeu para ela. Quer ver? Acompanhe essa história, esse testemunho e eu já volto. Meu nome é Nair Cecília, sou professora, tenho 60 anos. Quando surgiu mesmo do meu preconceito referente à Igreja Universal, tinha muitas amigas, né? Professoras que conversavam muito e a gente falava, conversava, começava a rir e ficavam falando da Igreja Universal, do Bispo Macedo e eu ia no embalo. Eu também falava, criticava sem conhecer. Tinha um ódio da igreja, das pessoas da igreja. Se a pessoa fosse discutir algo comigo, referente de defesa da igreja, eu ia para cima. A dona Nair era uma pessoa muito sofrida. Sofrida no vício de bebida, vício de bebida, não era feliz na vida sentimental. Então, só se envolvendo com coisas erradas e muito triste, entrando em depressão, não era feliz, amargurada, só sabia criticar todo mundo, mas para a minha vida mesmo eu não olhava para a minha vida. Eu frequentava o espiritismo, né? Frequentei uns 4, 5 anos no Umbanda, Candomblé também, também fui budista. Tudo que era tipo de religião, eu cheguei a ir. A única mesmo que eu não cheguei a ir foi na Universal. Não me sentia feliz em nada. Continuava o vazio, continuava a tristeza, a vida destruída, nada estava bom ainda. Vinha pessoas evangelizar, né? E muitas vezes entregavam até um jornalzinho e eu jogava fora. São tudo pilantra, né? E pensava o horror mesmo. Eu comecei a ter hemorragias direto. Então, eu fui parar na UTI, devido os sangramentos, né? Aí foi, aí constatou mesmo que era câncer, né? Aí, por minha felicidade, uma moça da limpeza foi lá, levou um radinho. Eu estava acordada. Aí ela levou um radinho e tinha uma pregação da meia-noite. Tudo que aquele homem falava, eu falava assim, meu Deus, como esse homem sabe da minha vida? Mas por que ele está falando assim? Como ele sabe? Tudo que ele falou, mas tudo, tudo. Não teve, sabe, nem sequer. Eu falei, meu Deus, se é que o Senhor existe. Se o Senhor existe, eu vou sair daqui, né? Ouvir a pregação e falei com Deus. Aí, senti já uma grande mudança dentro de mim, uma certeza, uma firmeza tão grande que Deus existia. Aí, eu ouvia, quando foi o chamado, que era a Igreja Universal. Aí que foi, sabe? Eu falei, meu Deus, olha, da onde eu falei tanto? Da onde eu critiquei? Da onde eu me envolvi com as pessoas falarem mal sem conhecer? Aí, falei assim, mesmo assim eu vou, não vou falar nada para ninguém. Eu só quero sair daqui. Saí e eu fui. Eu fui procurar a Igreja. Mas só que eu fui escondida, fui escondida ainda, não falei nada para ninguém. E eu recebi um dinheiro de onde eu trabalhei. E era um sinal, na época, era um bom dinheiro. E estava dentro da minha bolsa. E eu passei muito mal na Igreja. Aí, veio aquele episódio na minha cabeça, falei, será que o meu dinheiro está na bolsa? Assim que depois, né, eu fui orientada, a pessoa me levou água, eu comecei a passar bem, porque eu passava muito mal, me manifestava mesmo, né? Aí, depois, eu fui no banheiro, eu fui olhar, contar o dinheiro, tudo certinho. Não tinha nem sequer faltando nada. Aí que eu comecei mesmo, de fato, a chorar mais ainda. Eu falava, meu Deus, como eu falava que as pessoas eram ladrão, se queriam só ajudar. Então, cada vez que eu lembro isso, eu me emociono mesmo. É muito triste a gente julgar uma pessoa que está ali só querendo bem. E hoje eu vejo, bispo Macedo é ladrão, sim. É, mas ladrão de tirar as almas das garras do diabo, como fui eu. Como eu era cega, e é tão bacana o trabalho da igreja. As pessoas nem imaginam como é tão bacana o trabalho. Todos os trabalhos, todos os projetos da igreja são maravilhosos. E eu procuro me fazer, me esforçar para participar de todos. Eu devo muito para Deus. Eu devo muito para Deus. Os médicos falaram que eu tinha três meses de vida, que era para mim morrer em casa. São 19 anos que eu estou aqui. Firme, forte, saudável. Hoje eu sou uma pessoa maravilhosa, feliz. E vejo sempre, continuo sempre vendo, sempre vou ver a obra santa. Se eu não tivesse ouvido aquela pregação, eu não tivesse me entregado. Pois eu me entreguei com aquela pregação, eu ouvi, coloquei ela dentro de mim. Por isso que eu estou aqui. Agradecer o quê? O rádio, a televisão, todo o trabalho da igreja, todos os projetos da Igreja Universal. Porque isso faz de fato e verdade é ganhar almas. Almas sofridas como eu era. É maravilhoso. Pena que eu não conheci antes. Olha, eu não sei o que você ouviu do médico. Eu não sei o que você passou. Mas olha, nada está perdido. Existe uma saída para você. Não faça isso. Não tome uma atitude precipitada. Aliás, a Bíblia fala que não é bom. Proceder sem refletir. E pega quem é precipitado. Não se precipite. Pensa. Eu tenho certeza absoluta que Deus está buscando você. Me dá uma chance. Você já ouviu tanta gente. Não troca de canal, não. Você ia trocar de canal. E alguma coisa chamou a sua atenção no nosso programa. E eu tenho certeza que é Deus, hein? Porque ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você passou. Ele sabe dessa humilhação. E ele quer acabar com isso. Ele quer acabar. Não, ele vai acabar. Agora tem que ter uma atitude sua. Que pode ser já nessa quarta-feira agora. Porque pessoal, acompanha essa matéria, essa chamada. Falando dessa quarta-feira agora, a próxima. E eu já volto com todos vocês. Muitas pessoas atribuem os seus fracassos por se considerarem fracas, pobres, rejeitadas. No português, mais claro, um zero à esquerda. Deus escolhe as pessoas mais insignificantes. As pessoas que são mais rejeitadas. As pessoas mais pobres. As pessoas que são mais zero à esquerda. As pessoas que dizem assim. Eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo. Porque a minha vida tem sido um mar de dor. Mas o que muita gente não sabe é que Deus escolheu exatamente pessoas assim que o mundo cuspiu e desprezou. Seja qual for a sua condição, você é um escolhido. O Espírito Todo-Poderoso quer vir descer sobre você. Juntar o poder dele com a sua forcinha insignificante e multiplicar. E fazer você ser mais forte do que os fortes desse mundo. A reunião de quarta-feira tem levantado um verdadeiro exército de escolhidos. Pessoas que através dos ensinamentos da palavra têm aprendido a valorizar e conquistar a maior de todas as dádivas. O recebimento do Espírito Santo. Participe você também da Escola da Fé. Eu quero me colocar à sua inteira disposição que está no nosso telefone 016-996-4279-57. Você pode gravar a mensagem de texto ou de áudio e pedir ajuda, pedir socorro. E nós podemos ajudar você. Como muitos já estamos aqui mandando mensagem. Aliás, não para o nosso telefone. A gente pedindo socorro, pedindo ajuda. Gente que não aguenta mais. É você que não aguenta mais. Pastor, você quer ajuda mesmo? É que você que quer falar. Olha só. Está aqui pedindo ajuda. Pessoas pedindo oração. Tem aqui um texto grande. Olá, pastor. Meu nome é Ciro. Vem através dessa mensagem pedir oração pela minha vida sentimental e financeira. Minha vida está difícil. Tem uma companheira na qual não somos casados e amo muito. Alessandra Dias, ele fala aqui. Estamos separados pelas brigas constantes. E um separa e volta. Separa e volta. Já estamos cinco anos nessa luta. Ele fala. Gostaria de casar com ela. Mas está muito difícil. Tem. É. Conheça a palavra de Deus. Ele fala que ele era de um ministério, de uma igreja evangélica. Olha, muito mais do que, seu Ciro. Muito mais do que uma religião. Eu quero apresentar para o Senhor um Deus que muda. Que mudou a minha vida. Que mudou o meu casamento. Que transformou. Aliás, quem me conhece sabe disso. Quem conhecia eu e a minha atual esposa, a minha esposa, dizia que era uma maldição. Por quê? Por causa das brigas. Por causa das idas e voltas. E hoje, quem conhece, a gente vê que Deus pegou o que era maldição e fez se tornar uma benção. Deus quer fazer com você. Ele quer pegar essa maldição aí, porque talvez criou até uma imagem ruim. Nessas idas e voltas, é isso que muitos falam de vocês, né? Que não tem jeito. Que vocês não podem ficar junto. Mas sabe que Deus tem o poder de fazer o que é maldição se tornar a benção? Agora, é claro que depende de uma atitude sua, seu Cícero. E isso é muito mais do que ir à igreja, seu Círio, né? Isso é muito mais. É uma atitude de obedecer a palavra. E isso pode ser já nessa quarta-feira agora. Nós temos uma reunião que nós chamamos de Escola da Fé com a Noite da Salvação. que tem esse objetivo. Olha, se você tiver uma experiência com Deus, Círio, então vai haver uma transformação na sua vida, de dentro pra fora, como aconteceu comigo. Quer ver só? Olha só esse testemunho e eu já volto. O meu nome é Kátia Silvana, da Silva Franco. Eu tenho 37 anos. Eu cresci em uma família comum, pai, mãe, né? E irmão, com muito amor, muito carinho, eles me deram. E só que eu não sei o porquê, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Onde eu tinha um complexo de inferioridade, eu achava que nada pra mim dava certo. Muito jovem, com 14, 15 anos, eu comecei a fumar e a beber. Com 18 anos eu casei, tive meu primeiro filho, aos 20 anos eu estava divorciada. Eu usava droga todos os dias. Eu dormia drogada e acordava pra se drogar. Eu usava cocaína e na casa onde eu morava, fazia preparação das drogas. Então, eu tive três começos de overdose, eu tive coma alcoólico e cada dia que passava, a dor que estava dentro de mim, ela aumentava ainda mais. Desde a infância, eu era uma criança muito triste, muito vazia. Então, quando eu fui crescendo, eu quis achar a felicidade. Então, quando me apresentaram às drogas, no primeiro momento, eu tive uma certa paz, uma certa tranquilidade. Eu tive amigos, eram festas. Aquelas festas, momentaneamente, elas traziam uma paz, uma alegria. Eu comecei a ficar escrava dessas drogas. Eu comecei a vender essa droga que era preparada na minha casa, eu comecei a vender ela. Então, quer dizer, eu nunca tive problema de conseguir a droga. Fui viciada na bebida por 15 anos, nas drogas por 8 anos e chegou uma hora que meu corpo não aguentava mais. Eu tinha muito ódio dentro de mim, eu tinha vontade de matar. A pessoa que estava comigo, uma vez eu fui, eu dei uma facada nela, era pra acertar, pra matar, mas colocou o braço, não acertou. Chegou uma hora que eu não quis mais aquilo. Eu comecei a olhar pra outras pessoas que tinham uma vida normal e eu vi que a minha vida não era normal. Eu me tornei também estelionatária, comecei a fazer cheques roubados, cartões de créditos, fazer compras, né, com esses cheques, com esses cartões. Eu estava com quatro processos de roubos e furtos e onde eu ia tinha pessoas querendo me matar. A minha família não acreditava em mim, as pessoas que estavam ao meu redor não acreditavam em mim, porque pela droga, pela vida que eu vivia, eu vivia uma mentira. Eu mentia pra todas as pessoas, eu mentia pra amigos, pra marido, pra pai, mãe, família, todo mundo. Então, ninguém acreditava em mim. Então, eu cheguei, assim, num limite aonde eu... pra mim, eu achava que não tinha jeito. Já que eu mergulhei no mundo das drogas, dos vícios e eu me dei mal, né, eu tô da situação que eu estou, então, vou procurar outro caminho, então. Eu ouvi uma pregação aonde falou, assim, que era pra me tirar tudo aquilo que estava dentro de mim. A mágoa, o ódio, o rancor, se eu tivesse qualquer coisa dentro do meu coração, era pra me tirar. Aí, nesse dia, eu falei isso pra Deus. Eu coloquei tudo aquilo, né, que estava dentro de mim. Eu falei assim, meu Deus, realmente eu não te conheço, eu não sei quem o Senhor é, mas eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor. E se eu conhecer o Senhor, se eu permitir que eu te conheça, eu vou te servir pro resto da minha vida. Primeira vez na minha vida que eu tive paz, que eu cheguei em casa em paz, feliz, alegre, contente. Eu fiquei com medo daquela alegria, daquela paz sair de dentro de mim. Aí, eu comecei, cada dia mais, me entregar mais, buscar mais. O Espírito Santo, pra mim, é tudo. Ele é tudo, porque, assim, em todos os lugares que eu busquei paz, alegria, tranquilidade, eu não encontrei. E, assim, o Espírito Santo, ele me dá essa paz. Eu tenho todos os dias, todos os dias da minha vida, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Eu tenho problemas, como todas as pessoas têm, eu enfrento dificuldades. Porém, eu tenho dentro de mim a certeza de que eu vou vencer. Eu tenho dentro de mim a tranquilidade pra poder passar por cada obstáculo. E, assim, é sóbria, né? Sem precisar de nada pra ser feliz. Somente com o Espírito de Deus dentro de mim. Eu consigo essa alegria, essa paz, essa tranquilidade. Deus escolhe as pessoas mais insignificantes, as pessoas que são mais rejeitadas, as pessoas mais pobres, as pessoas que são mais zero à esquerda, as pessoas que dizem assim, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo, porque a minha vida tem sido um mar de dor. Mas o que muita gente não sabe é que Deus escolheu exatamente pessoas assim que o mundo cuspiu e desprezou. Seja qual for a sua condição, você é um escolhido. O Espírito Todo-Poderoso quer ver descer sobre você, juntar o poder dele com a sua forcinha insignificante e multiplicar. E fazer você ser mais forte do que os fortes desse mundo. A reunião de quarta-feira tem levantado um verdadeiro exército de escolhidos. Pessoas que, através dos ensinamentos da palavra, têm aprendido a valorizar e conquistar a maior de todas as dádivas, o recebimento do Espírito Santo. Participe você também da Escola da Fé. Olha, eu falei de quarta-feira, mas nós também temos uma reunião aqui todas as sextas-feiras, hein? E, aliás, essa reunião tem um propósito, né? Principal, que é provar pra você que depressão tem cura. Você que sofre com depressão, você que tem transtorno de ansiedade, você que vive à base de remédio controlado, você que diz, pastor, é como se tivesse alguém me seguindo. Você tem a sensação que vai pular pra fora o teu coração. O teu coração dispara, o teu coração acelera. Você tem essa sensação de estar ansioso o tempo todo. Olha, isso é um sintoma de depressão, hein? Você que toma remédio há muito tempo já, você trocou de médico, trocou de remédio, e não para essa depressão. Não para essa fobia, esse medo que você tem. Você tem medo de morrer, medo de perder, medo de ficar sozinho. Olha, eu estou afirmando pra você que depressão tem cura. Eu vou provar pra você isso com testemunhos. Quer ver só? Olha só esse testemunho. Alguém que tinha depressão. Olha o que aconteceu. E eu já volto. Desde a infância, né, eu trazia um trauma dentro de mim, né, devido a abusos que eu sofri na infância. Então eu tinha muita mágoa dentro de mim, muito ódio, né. Eu era uma pessoa muito triste, muito deprimida, por conta dos abusos que eu sofria. Eu tinha desejo de suicídio e sempre tive muita vontade também de tirar a vida da pessoa, né, que cometeu os abusos. Eu ouvia vozes, né, ouvia vulto. Eu saía às vezes pra fora pra ver quem estava me chamando e não tinha ninguém. Até que eu cheguei na sessão do descarrego, né, busquei pela minha libertação e aí eu alcancei, né. Eu fui liberta de toda aquela mágoa, todo aquele ódio que eu trazia dentro de mim, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, desejo de morte, né, ódio das pessoas. Depois chegando a sessão do descarrego e aí eu pude, eu soube que tinha um mal por detrás de todo aquele sofrimento que eu trazia desde a infância. Hoje eu tô liberta, tô livre, perdoei as pessoas que me fizeram mal, não trago mais dentro de mim mágoa, ódio. Eu sou uma pessoa feliz, fui liberta, não vejo mais vulto, não ouço mais vozes. Hoje eu sou feliz, hoje eu estou liberta de tudo isso. Hoje eu sou casada, né, hoje eu tenho uma família, tenho uma filha, meu casamento é abençoado. Hoje eu tenho uma vida completa. Eu tinha problemas de insônia, né, eu não dormia à noite, eu via vultos, ouvia vozes, tinha problemas de falta de ar, crise asmática muito forte, né. Me recordo que meu pai tinha que estar me levando para o hospital de madrugada, onde eu sentia fortes crises para estar tomando medicamento. Eu era triste porque eu não podia tomar um banho de piscina, o tempo não podia mudar, que eu já sentia aquela falta de ar, né. Eu sabia que a noite ia passar mal, não ia dormir. Porque várias vezes eu tinha crise, ia para o hospital, tomava o remédio e passava. Depois de três, quatro dias, voltava tudo de novo. Participando da corrente de libertação, fui fazendo os meus propósitos, e ali que eu fui curada. Hoje eu não tenho mais insônia, eu durmo à noite, né, eu tenho paz, não vejo mais vultos, não ouço vozes. Hoje eu sou feliz. Depois que eu cheguei na sessão do descarrego, que eu vi que ali era o mal na minha vida, e ali que eu procurei ajuda para estar me libertando daquele mal. Hoje eu tenho paz, tenho alegria, tenho felicidade, sim. Depois que eu fui liberta daquele mal, eu alcancei essa paz que eu não tinha. Eu vivi durante dez anos prostrado diante das drogas. Eu vivia no mundo do vício, fumava crack, cocaína, maconha, cigarro, bebidas, e fiquei dez anos nessa vida. Onde eu fui viciado, e perdi família, perdi casa, perdi trabalho, minha família já não contava mais comigo, já não acreditava mais em mim, e eu fiquei, e era depressivo também, eu não encontrava mais saída, não tinha mais vontade de viver. teve um dia que eu comprei meio, 25 gramas de cocaína, eu comprei mais de dez pedras, e aquele dia eu queria usar até se matar, eu queria usar até acabar com a minha vida. Foi através de uma conhecida minha, e ela me convidou para ir numa reunião onde ali mudaria a minha vida. E foi ali que eu comecei a aprender a usar fé, foi ali que eu aprendi a vencer um vício, e foi através dessa reunião que eu venci ele, venci o vício. Faz sete anos já que eu sou liberto, que eu sou livre das drogas, e foi aonde que eu casei, aonde que eu casei, eu reconstruí a minha família que eu não tinha. Uma família que eu não tinha, foi aí que eu comecei a reconstruir, a ter uma família de verdade. Hoje eu sou totalmente livre, hoje eu reconstruí a minha vida, e hoje eu sou feliz. Se durante o século XIX e começo do século XX, a histeria era a forma mais evidente de sofrimento, no século XXI, esse espaço foi tomado pela depressão. Um relatório da Organização Mundial da Saúde em 2000, já previa que 15% das pessoas iriam abandonar o seu posto de trabalho por conta dessa doença. 18 anos se passaram, e o aumento foi de mais de 705%, principalmente nos jovens. Com isso, a indústria farmacêutica entra com os antidepressivos. Eles fizeram muito sucesso no começo, porque tem algum efeito no primeiro momento, mas depois, o efeito acaba. E tudo volta à tona. Sabe por que isso acontece? Porque a raiz da depressão é espiritual. Silenciosa, solitária, suicida. Como você vem se sentindo? Pessoas acometidas com essa doença não querem viver. pensam e buscam constantemente o isolamento e a exclusão. É assim que você está? Então, você precisa se libertar. Três minutos de tratamento, você irá se livrar desse mal. Por isso, na próxima sexta-feira, acontecerá a sessão do descarrego. Aqui existe uma grande oração por todos aqueles que precisam de libertação, inclusive para os que sofrem desse grande mal. Sexta-feira. Vamos entrar em oração? Um momento de prece, um momento de falar com Deus, tá? Ó Senhor, nosso Deus, Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos em oração diante da Tua presença e eu não tenho dúvida, meu Pai. Eu tenho a mais plena e a mais absoluta certeza que o Senhor ouve a nossa súplica, a nossa oração. Eu apresento aqui nessa oração todas as pessoas que acompanham a mesma. Especialmente essa que sofre com depressão, essa que sofre com transtorno de ansiedade, com transtorno bipolar, a quem talvez esteja acompanhando o nosso programa, que o que ela mais faz é tomar remédios, meu Pai. São tantos remédios, remédios que não tem mais efeito no corpo dele, no organismo dela. Por isso que eu peço que quando ela beber dessa água, meu Pai, que ele tenha força, ânimo de tomar uma atitude, de estar conosco, se possível, nessa quarta-feira ainda ou nessa sexta-feira, nessa corrente contra a depressão, meu Pai. Nós consagramos essa água e oro também por aqueles que estão afastados, meu Pai, por aqueles que acompanham a nossa programação e o que ela mais tem feito é plano de voltar. Vira e mexe, ela fala que tem que voltar, mas ela fala que não tem força. Por isso, quando ela beber dessa água, que ela encontre força para voltar, já nessa quarta-feira, agora, em qualquer um dos nossos templos, por esse Brasil afora espalhado. Nós consagramos essa água em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Juntos com fé, tá? Olha, eu tenho certeza absoluta que Deus não só ouviu como atendeu a nossa súplica e a nossa oração. Olha, não fica protelando, adiando, não. Ó, já nessa quarta-feira, agora, procure uma igreja mais próxima aí da sua casa. Aí, por exemplo, no seu estado, na sua cidade, nós temos um tempo da Igreja Universal. e você pode procurar já nessa quarta-feira o dia todo, em qualquer horário, não sei o horário da cidade, às vezes muda o horário, normalmente, é às 19h30. Inclusive, lá em São Paulo, no Templo de Salomão, o bispo Renato Cardoso vai estar nessa quarta-feira, especialmente, às 20h, tá? Lá em Ribeirão Preto, o bispo André Cageu também, às 19h30, na Escola da Fé com a Noite da São Paulo. de Salvação, tá? Nós estaremos aqui, na cidade de Araraquara, nessa quarta-feira, o dia todo. Inclusive, aqui está as imagens da nossa catedral. Você que mora em Araraquara ou nas cidades próximas de Araraquara, nessa quarta-feira, agora, você pode procurar ajuda. Nós temos uma catedral para mais de 1.885 lugares. Nós temos, não sei se tem como mostrar a imagem aérea, nós temos um amplo estacionamento e você pode, nessa quarta-feira, agora, o dia todo, mas especialmente às 19h, em Araraquara, tá? Claro que também vamos estar agora às 15h, às 15h e também às 19h, tá? Rua 9 de julho, 1265. Centro de Araraquara, espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e a Dedicação à Felicidade do Outro. O relacionamento depende de você balancear a sua vontade com a vontade da pessoa amada. Se você quiser fazer só o que você quer, então, você vai desagradar e você vai, como nós já falamos essa palavra aqui, você vai saturar o relacionamento. Então, o que que, procure, vocês que são comprometidos, procure identificar na pessoa amada coisas que a pessoa amada gosta e que, de repente, você não gosta muito. E ela sabe que você não gosta muito. Mas você começa a fazer e ela vai perceber que isso é por amor a ela. E quem dá, desperta no coração do que recebe o desejo de retribuir. Agora, tem uma coisa. De repente, alguém diz assim, mas é tudo, bispo, eu vou fazer tudo que agrada? Não. Esse agradar a pessoa amada se limita ao agradar a Deus. Todas as quintas, a terapia do amor recebe cada vez mais casais que estão com um relacionamento implodindo internamente. Onde o grande problema de cada um é justamente o modo de ser do outro. E foi justamente assim que a Paula e o Rafael chegaram. Nós viemos depois da nossa primeira separação, né, num relacionamento de cinco anos, foi uma separação bastante turbulenta, né, onde ele saiu de casa. Eu realmente vi que pelo meu jeito e pela forma de lidar nós tínhamos nos perdido, entendeu? Quanto tempo fazendo o pago? Nós estamos indo para o terceiro mês. Antes era um pouco sem diálogo, né, tudo que falava, principalmente na parte financeira, tudo era de muita briga. Hoje mesmo nós tivemos uma prova de que está melhorando, nós vemos o caminho todo falando pelo telefone sobre planos, algo que antes a opinião dele não batia com a minha e daí a gente não chegava em lugar nenhum. Hoje a gente já consegue falar, não, o plano é esse, vamos por esse lado, vamos fazer dessa forma. Um casal que chegou distante e agora estão juntos, sobretudo, no pacto com Deus. Agora a gente tem paciência após o pacto. A gente não consegue nada sozinho, né, eu até brinco assim, de falar, não, primeiro o pacto tem que ser mesmo com Deus e depois com o cônjuge e depois com a pessoa que a gente quer para a vida, porque Deus é sempre. Que luta você tem enfrentado na sua vida amorosa? Como solteiro, falta forças para fazer as escolhas certas e no relacionamento. Por que não é possível ser melhor para o parceiro? porque tem um convívio na família, sim ou não? O irmão, o pai, a mãe, a boa filha, a boa esposa, o bom filho, o bom marido. Então isso também é um exercício dentro da família. Vocês estão aprendendo, investindo para o futuro de vocês. Por que aquilo? Se eu estou dentro de casa, poxa, ah não, só vai assistir o que eu quero, só vai comer o que eu quero, eu quero tudo do meu jeito, tem que ser tudo da minha maneira. Quando tiver o casamento, pode saber que vai ter os mesmos problemas e isso não é legal. Por que tem que ser tudo do meu jeito, da minha maneira? Ah, tem que ser assim, pega o controle e vai assistir o que eu quero. Ah não, dentro de casa tem que ser dessa forma. E não é assim. Então eu vou aprendendo a ser o que eu não posso ser. Eu vou aprender que isso aqui não é legal. Então isso vai sendo tirado dentro do relacionamento, dentro do convívio, família, uma boa filha, uma boa esposa, um bom filho, um bom marido. E abriu mão, o que eu posso fazer para agradar? O que eu posso fazer para melhorar o meu convívio? Às vezes a mãe quer uma coisa pouca, organização, se organiza. Ah, minha mãe quer que eu faça isso ou aquilo outro. Faça, porque com isso você não está perdendo, você está ganhando. Nós viemos para cá, apostou com um casamento praticamente destruído. Muitas brigas, muitos desentendimentos, ela querendo ir embora de casa. E o importante é falar que nós já éramos da igreja, frequentávamos outras reuniões, mas a única reunião que a gente não via era da terapia. E aí chegou um momento que não aguentávamos mais, ela até chegou a juntar todas as coisas na mala, onde eu me vi desesperado ali, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. O pacto do cordão de três dobras é uma união com o Espírito Santo, em consequência, um encontro com a mudança. Hoje, quando a gente enfrenta problemas, guerras, elas naturalmente vêm, só que hoje a gente tem a sabedoria para chegar e ir direto ao foco, ao ponto, tudo foi coisas que nós extraímos daqui, do altar. Essa sabedoria, esse entendimento, então foram todas as coisas que nós aprendemos aqui. Então, hoje nós valorizamos muito isso. Nesta quinta, traga ou venha receber gratuitamente o seu cordão de três dobras. Faça o pacto e veja a sua vida amorosa preparada para vencer qualquer desafio. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, às 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Olá, eu quero colocar e coloco à sua disposição o número da Central do Amor. O telefone para quem quer conversar com um conselheiro do amor. O número para quem quer receber uma orientação relacionada à vida amorosa. Se você tem sofrido nessa área e quer ajuda, ligue agora para o 3573 3535, número aqui de São Paulo, 3573 3535. Agora, como é que pode, né? Pessoas que se amam se agredindo, se ferindo, se degladiando como se inimigas fossem. Infelizmente, essa é a realidade de muitos casais e que, às vezes, nem entendem o porquê disso, porque, quando estão longe, sentem vontade de estar perto, sentem saudade, mas, quando estão perto, não conseguem ficar uma hora sequer sem discutir, sem brigar e, às vezes, chegando até a agressões físicas. Como nessa simulação. Acompanhe. Aí, Edgar, sobe, vai, toma um banho que você está precisando. Você estava gostando da festa, né, Sueli? Até estava, mas eu estava tão cansada que queria ter vindo embora mesmo. É, foi muito bom mesmo a gente ter vindo. Antes que você fizesse mais uma besteira. Besteira? Do que você está falando? Não, você faz distância, não, Sueli. Para cima de mim não cola, não. Edgar, você não pode beber que você já começa com isso, né? Agora a culpa é da bebida. Você faz a merda e a culpa é minha. Você está me tirando de louco, é? Me fala. Fala logo quem era aquele cara. Que cara? Aquele cara que você estava trocando olhares na festa. Sueli, me fala que eu estou ficando nervoso. Cara nenhum, Edgar. Para de besteira. Você está me tirando de palhaço, né? Não adianta fazer essa carinha de tonta, não, que você não me convence. Fala logo quem era aquele cara. Para, Edgar, você está bêbado. Bêbado? Bêbado? Você não se dá o respeito mesmo, né, Sueli? Eu tenho nojo de você. Nojo! Você tem nojo de mim? Então faz o seguinte, pega as tuas coisas e some daqui. Some dessa casa, some da minha vida. É, se eu sumir da sua vida, você não arruma outro homem. Isso é o que você pensa, meu filho. Repete. Edgar, Edgar. Repete o que você está falando. Para. Cala essa boca. Cala a boca e me fala quem era o cara. Para, não tem cara nenhum. Edgar, me solta. Para. Para, Edgar, me solta. Fala. Fala. Assume o que você fez. Ai, ai, ai. Ai, ai, não. Seu louco. Ai. Talvez você esteja acompanhando essa simulação e vendo, ou se identificando com aquilo que tem acontecido no seu relacionamento. porque as brigas têm sido constantes, as agressões verbais e, de repente, até físicas. E quem olha para essa situação, você mesmo, acha que não tem mais jeito. Que não tem mais saída para esse relacionamento. Mas nós vamos mostrar para você que quando uma das partes decide buscar ajuda no autor da família, quando alguém dá um passo na direção de Deus, o milagre acontece. E ao invés de separação, há a superação. É o que a gente constata no depoimento do Lucas e da Cláudia. Seu nome? Cláudia. O seu? Lucas. Quem chegou primeiro, chegaram juntos, como que era a situação? Eu cheguei primeira. Cheguei totalmente destruída, achando que não teria mais jeito para o nosso casamento. ao ponto porque ele foi embora, foi morar com uma outra mulher. Trocou a senhora por outra? Sim, senhor. Mas no meio de tudo isso, havia muitas agressões, discussões todos os dias. Ele chegou ao ponto de quebrar o meu maxilar, cuspir na minha cara, falar que tinha nojo de mim, que me odiava. Você batia na sua esposa? Batia. E quebrei, cheguei ao ponto de quebrar ela, de jogar ela no chão por causa da outra mulher. depois você se arrependia ou não? Porque eu já atendi casos que o marido fazia besteira, depois pedia perdão, fazia de novo e já vi casos também que a pessoa não se arrependia, no seu caso. Por dentro eu ficava pensando depois sozinho, né? A besteira que você tinha feito. Eu ficava triste, né? Depois do que eu fiz, porque eu olhava minha filha, minha filha ficava me olhando com um olhar de triste, chorando. Era uma cena muito... via tudo, via tudo. Ela tinha medo de mim. Quando eu chegava, ela pensava que eu ia bater nela também. Então, você chegou primeiro na terapia ou que você não aguentava mais o sofrimento? Conheceu essa corrente através de um convite, rádio, TV? TV. Os testemunhos chamam a atenção. Muito. E é como o senhor falou, obediência é tudo. É sacrificante, porque vai contra nós, né? Vai contra o eu da gente. Às vezes não dá vontade de praticar o que houve aqui, obedecer, mas tem que obedecer. É, porque o senhor imagina, o senhor está buscando e a pessoa vai xinga. Aí você tem que respirar fundo e a sua vontade é revidar, mas se você é obediente, você não vai revidar, né? Você vai obedecer e vai tratar bem, porque... Isso você aprendeu aqui na terapia do amor? Aprendi aqui. Eu aprendi. Não pagar com a mesma moeda? Não. E ainda mais eu, que eu era uma pessoa que eu já vim de um passado de criminalidade, onde eu era envolvida. Então, eu era no mundo lá fora da pá virada, tipo, bateu, levou, bateu, levou. Então, ele me batia, eu revidava. Então, pra mim, eu pagava o mal com o mal. Então, pra mim, era humilhante por dentro. Aqui você aprendeu a trocar o mal pelo bem. Pelo bem. Fazendo o bem, fazendo o melhor. Fazendo o melhor. Ele, muitas vezes, eu chegava, ele botava comida pra ele, mesmo depois ele me agredia, eu botava comida pra ele, ele jogava o prato longe. Lembra quem traiu? Fui eu, rejeitava ela. Eu traí ela e eu que rejeitava. Falava que não tinha dojo, eu queria morar com a outra. Fazia tudo pela outra. Chegou ao ponto de eu ir morar com a outra, porque meus pais é tudo do Rio de Janeiro. Então, eu cheguei a largar ela, largar emprego de seis anos, larguei tudo por alta e fui morar com essa outra pessoa. E os pais dele falavam, larga dele, não fica com esse homem, você não precisa... Os próprios pais dele diziam, ele não presta, não vale a pena você ficar com ele. Não, eles falavam, larga dele, vai ser feliz esse homem, ele não te merece não. Mas eu tinha aquilo, eu falei, não, mas eu vou obedecer, porque era o que eu queria, porque se eu fosse ter um relacionamento lá fora no mundo, daqui a uns anos ia ser a mesma coisa. Entendeu? Porque é a pessoa, é o interior da pessoa que tem que mudar. E aí eu obedeci, busquei, busquei, busquei e hoje ele está aqui. Viu a mudança nela? Como é que foi essa mudança? Eu comecei a ver depois que ela começou a vir buscar na terapia, porque... Chamou a atenção a mudança dela? Mudou o semblante, mudou a maneira de falar no telefone comigo, porque eu ligava para perguntar da minha filha e ela falava para mim de outra maneira, de outra forma que eu não esperava isso dela. Eu falava, o que está acontecendo? Isso aí é inexplicável. Aí eu pedi para voltar. Foi quando eu voltei e houve uma troca de espírito, né, que eu comecei a voltar e vim também na terapia junto com ela. E hoje, como que está o casamento? Casamos na terapia do amor. Legalizar. Legalizamos, que é... O primeiro passo. Que é muito importante também e hoje nós estamos bem, arrebentando na fé. Hoje tem muita paz, hoje tem concordância. A senhora não é mais barraqueira? De forma alguma. Nem ele. Hoje. As pessoas olham para a gente, pedem ajuda. Os meus pais passaram por dificuldades no casamento pediram ajuda para a gente. Eu fico imaginando os seus pais que diziam para ela larga ele, larga o meu filho, eu sei que é o meu filho, mas larga ele que não presta. Vendo você transformado, o casamento de vocês totalmente mudado, realmente eles ficaram chocados. Muito, muito. Quem olha e fala é o próprio Deus, né? Porque... Foi na força do braço. De forma alguma. Porque quanto mais na força do braço, mais eu me machucava. A terapia do amor faz parte da vida de vocês. 100%. Não quebre, não pare de colocar Deus na frente. Nunca. Para o espírito do desamor continuar amarrado e nunca tocar em vocês. E parabéns pela transformação de vocês. Deus abençoe. Esse casal não era para estar junto mais. Pelo andar da carruagem, ao ponto que o casal chegou, de haver até agressão, não era para estarem mais juntos. Mas aí você vê o que... A diferença que faz você colocar Deus dentro do relacionamento, que é o que nós chamamos de O Pacto com Deus pela vida amorosa, também chamado de O Pacto do Cordão de Três Dobras, do qual a Bíblia fala. O texto sagrado nos inspirou, não é uma boa ideia, não é uma ideia humana, mas é uma inspiração. O texto sagrado, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, diz, E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Olha só como é um casal unido, né? Se levantou contra um, tem a resistência dos dois. O casal é assim, o marido faz do problema da esposa o problema dele e vice-versa. E o cordão de Três Dobras não se rebenta com facilidade. Hoje em dia, a gente vê os relacionamentos se desfazendo facilmente. O divórcio se tornou uma coisa normal, os relacionamentos estão descartáveis. Mas por que não tem a terceira dobra? Não tem Três Dobras. Esse cordão de Três Dobras significa ou simboliza justamente o entrelaçamento do Espírito de Deus, o Espírito do Amor. Você e a pessoa amada a que já existe ou a que você vai encontrar. Você quer ter um relacionamento forte que resista ao tempo, que resista às lutas que são inerentes à vida a dois? então se entrelaça com o Espírito de Deus. E aqueles que fazem o pacto do cordão de Três Dobras recebem o símbolo dele aqui às quintas-feiras, que é esse chaveiro com o cordão de Três Dobras. A dobra branca simbolizando Deus, a azul, o homem, a vermelha, a mulher. Se você já tem o seu cordão, não quebre o seu pacto. Não esqueça de trazê-lo para ser ungido nessa quinta-feira. Na entrada do templo, os levitas fazem essa unção. E as pessoas que ainda não possuem o cordão, então poderão recebê-lo nesta quinta-feira. E olha, não é uma reunião, não é um convite para você trocar de religião. Não é para você lidar com sorte ou destino. É para você se libertar do Espírito que destrói a vida amorosa, porque tem gente debaixo aí de uma maldição, não consegue ser feliz no amor de jeito nenhum. E também para que você aprenda o amor inteligente. Nessa quinta-feira, as portas do templo de Salomão se abrirão em três horários. Põe aqui a imagem do templo, por favor. Em três horários as portas do templo serão abertas. Às dez horas da manhã, com o pastor Rodrigo, às três da tarde, também com ele, ele e a esposa estarão ajudando aqui as pessoas. E nós vamos estar juntos às vinte horas, às oito horas da noite em ponto, nós vamos iniciar essa terapia do amor especial, com o pacto do cordão de três dobras. Você não paga nada para entrar, não paga para estacionar, não paga para deixar as crianças na nossa creche que temos aqui muito bem estruturada. As crianças ficam sob os cuidados de monitoras treinadas e preparadas. e eu digo para você, se você vier aqui e a reunião não lhe ajudar, preste bem atenção, se você vier e a reunião não lhe ajudar, não precisa voltar mais. Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás, não sei que esforço você terá que fazer para estar conosco. Nessa quinta-feira, o pacto do cordão de três dobras. O sonho de encontrar um amor destruído. O sonho de formar uma família destruído. O sonho de viver uma vida feliz e realizada destruído. tudo em sua vida tem-se arruinado com facilidade. Melhor é serem dois do que um e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão e o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Nesta quinta, na terapia do amor, a hora de construir uma nova vida amorosa. Venha fazer um pacto com Deus por sua vida amorosa. Na oportunidade, você receberá o cordão de três dobras com o símbolo dessa aliança. Você que já o possui, traga-o para ser ungido. Comece a construir uma nova história na terapia do amor. Quinta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. Avenida Celso Garcia 605, no Templo de Salomão. Informações acesse terapiadoamor.tv Entradas no estacionamento são gratuitas. Eu sei que tem gente dizendo assim, eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais sofrer na vida amorosa. Eu preciso de uma orientação agora, nesse momento. Porque você sabe que a dor nessa área, quando ela existe, ela é enlouquecedora. Há quem tem aí um gatilho para a depressão, há quem pense até em dar cabo da própria vida. então, se você quer ajuda já agora, pegue o telefone, ligue para a nossa central, fale com um conselheiro, 3573-3535, número aqui de São Paulo, tá? 3573-3535. existem pessoas que vêm à terapia para lutar por um relacionamento que ainda existe, mas tem gente que chega aqui sozinha, pessoa chega aqui, sabe, destruída por dentro, ferida, precisando de cura interior, como foi o caso do Adriano e da Maria, acompanhe. Como é que é seu nome? Maria. Maria e Adriano. Quem chegou primeiro na terapia? Eu. E por que Adriano? Eu vim já de dois casamentos destruídos, né, devido a pornografia e eu acabei destruindo o meu primeiro casamento de 14 anos e em seguida eu já entrei num outro relacionamento e esse relacionamento ele durou mais seis, quase sete anos e destruir também, porque por mais que eu tentava ser uma pessoa correta, honesta, eu não conseguia ser fiel. Eu entrei de uma tal forma no mundo da prostituição e pornografia de uma tal forma que eu não conseguia mais me dominar. Então eu acabei destruindo dois casamentos e foi assim que eu cheguei na terapia do amor depois de estar com a minha vida totalmente destruída no fundo do poço. Mas já estava com ela? Não. Eu cheguei e destruí dois casamentos antes dela. Desta forma que eu cheguei na terapia. E ela veio como? Você a convidou? Veio sozinha? Se conheceram aqui? Como foi? Isso, ele me convidou para vir. Eu já vi a igreja mas na terapia eu não vinha. Aí ele me convidou para estar vindo aqui. E aí, o que a terapia acrescentou na vida de você? Antes de eu a convidar assistindo os programas na madrugada eu já estava sozinho no fundo do poço para mim já não existia nenhuma esperança não acreditava mais em mim. Falava, qualquer pessoa que eu colocar do meu lado eu vou trair. Era uma coisa que do meu primeiro casamento eu odiava os meus amigos falavam de traição ficava muito revoltado com eles. E foi uma coisa que eu passei a viver e não conseguia mais me dominar. Então, eu ouvindo os programas na madrugada depois de destruir dois relacionamentos ouvia o rádio e depois assistindo na TV eu falei, eu vou nesse lugar. Foi quando eu comecei a virar o templo e acho que uns dois meses depois a irmã dela já havia falado dela para mim aí nós nos encontramos aqui num domingo e eu a convidei porque eu já estava mudando o espírito do amor já havia começado a fazer a transformação na minha vida. Então, eu falei para uma pessoa estar do meu lado ela tem que estar nessa mesma fé ela tem que estar nessa mesma caminhada ela tem que estar aprendendo o que eu estou aprendendo porque se está havendo jeito para mim com certeza eu quero uma pessoa que esteja também com essa mesma visão com esse mesmo entendimento e aprendendo o que eu estou aprendendo aqui. Só assim eu tenho certeza que vai dar certo de agora para frente. E o que mudou? Mudou tudo, bispo porque nós começamos namorar de uma forma com a qual eu nunca havia namorado um namoro tranquilo sem ciúmes um namoro santo respeitoso e passado assim um período de cinco para seis meses aprendendo obedecendo colocando em prática vivendo os propósitos resolvemos nos noivar eu pedi a mão dela em casamento aqui na frente do templo eu me lembro disso foi 20 de agosto de 2015 e quando foi 15 de setembro nós nos casamos aqui no templo e hoje? Hoje é só bênção hoje realmente eu vivo uma vida assim que eu jamais havia experimentado hoje somos felizes somos alegres e as pessoas olham para nós e nos pedem conselhos somos referencial Deus abençoe muito mais obrigado Deus abençoe viúvos solteiros divorciados pessoas que tem um compromisso a terapia do amor é para todos aqueles que acreditam que é possível superar ao invés de separar que acreditam que é possível vencer o espírito da solidão aliás falando nisso nessa quinta-feira nós vamos ter a unção na entrada com o sangue do cordeiro uma quinta-feira muito especial a noite do êxodo marcou a história do povo de Israel o sangue de cordeiro nas portas das casas simbolizava uma aliança com Deus significava proteção contra o espírito da morte assim como naquele tempo atualmente o espírito da morte também tem atingido muitas pessoas brigas divórcio traição e decepções nesta quinta venha receber a unção com o suco de uva consagrado pelos sacerdotes do templo de Salomão como símbolo do sangue do cordeiro meu Deus em o nome do Senhor Jesus nós consagramos meu Pai esse sangue do cordeiro de maneira tal que cada pessoa que for ungida meu Pai for marcada tiver esse sinal sobre a sua vida meu Pai vindo neste dia 12 meu Deus que venha haver meu Pai separação que venha haver proteção que o Senhor venha livrar essa pessoa meu Pai desse espírito de morte na terapia do amor no dia 12 de dezembro proteja o seu relacionamento e a sua família quinta-feira às 10 horas 15 horas e 20 horas avenida Celso Garcia 605 no templo de Salomão informações acesse terapiadoamor.tv entrada e o estacionamento são gratuitos e eu falo aliás eu faço um desafio publicamente né você sabe que a terapia do amor vai acontecer você vindo você não vindo nós vamos estar aqui agora eu faço um desafio pra você de repente você tem até dúvida quanto a nossa intenção disseram pra você que nós queremos o seu dinheiro então vamos fazer o seguinte se você vier e a reunião não lhe ajudar não precisa você voltar mais 10 da manhã e 3 da tarde o pastor Rodrigo nós vamos estar juntos às 20 horas aí lembrando que antes da reunião a gente tem o atendimento tá se você é aquela pessoa que diz assim poxa eu preciso conversar com vocês eu preciso falar com o conselheiro do amor eu preciso de uma orientação isso é gratuito também é só você chegar mais cedo você chega a partir das 18h30 às 19h porque uma hora e meia em média antes nós temos o atendimento aqui para as pessoas que precisam de uma orientação tá bom agora cabe a você fazer a sua parte a sua parte eu não posso fazer nem Deus pode fazer aquilo que é a sua parte tá bom obrigado pela sua audiência Deus ilumine a todos até o nosso próximo encontro Olá começa agora a mais uma edição do boletim do Jornal da Record com as principais informações do Brasil e do mundo o roubo de combustível vem causando muitos transtornos na zona leste de São Paulo a área teve que ser isolada e os moradores precisaram deixar as casas após o vazamento é que criminosos faziam escavações para ter acesso aos dutos a área foi isolada e os moradores precisaram deixar as casas temporariamente o vazamento de náfeta no bairro Parque Savoy zona leste de São Paulo foi provocado por uma tentativa de furto em um duto da Transpetro uma empresa subsidiária da Petrobras os criminosos faziam escavações numa casa para ter acesso aos dutos os vizinhos começaram a sentir um cheiro de combustível e chamaram a polícia quando as equipes chegaram descobriram o esquema funcionários da Transpetro Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram até o local para conter o vazamento e definir as ações de emergência a perícia também esteve no bairro para coletar provas que vão ajudar nas investigações até agora ninguém foi preso esse tipo de ação criminosa pode trazer sérios riscos como incêndios explosões vazamentos e até a contaminação do meio ambiente felizmente nesse caso não houve feridos não é a primeira vez que a Transpetro é alvo de quadrilhas já que a nafta é um composto químico considerado a parte nobre do petróleo em agosto a polícia descobriu um grupo que planejava furtar combustível na avenida Sapopemba também na zona leste os criminosos construíram um túnel dentro de uma casa alugada para ter acesso aos dutos e furtar o composto olha aí também em São Paulo foram afastados os três seguranças do metrô que foram flagrados agredindo um rapaz na estação Tamando ATI o vídeo é curto mas as imagens são fortes o adolescente de 14 anos estava na estação Tamando ATI na linha 2 verde quando é abordado pelos seguranças do metrô logo depois o rapaz é agredido e mesmo já rendido e no chão é imobilizado pelos agentes a vítima chega a gritar de dor os funcionários do metrô alegam que o rapaz é um menor infrator e que estava cometendo alguns crimes na estação mas com ele nada foi apreendido e os outros passageiros afirmam que ele é inocente o menor foi levado para a delegacia e como não tinha nada de irregular com ele foi liberado ficou com as marcas da agressão machucou aqui na barriga dele ao qual ele tem hematomas na barriga dele no braço dele também tem hematoma no braço direito depois do caso viratona o metrô investigou e decidiu afastar os três seguranças que agrediram o menor o caso segue sendo apurado pela polícia civil que pode denunciar os funcionários por abuso de autoridade o agente de segurança com o metrô ele não tem esse poder então eles deveriam acompanhar esse menor encaminhá-lo à polícia e procurar um responsável por ele o PROCON de Goiás multou uma empresa de transporte por aplicativo em 145 mil reais depois que o motorista recusou um passageiro cadeirante o passageiro é o Wellington Camargo irmão dos cantores Zezéry Camargo e Luciano ele mesmo fez um vídeo onde relatou a situação eu me senti um verdadeiro lixo ele simplesmente acelerou o carro e foi embora o caso foi em julho deste ano logo depois o PROCON de Goiás abriu um processo administrativo concluído agora o órgão condenou a empresa de transporte por aplicativo ao pagamento de multa de 145 mil reais foi aplicada essa penalidade então em razão de descumprimentos ao código de defesa do consumidor ao estatuto da pessoa com deficiência à convenção internacional dos direitos com deficiência o presidente da comissão dos direitos da pessoa com deficiência da OAB de Goiás que também é cadeirante acredita que o motorista do aplicativo cometeu crime ao recusar o passageiro não há uma lei específica que criminaliza essa conduta do motorista de aplicativo o que há é um comportamento discriminatório em que a legislação estabelece como uma conduta ilícita o Wellington Camargo gravou um vídeo para a Record TV comemorando a punição eu estou aqui para dizer que eu estou muito feliz com a atitude do PROCON nessa multa que eles aplicaram nesse aplicativo porque eles fazem isso comigo o Wellington Camargo imagine com um cadeirante um cadeirante que não é conhecido um cadeirante que não é público a empresa de aplicativo vai recorrer da multa e disse que após o cancelamento a viagem foi realizada por outro motorista daqui a pouco a gente volta com mais uma edição do boletim do Jornal da Record até já oferecimento Bradesco em 2020 brilhe do seu jeito acompanhe as edições diárias do Hora News durante a nossa programação fique bem informado na Record News com as principais notícias do Brasil e do mundo aqui a informação não para você tem milhas então conheça a Hot Milhas a Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas lá você vende suas milhas por um preço justo e recebe o dinheiro antecipado ou agendado acesse hotmilhas.com.br faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto aí é só clicar em vender minhas milhas e preencher o cadastro em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra acesse hotmilhas.com.br Record News balança a parte agora Geraldo Luiz aqui com você com as principais ocorrências desta quarta-feira juntos você já fez algum tipo de aposta já fez algum tipo de aposta sabe aquelas apostas de bar aquelas apostas de sabe de jogo foi o que eles fizeram só que um acabou perdendo e não aceitou ter perdido seguinte dois primos tá isso aqui é o Michel isso aqui é o Michel isso aqui é o Nil o que os dois tem em comum são primos bem seguinte contar a história pra vocês agora eles sempre faziam apostas né sabe aquela aposta de jogo de sinuca aquilo abicia né tudo por causa de uma mesa de sinuca e aí o seguinte começaram a fazer aposta aí apostando tem gente que aposta dinheiro tem até campeonato de sinuca e aí apostou duas cervejas com o primo com o Nil esse aqui fez aposta com o Nil ó seguinte hein valendo aí ser breja só que o primo Nil perdeu a aposta e aí começou uma atiração de sarra e começou uma discussão no meio da briga o Michel saiu do bar e voltou armado com uma faca nova discussão bota a mesa de sinuca aí vocês não tem noção que tem de gente que leva a sério isso aí é tem campeonato e tudo né o pessoal briga e aí aposta dinheiro aposta cerveja vou te falar que tem gente que já apostou até amanhã nisso aí tá o cara fica tão louco o cara perdeu é escuta tô falando sério tem cara que fica tão louco qualquer coisa se eu perder tu leva minha mulher só que a coisa aqui terminou desta forma vários golpes de faca e a vítima acabou morrendo no hospital ontem eu falei do cara que morreu por causa de uma mangueira né briga de uma mangueira aqui aposta de bar balança este rapaz que não quer aparecer conta que estava no local quando tudo aconteceu ele conhecia os primos inclusive disse que os dois eram pessoas do bem mas naquela noite tinham bebido muito ele pegou e abraçou o primo eu vi ele abraçou o primo e já deu a facada no pescoço de acordo com informações da polícia os dois primos estariam jogando snooker disputando cada partida quem ganhasse levava uma cerveja como a vítima o Nil acabou ganhando do Michel ele ficou bravo saiu nessa direção pegou uma faca e logo em seguida voltou e matou o próprio primo este outro homem trabalha próximo ao bar onde ocorreu o crime ele comenta que passou ali logo após Nil ser esfaqueado eu vi o cara esticado aqui no chão já estava morto já estava ruim já estava no chão a polícia já estava chegando a polícia fechou a rua Nil Aurélio Edren de 35 anos foi socorrido até o hospital Cajuru mas infelizmente não resistiu aos vários golpes de faca o primo da vítima Michel confessou o crime se pudesse voltar no tempo jamais faria isso jamais mesmo e a polícia mediante essa confissão considera o caso encerrado não se trata de um caso de lesão corporal não se trata de uma briga de menor importância não é um homicídio é um crime grave e o pior praticado por um primo contra o outro pela posse de duas cervejas vejam como a vida perdeu seu valor vamos lá deixa eu ver a foto dela aí bem calma que é muita calma que é muita informação isso aqui é a Regina esse daqui da foto aqui vocês estão vendo aqui é o Edenilson tá é o ex dela é o ex a história é a seguinte que eu vou contar agora pra vocês aí tá marcado suspeito mas foi o cara que matou foi morta a tiros tá é a Regina ela tinha 48 anos ela estava já estava separada desse cara aqui tá passou tal só que a Regina com toda a liberdade que nós temos não é o direito de ir e vir é o direito de escolha acabou acabou e aí a Regina arrumou um rapaz já estava namorando né saiu com esse rapaz e tal e aí ela estava junto com o atual namorado aí fala assim pô bem vamos pegar uma pizza vamos quando desceu pra pegar a pizza o carro parou e a Regina ficou lá no carro e o o namorado ficou saiu pra pegar a pizza quem é que chega o ex o ex estava numa moto armado né não falou nada executou foi pra matá-la porque não pode passar já Renato por favor pra ir pra lousa lá Renato já está na lousa pode colocar o nome dela por favor enquanto o Renato coloca lá ontem não tivemos nenhuma mulher morta hoje já temos a primeira Regina balança a reportagem Regina Maria da Silva Andrade tinha 48 anos e foi atingida por vários disparos de arma de fogo a mulher aguardava o atual companheiro dentro deste carro quando foi alvejada Regina decidiu sair de casa junto com o namorado porque tinham encomendado uma pizza serviria como jantar eles vieram até este estabelecimento comercial e enquanto o namorado da vítima desceu do carro pra pegar a encomenda a mulher ficou dentro do veículo e foi questão de minutos pra ser atacada Edemilson Florencio da Silva está foragido de acordo com a polícia no passado a relação dele com Regina foi bem conturbada em uma das brigas com a mulher Edemilson já chegou a ser preso foi um caso assim de que veio parar na delegacia no poder judiciário várias vezes então nós temos notícias que desde 2017 que tinha esse problema mas ao mesmo tempo também houve as notícias que nós temos de que eles reataram o relacionamento em algumas oportunidades ainda de acordo com a polícia existe a suspeita que nos últimos dias Edemilson estava ameaçando a mulher há relato de que ele teria voltado a ameaçá-la então nós estamos concentrando a investigação nele estamos aí tentando pegá-lo ainda em flagrante caso não seja possível faremos também o pedido de prisão dele nesta terça-feira o comércio de onde Regina tirava o ganha-pão ficou fechado o corpo da mulher está sendo velado na cidade de Paranaiguara a pouco mais de 150 quilômetros da cidade do crime só essa semana na Jacauna poltrona reclinável 699 sofá retrato a partir de 990 lustre de mil por 500 cadeira a partir de 15 de 20 sem entrada só essa semana Jacauna Alcântara Machado Raposo Tavares e Washington Luiz Olá tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde Fridge Gold hoje nós vamos falar sobre a sua alimentação você sabia gente que o óleo da fritura é o principal é o grande causador de problemas muito sérios de saúde não é novidade para ninguém todo mundo sabe que aquela gordura saturada faz aumentar o colesterol ruim desenvolve diabetes e olha quantas e quantas pessoas que já tiveram infarto já tiveram AVC por causa dessa gordura saturada é por isso que nós estamos trazendo para você as panelas da Fridge Gold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento com essas panelas você vai poder preparar qualquer alimento que você imaginar qualquer receita sem nada de óleo carne frango peixe omelete panqueca batatinha frita que as crianças gostam de comer agora gente foi muito importante falar sobre as crianças também hoje nós temos no Brasil crianças obesas muito cedo é precoce crianças acima do peso porque estão se alimentando muito mal é por isso que hoje nós temos médicos nutricionistas que recomendam as nossas panelas porque elas não usam óleo elas não precisam mais do óleo para você preparar o alimento por quê? porque essas panelas foram desenvolvidas com 5 camadas de titânio com mármore são 5 camadas para você poder preparar o seu alimento sem colocar nada de óleo olha que novidade a gente trouxe também a tampa da panela Fridge Gold vem com essa borda de silicone olha só então se você deixar cair a sua panela não tem problema nenhum não vai quebrar a sua tampa agora gente o legal é que as panelas Fridge Gold também vão mandar para você um par de pegadores de silicone para cada panela cada panela você vai receber esse par de silicone para quê? para você tirar a sua panela do fogão ou do forno também falando em fogão você vai poder utilizar essas panelas para assar para cozinhar qualquer alimento agora gente se você tem um fogão de indução não tem problema você vai poder utilizar também porque as nossas panelas da Fridge Gold você pode usar em fogão de indução também agora o que que está esperando é uma grande promoção? ah você está esperando uma grande promoção para adquirir as nossas panelas então preste atenção eu vou liberar agora para todo o Brasil 500 ligações então você tem que ser muito rápido no telefone porque as primeiras 500 ligações vão ganhar um desconto especial de 400 reais para você comprar o nosso conjunto completo com as 4 panelas você vai ganhar de brinde um par de talheres de nylon com baquilite e agora a grande surpresa atenção mas essa promoção é somente para as primeiras 500 pessoas que comprarem as panelas da Fridge Gold comprou o nosso conjunto completo com as 4 panelas você vai ganhar de brinde um livro de receitas do chefe Júlio Cruz essas receitas foram feitas sem óleo é isso mesmo foram feitas de alimentos que você vai poder preparar aí na sua casa sem nada de óleo gente tomou sua decisão? decidiu? não quer mais usar o óleo? você quer a partir de hoje ter uma vida mais saudável? então atenção para a promoção se ligar agora 4003-4220 você pode ligar de qualquer lugar do Brasil nós temos o parcelamento no cartão de crédito nós temos o parcelamento no boleto bancário e a gente tem ainda a opção de você poder pagar à vista e ganhar mais desconto ainda é só você ligar 4003-4220 4003-4220 quer uma alimentação saudável para você? quer uma alimentação saudável para a sua família? é só você ligar 4003-4220 e adquirir as melhores panelas que existem panelas de titânico mármore que dispensam o uso do óleo aí um detalhe importante na hora da limpeza só um papel toalha vai resolver não gruda nada no fundo dessas panelas é por isso que fazem tanto sucesso assim liga agora você também 4003-4220 e tenha uma vida muito mais saudável com as panelas da Frigigold então não perca mais tempo ligue agora 4003-4220 estou garantindo para você 400 reais de desconto um par de talheres de nylon com baquilite e o nosso livro de receitas do chefe Júlio Cruz basta você ligar 4003-4220 adquirir o seu conjunto completo você vai receber o livro de brinde ligue já 4003-4220 desculpas como isso nunca me aconteceu antes ou é a primeira vez que isso me acontece não resolve em nada o seu problema o que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome GS35 GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a dois com mais prazer e vitalidade ligue agora e peça já o seu GS35 é uma novidade da Natural Brands para você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contra indicações GS35 vai mudar sua vida para melhor mas lembre-se GS35 não é vendida em farmácias ligue agora e peça já o seu e prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança Natural Brands Milton tinha 39 anos e ele era catador de recicláveis machucaram ele com golpes de faca no meio da rua agora os parentes do Milton acreditam que ele foi morto logo depois de buscar peças usadas num carro de carro numa funilaria as peças seriam doadas para ele revender o dono da funilaria desmente a versão da família disse que não ia doar nenhuma peça e que Milton só passou na frente da funilaria agora o que aconteceu com ele quem matou bem deixa eu entender o que o Maurílio vai passar para a gente para ver se a gente consegue se aprofundar nesse caso Maurílio boa tarde vai lá foi em frente a essa marcenaria na rua Aricanga na Vila Curuçá em São Paulo que o catador de recicláveis Milton Dias de 39 anos recebeu os primeiros socorros mais tarde morreu no hospital segundo o Instituto Médico Legal ele foi atingido por quatro golpes de faca no velório a família afirmou que Milton foi vítima de uma emboscada eu estou muito surpresa ele não é de ficar naquela região pode ter sido uma armadilha eu acredito que sim a irmã afirma que os donos dessa funilaria chamaram Milton para vir até aqui buscar peças usadas de carro que seriam revendidas por ele ofereceram para ele retirar e ele iludidamente foi pegar esses esses materiais reciclagem e depois na realidade não aconteceu isso e aconteceu o que aconteceu o dono da funilaria confirma que Milton esteve aqui mas nega a acusação diz que o catador de recicláveis estava totalmente alterado e não falava coisa com coisa ele mexeu com muita gente aí um monte de cara xingando jogou a bicicleta aí no chão no meio da pista ali arrancou a camisa não tem medo de ninguém não tem medo de ninguém não sei o que aconteceu policiais militares incluíram no boletim de ocorrência relatos de pessoas que viram um homem discutindo com Milton esse homem teria golpeado a vítima na rua e depois foi embora precisa ser investigado porque foi praticamente na rua um assassinato no meio da rua a funilaria tem câmeras de segurança mas segundo o dono elas não gravaram a movimentação ele também diz que não sabe quem atacou o catador eu não vi eu só vi na hora que falaram que ele estava furado que eu estava trabalhando entendeu o caso foi registrado nesta delegacia como morte suspeita acidental mas a família não concorda com isso para a irmã o Milton foi assassinado e tudo que ela quer saber agora é quem é o assassino eu quero justiça que não possa ficar impune essa situação briga por causa de mulher terminou em morte deixa eu ver a imagem que tem aqui por favor esse rapaz aqui está morto é o Lucas um jovem um jovem de 19 anos que esse rapaz está morto e acreditem os senhores que o crime foi gravado por que foi gravado porque está aí olha tem os dois jovens lá de preto começa uma discussão um chuta o outro aí lá no canto o cara saca a arma e já atira tudo isso correu num posto agora o Lucas cai e começa a discussão aí começou vai lá um correla no outro aí empurrou aí já vai lá pro canto aí ele saca a arma olha lá sacou a arma deu 10 tiros 10 10 tiros meu irmão é ódio é ódio o cara estava possuído o cara estava tomado né e segundo a polícia o motivo foi ciúmes tá o Lucas e o rapaz que atirou contra ele gostavam da mesma mulher da mesma mulher e aquela história que sempre se repete né agora a mulher está viva tem um morto e o outro rapaz agora com a vida complicada porque com 10 tiros qualquer promotor qualquer não tem jeito 10 tiros não dá pra dizer que foi um acidente que não queria matar né não tem defesa pra 10 tiros é isso aí não tem defesa não há argumento jurídico que possa falar olha o meu cliente matou e deu 10 tiros nele por quê por quê porque ficou descontrolado porque quem anda armado fica corajoso se estivesse sem arma teria os dois teriam se se agredido sei lá eu é e olha tudo isso fica de mulher balança câmeras de segurança do posto de combustíveis gravaram um momento em que Lucas Gabriel de Castro Zuc de 19 anos é assassinado repare no canto direito da imagem o suspeito aborda a vítima impedindo a passagem os dois ficam parados aparentemente discutindo e logo Lucas começa a sofrer chutes e empurrões a vítima é encurralada contra a parede então o criminoso saca a arma que estava na cintura assim que o suspeito começa a atirar a vítima cai e tenta se proteger no lava rápido só que já era tarde demais segundo a perícia Lucas sofreu pelo menos 10 disparos a queima roupa a investigação aponta que o motivo da execução foi ciúmes o suspeito já foi identificado pela polícia eles teriam se encontrado naquele local discutido e causado ali esse crime sabe se eles já se conheciam há algum tempo ou não eram desconhecidos um para o outro eles já se conheciam a gente não sabe de quanto tempo mas a gente sabe que esse desentendimento ocorreu em razão desse fato desse ciúme e aí em decorrência disso que ocorreu o crime agora a polícia segue ouvindo depoimentos e fazendo diligências Lucas Gabriel tinha antecedentes por organização criminosa receptação e tráfico de entorpecentes só essa semana na Jacauna poltrona reclinável 699 sofá retrato a partir de 990 lustre de mil por 500 cadeira a partir de 15 de 20 sem entrada só essa semana Jacauna Alcântara Machado Raposo Tavares e Washington Luiz já pensou em cuidar da sua saúde das dores e sem precisar tomar tantos remédios A American Top traz pra você Ora Pronobis A Legitima um produto 100% natural de origem americana e que vai ajudar a melhorar sua saúde em diversas áreas estudos realizados em universidades do país comprovam que a Ora Pronobis é um potente anti-inflamatório natural que auxilia em dores nas pernas dores na coluna inchaços varizes auxilia em tratamentos de artrose osteoporose fortalece seus músculos e articulações trazendo mais ânimo e disposição para você e toda a sua família um tratamento exclusivo da American Top que auxilia na cicatrização e também previne o envelhecimento precoce da pele olhos e cabelos ligue agora e adquira já o seu kit do Ora Pronobis 0800 721 8541 Muita dor dores musculares dores nas costas dores nas pernas dores nas juntas atrapalha muito quando vou fazer o serviço de casa passar um pano na casa torcer um pano dói muito tomando Ora Pronobis tem me aliviado muito estou tomando ele há três meses e tem feito muito bem tenho tendo muito alívio nas pernas muitos alívio de dores nas costas tem feito muito bem para mim a pressão tem abaixado colesterol eu recomendo Ora Pronobis faz muito bem a todos Ora Pronobis a legítima faça como milhares de pessoas que já estão mudando de vida com uma saúde invejável e comece já a fazer uso da Ora Pronobis da American Top ligue agora 0800 721 8541 as 100 primeiras ligações ganham 50% de desconto no cartão mais um brinde exclusivo da American Top estudos realizados em universidades comprovam que esta planta auxilia na diminuição do nível de colesterol ruim ajuda no tratamento de furúnculos sífilis hemorroidas contribui na melhora da memória e visão e além disso a Ora Pronobis possui alto teor de fibras o que auxilia contra a constipação intestinal prisão de ventre e outros problemas intestinais a Ora Pronobis tem mais vitamina C do que a laranja contribuindo assim para o aumento da imunidade deixando você longe de resfriados e gripes ela também é rica em vitamina A que ajuda no combate aos radicais livres e claro dando mais firmeza e beleza para a sua pele a Ora Pronobis contém mais proteína e ferro do que o espinafre o que vai auxiliar na prevenção da anemia fortalecer os músculos contra desgastes e dores ligue 0800 721 8541 e adquira já sua Ora Pronobis da American Top e viva bem e sem dores as 100 primeiras pessoas que ligarem irão ganhar 50% de desconto no cartão mais um presente que vai mudar sua vida sinto bastante dor na coluna na costa nas pernas sinto dor nos braços não fazer força no trabalho pesado que eu faço para baixar e levantar dói muito trabalho com mecânica pesada de caminhões então me judia muito me prejudica até no trabalho não gosto de tomar medicamento estou tomando esse complemento alimentar por insistência da minha esposa estou me sentindo muito bem aumentou a minha produção no serviço se indico se tomar esse produto esse complemento alimentar que é muito bom me fez muito bem até na produção do meu trabalho já tive vantagem a hora pronobis a legítima não para de surpreender porque auxilia na diminuição do nível de colesterol ruim e ajuda no tratamento de furúnculos sífilis hemorroidas contribui na melhora da memória e da visão e além disso a hora pronobis possui alto teor de fibras que auxilia contra a constipação intestinal prisão de ventre e outros problemas intestinais cuide da sua saúde e da sua família com a melhor tenha disposição para o seu dia a dia viva sem dores e sem preocupações mas lembre-se hora pronobis a legítima de origem dos Estados Unidos é na American Top ligue agora e adquira já o seu kit do hora pronobis 0800 721 8541 as 100 primeiras ligações terão 50% de desconto no cartão e mais um brinde especial hora pronobis da American Top cuidando do seu maior patrimônio a sua saúde e da sua família hora pronobis a legítima da American Top transformando sua vida a Rafi Joias traz a você a oportunidade de realizar os seus sonhos e ter uma excelente renda extra seja uma de nossas representantes e tenha em suas mãos toda a qualidade e garantia Rafi Joias design exclusivo suas clientes vão se apaixonar são anéis brincos pingentes pulseiras e muito mais você paga o seu kit inicial em 12 vezes sem juros e tem mais um terço do seu investimento retorna em dinheiro para você investimento retorna em dinheiro para você é isso mesmo é a Rafi Joias ajudando você a montar o seu negócio não perca mais tempo comece agora a realizar os seus sonhos ligue para 11 3917 9329 ou mande uma mensagem receba o seu kit inicial e comece suas vendas ligue agora para 11 3917 9329 ou mande uma mensagem garanta o seu kit inicial Rafi Joias compromisso em realizar os seus sonhos o cara estava num posto de gasolina carro parado aí a polícia que estava no patrulhamento no dever dela de segurança e é o seguinte os policiais tem olhos de águia os caras olham a primeira coisa que um bom policial vê a primeira coisa é a placa do carro para ver se é o que eles chamam de caráter geral caráter geral carro roubado carro furtado isso aqui olharam aí até o companheiro do outro policial falou peraí aqui dá uma parada entra nesse posto que tem um aquele carro que está sem placa está sem placa pararam no posto deram a blitz perguntaram para o cara por que que está sem o seu carro está sem placa não porque eu comprei o carro agora não sei o que mas está aqui inclusive está aqui os policiais falaram legal é que eu peguei uma chuva grande onde eu moro lá deu um alagamento alagou tudo a placa caiu mas está aqui por favor seu polícia só vagabundo não dormi na praça os policiais foram embora só que depois que a polícia foi embora olha só enche que o povo quer ver aí vai vendo olha lá o dono de vermelho o de vermelho é o dono do carro falando com o policial presta atenção que você vai entender balança São Paulo veja nas imagens quando esse motorista chega para abastecer o carro neste posto de combustíveis o motorista pediu que o frentista enchesse o tanque do veículo enquanto isso acabou sendo abordado por uma viatura da polícia militar isso porque o carro estava sem as placas papo vai papo vem o motorista mostrou o documento do carro os policiais viram que estava tudo certo ele explicou que estava sem as placas por conta das últimas chuvas mas mostrou que as placas estavam dentro do carro diante disso os PMs resolveram liberar o motorista com a condição que ele fosse direto para casa e regularizasse a situação já que estava tudo certo com o veículo mas a cara de pau do rapaz foi tão grande que assim que a polícia saiu do local ele colocou as placas no lugar e anunciou o assalto as câmeras flagraram esse momento veja quando ele coloca as placas no lugar mas na hora de pagar o abastecimento ele disse é que veio falou que não pagaria e mostrou uma arma anunciando o roubo quando a viatura saiu ele me mostrou a simulação de arma e levou os 200 reais de abastecimento e uma trocadinha que eu estava no bolso aí falou que queria o dinheiro do meu patrão aí eu fui falei que tinha pouca quantidade que realmente eu fico que eu trabalho a noite sozinho aí eu peguei e dei o dinheiro que tinha aí ele foi lá na mesa que tinha um colega meu que estava sentado lá e pegou um celular também e se evadiu do local agora olha que curioso o que aconteceu depois desse assalto a polícia foi acionada e quando os militares chegaram no posto para atender essa ocorrência em uma conversa rápida eles perceberam que o assaltante era na verdade o motorista que eles tinham acabado de abordar sem as placas do veículo eles se aproveitaram disso porque tinham o endereço da dona do veículo no sistema quando eles tinham feito a busca a dona desse carro é a mãe do assaltante foi então que os militares tiveram a ideia de armar um cerco aqui na entrada do bairro esperando que o assaltante passasse por aqui para ir para casa e isso realmente aconteceu eles estavam aqui onde a gente está agora ficaram aqui nessa rua esperando o momento que o carro ia passar e quando passou eles abordaram novamente mas o assaltante não parou e começou uma perseguição bem intensa aqui pelas ruas da região a polícia militar atirou duas vezes contra o veículo chegou a acertar a lataria mas o assaltante continuou fugindo em um determinado momento ele resolveu abandonar o veículo aqui no bairro Nova Zelândia e ir a pé para casa ele só não esperava que os militares estavam também em um cerco escondidos ao redor da residência e assim que ele entrou no local os militares entraram logo atrás invadiram a casa acordaram a família dele e conseguiram encontrá-lo escondido em um cômodo no segundo andar com Anderson Franco Gomes de 31 anos a polícia conseguiu apreender a arma usada no crime que é falsa e o celular roubado já o dinheiro que ele levou do frentista cerca de 100 reais ele disse que jogou em um matagal ele disse para a mãe que cometeu esse crime porque precisava pagar uma dívida com um agiota já para a polícia em depoimento esse rapaz disse outra coisa falou que cometeu o crime porque precisava pagar uma dívida a traficantes de uma boca de fumo Anderson foi encaminhado para o DPJ de Laranjeiras o veículo da mãe dele também ficou apreendido no local para ser periciado uma travesti de 23 anos tem imagem dela aí ou não foi encontrada morta num matagal dentro foi Marília no interior de São Paulo interior de São Paulo tá enche a tela por favor a Marcele foi encontrada aí por um motorista o cara estava passando pelo local decidiu o cara o cara parou para pegar a manga para pegar a manga nesse local aí de repente estava lá o corpo encendido no chão né agora me parece que a polícia já prendeu um suspeito de ter aí matado a travesti né aliás ele confessou que matou a Marcele porque é o seguinte vem cá adivinha por que Renato por favor adivinha por que 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 o cidadão matou a travesti vamos lá as hipóteses se você você já mata na primeira descobre na primeira se você discutiram por causa de pagamento ou porque ele achou que era uma mulher e era um homem a gente pode eu também pensei mas não é o seguinte ele disse para a polícia que matou porque ele tinha medo medo que a família descobrisse que ele estava saindo com conversa né com um homem então não sai tem medo não sai tem os riscos não é verdade tem as consequências cada um faz sexualmente da vida o que quiser agora quando você tem uma rotatividade aí fica perigoso quando você vai pra rua se sai com travesti se matou será que não matou outras travestis balança reportagem Rafael Felipe Moreira Brandina que usava o nome social de Marcele Brandina tinha 23 anos a vítima estava desaparecida desde o dia anterior quando havia se encontrado com um homem em um hotel o corpo da vítima foi encontrado em meio a esse matagal as margens da rodovia Rachid Reis por um motorista que passava pelo local e disse a polícia que parou aqui para pegar algumas mangas nesse sítio em poucas horas de investigação a polícia identificou e localizou o suspeito do crime que foi preso em Veracruz da chegada dos policiais ele foi localizado em um matagal amarrado a uma corda em uma árvore alegando que iria se matar o homem de 44 anos não teve o nome divulgado ele teve a prisão temporária decretada pela justiça e foi levado para a cadeia de São Pedro do Turvo ele alega que realmente esteve com a vítima em um motel ali na cidade de Veracruz que se encontravam lá ainda no estabelecimento quando a vítima teria segundo ele passado a extorquilo ameaçando relatar o relacionamento que ele tivera aos familiares do autor me relatou que acabou perdendo a cabeça e teria matado a vítima asfixiada com o golpe conhecido por Mata Leão parentes da vítima estiveram na delegacia mas não quiseram gravar a entrevista bem e aí me fala é difícil não é muito difícil porque a partir do instante em que a pessoa se relaciona com uma outra pessoa e vai achar que essa pessoa vai dando não vou contar para tua família que você não não está mal contada essa história e parece uma mulher não é parece olhando assim você olha aqui você fala que você fala que é uma mulher agora se os dois mantinham realmente um relacionamento sério e aí poderia ter começado uma discussão isso pode ser inclusive se desenvolver uma investigação para saber porque a vítima não tem como se defender porque morreu a travesti morreu aí sim a necessidade da polícia conseguir conversar com outras pessoas relacionadas a travesti para saber porque eu acho que não é um romance isso não foi de um dia para a noite que isso aí deve ter realizado se relacionava muito mais tempo pode ser olha uma família de São Bernardo do campo está sendo aí ameaçada tem até imagem aí dá uma olhada só enche a tela balança meu povo dá uma olhada aí vamos ver deve ser o cara de magrela aí que vai fazer alguma coisa deixa eu ver quando eu vejo a imagem eu entendo vamos lá o cara passou o cara vai acender o negócio o cara vai acender uma coisa aí olha lá olha lá olha pra que o cara vai colocar uma bomba né agora é o seguinte tem uma família pode continuar com a imagem aí essa família está sendo ameaçada de morte por uma pessoa misteriosa que tudo indica esse cara aí da magrela e o balanço geral conseguiu imagens que mostram esse jovem atirando uma bomba na casa da Patrícia Geraldo quem é a Patrícia a Patrícia já vem sofrendo ameaças aí inclusive ó Patrícia quem está te ameaçando aí deve ser deve te conhecer porque ameaça pelo zap zap né dá uma olhada aí vamos ver avise ela que não adianta ficar ser ser o que escondendo né cabe você aprender a escrever né sortar sortar bomba ele sabe mais ou menos mas escrever o cara é ruim que hoje nesse mês ela não passa né eu acho que mas aí pode ser proposital né os erros de português podem ser propositais né agora eu sei o endereço e o número vou invadir e botar fogo no barraco vai vendo aí Patrícia é dona da casa e ela tem uma filha de 15 anos achamos quer ver só se eu encontrar essa sua filha né em tal lugar tal 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 na escola eu vou matar ela agora a família acredita agora que esse cara aí é um rapaz que tentou sair com a garota e a garota não quis isso explica agora aqui ó eu falei a ela que iria me vingar do que ela fez comigo ela me enganou e mentiu menina assim merece ser morta ser morta é bom ele é analfabeto além disso né eu vou dizer pra você escreve ruim acho que nesse caso é analfabeto mesmo não é porque ele fez propósito não é analfabeto mesmo bem vamos ver a reportagem o cara que tá ameaçando essa família agora com essa imagem cidadão sinto em lhe dizer você dançou porque mesmo que essa meio que esse capuz esse vai ser identificado que a imagem realmente é muito boa olha cara eu vou te contar mas é bem coisa de moleque né é bem coisa de moleque balança as imagens foram gravadas de um prédio vizinho o rapaz se aproxima de bicicleta para em frente a casa da família acende um explosivo e joga na garagem a data e o horário que aparecem na gravação estão errados segundo Patrícia o ataque foi na madrugada de quarta-feira eu tava dormindo só escutei o barulho do estouro que horas que eram? eram as 5 horas pra mim que moro aqui embaixo foi a mesma coisa de um botijão de gás explodiram foi um barulho muito feio a bomba foi a ameaça mais recente mas não é a única desde maio a família recebe mensagens misteriosas pelas redes sociais Patrícia tem algumas registradas o alvo é a filha mais velha uma adolescente de 15 anos neste texto enviado ao celular da tia a jovem é ameaçada de morte em outra mensagem o Tom é de vingança a adolescente desconfia que as ameaças partiram de outro adolescente que tentou um relacionamento com ela o menino que não deve ter gostado de alguma conversa que eu tive com eles eu falei que ia ficar e depois não fiquei é uma coisa do tipo tenho certeza a família a família acredita que quem faz as ameaças conseguiu os telefones e o endereço da vítima vindo até a escola onde ela estuda ele ficou aqui observando a saída dos alunos e viu em qual perua do transporte escolar a adolescente entrou depois anotou o telefone da motorista que fica na porta do veículo por telefone a motorista da van escolar disse que também foi ameaçada e por isso passou os dados que o homem queria eu errei errei sem ter dado o endereço na hora do nervoso na hora da ameaça que o cara liga pra você e fala assim vou botar fogo no seu carro eu quero ver se você não faz logo depois de conseguir o endereço ele mandou essa mensagem revelando a intenção de incendiar a casa da família você tem medo do que pode acontecer? sim qual que é o seu medo? eu saio na rua acontecer alguma coisa assim do tipo tem medo de que aconteça alguma coisa com alguém da sua família? também as ameaças foram registradas nesta delegacia de São Bernardo do Campo a mãe espera que a investigação consiga apontar quem vem aterrorizando a família pra eles tomarem as providências pra correr atrás pra ver o que que é que tá acontecendo só essa semana na Jacauna poltrona reclinável 699 sofá retrato a partir de 990 lustre de mil por 500 cadeira a partir de 15 de 20 sem entrada só essa semana Jacauna Alcântara Machado Raposo Tavares e Washington Luiz com pequenos gestos você combate o mosquito da dengue SBP tem fórmula à base d'água eficiente contra os insetos e protege a sua família juntos nós vamos vencer SBP terrível contra os insetos contra os insetos o fígado é a maior glândula do corpo humano e um dos mais importantes órgãos pois ele é responsável por estocar energia eliminar toxinas produzidas ou ingeridas sintetizar o colesterol e produzir proteínas nobres agora você já pensou se o fígado não estiver funcionando bem o que pode acontecer contigo? por isso a BR Vita traz para você o Figadozil um suplemento alimentar à base de metionina que vai auxiliar você a manter uma boa saúde do seu fígado ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu Figadozil muitas vezes a gente exagera na comida na bebida e depois fica passando mal o dia todo então não deixe para depois ligue agora para o telefone do vídeo e receba o seu Figadozil em sua casa pois esse produto você não encontra em farmácias milhares de pessoas fazem exames de rotina e ficam sabendo que estão com gordura no fígado Figadozil auxilia no tratamento para eliminar esse problema e deixar você com uma vida muito mais saudável cuide bem da sua saúde com Figadozil A Raffi Joias traz a você a oportunidade de realizar os seus sonhos e ter uma excelente renda extra Seja uma de nossas representantes e tenha em suas mãos toda a qualidade e garantia Raffi Joias Design exclusivo Suas clientes vão se apaixonar São anéis brincos pingentes pulseiras e muito mais Você paga o seu kit inicial em 12 vezes sem juros E tem mais um terço do seu investimento retorna em dinheiro para você É isso mesmo É a Raffi Joias ajudando você a montar o seu negócio Não perca mais tempo Comece agora a realizar os seus sonhos Ligue para 11-3917-9329 ou mande uma mensagem Receba o seu kit inicial e comece suas vendas Ligue agora para 11-3917-9329 ou mande uma mensagem Garanta o seu kit inicial Raffi Joias Compromisso em realizar os seus sonhos Esse é o Bob's Tentador Frango Olha que fofinho Fofinho O pão é brioche Monstrão, monstrão É uma crocante Sobrecoxa de frango empanada Bob's Tentador Frango Fofinho e monstrão Bob's O sabor dos encontros Atenção Liquida Veste Casa de Natal É pra zerar todo o saldo de 2019 Cortinas diversas Bela janela Vai show Varejo R$ 49,99 Cata Atacado R$ 42,49 Cata Só R$ 42,49 Veste Casa Preço de atacado Todo dia Desculpas Como isso nunca me aconteceu antes Ou é a primeira vez que isso me acontece Não resolve em nada o seu problema O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS-35 GS-35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a toas com mais prazer e vitalidade Ligue agora e peça já o seu GS-35 é uma novidade da Natural Brands pra você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS-35 vai mudar sua vida para melhor Mas lembre-se GS-35 não é vendida em farmácias Ligue agora e peça já o seu e prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança Natural Brands Essa blusa não tá super branquinha, né? Devem ter usado cloro Topo o desafio Vênish? Topo! Vou piorar com batom Vênish Crystal White tira manchas e deixa o branco até cinco tons mais branco Super branca! Vênish Só essa semana na Jacauna Poltrona reclinável 699 Sofá retrátil a partir de 990 Lustre de mil por 500 Cadeira a partir de 15 de 20 Sem entrada Só essa semana Jacauna Alcântara Machado Raposo Tavares e Washington Luiz Achou que ia ter desenho animado, né? Uhul! Achou certo, né? Vai ter desenho animado, futebol, séries e muito mais É só instalar Skyprepago e pronto A programação do Skyprepago vai chegar para mudar sua vida Recargas a partir de 13,90 Ligue agora 0800 940 2358 Você tem milhas? Então conheça a Hotmilhas A Hotmilhas é a melhor plataforma Para você vender suas milhas Lá você vende suas milhas por um preço justo E recebe o dinheiro antecipado ou agendado Acesse hotmilhas.com.br Faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto Aí é só clicar em vender minhas milhas e preencher o cadastro Em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br Como que essa mulher suportou e agora como essa mulher vai suportar? Essa é a Ângela Perceba o rosto dessa mulher E quero fazer uma pergunta agora para a senhora que está fazendo seu almoço Geraldo, às vezes eu deixo, eu fico ouvindo você É o rádio na TV Fico fazendo meu almoço aqui na hora e fico te ouvindo A senhora como mãe suportaria o que essa mulher passou e agora está passando de novo? Ângela é uma mãe Alguns anos atrás ela perdeu uma filha Uma filha dela que era muito jovem na época, muito jovem Muito Foi morta na época pelo namorado A primeira A filha que morreu foi a Sara Morta No dia do aniversário Da filha Que só tinha na época 17 anos A primeira filha dela morta, aos 17 Imagina 14 anos se passaram Agora esta mulher vai sepultar, vai enterrar a outra filha dela Genaína Genaína, essa ruiva aqui Essa mulher bonita Foi morta Saiu para comprar presentes de Natal para os quatro filhos dela Quem matou essa mulher? Esse rapaz aí O marido A mãe A história da mãe agora Que teve as duas filhas mortas por companheiros Que viviam relações abusivas Por quê? Mesma coisa Queria se separar Não aguentava mais Olha, do Natal não passa Ângela A mãe das duas Aos 58 anos Agora está temendo inclusive pela vida da única filha que restou A pergunta Você suportaria o que essa mulher está suportando? Balança Aos 58 anos de idade As memórias da vida são marcadas pela tragédia Pela segunda vez em 14 anos Dona Ângela passou pela dor de perder uma filha São aqui 14 anos Que eu enterrei um agora Então a outra É doído Por que que ele foi fazer isso? Ela queria viver Genaína Gomes De 34 anos Foi morta a facadas dentro de casa pelo marido Um dia que esta mãe nunca mais vai esquecer Ele começou a discutir com ela Aí foi aonde que Você não vai ficar comigo? Não Então tá Poucos dias antes de ser assassinada A camareira desabafou sobre o casamento Ela falou Mãe, eu não quero homem nenhum mais na minha vida Eu quero viver minha vida sozinha com meus filhos, mãe Eu quero passear Eu não quero ter mais compromisso com homem nenhum Então eu quero que o Júnior vá embora E ele não quer ir Sem aceitar o término Antônio Júnior começou a mudar o comportamento dentro de casa Ele já ficava mais sozinho Eu chamava ele Ele, calma aí que eu tô indo Ele não subia Ele ficava mais deitado Ela fazia o prato dele e ainda levava na cama pra ele A Genaína e o Antônio Eles ficaram muito tempo juntos Foram cerca mais ou menos de 14 anos Aqui, neste imóvel Eles tiveram três filhos A mãe da Genaína contou Que o terreno foi cedido Pelo pai da vítima E a Genaína juntou dinheiro Trabalhou bastante pra construir A tão sonhada casa Depois que tudo estava pronto O Antônio veio morar aqui Considerado foragido da justiça Antônio Júnior teria ligado De um número privado Para os parentes da vítima Ele falou assim Me perdoa Eu não queria fazer isso Mas fez Ela não falta mais Ela não vem mais Se entrega Por que que ele foi fazer isso? Vai pagar o que fez A história Tudo aconteceu por causa Sabe do que ou não? Um motoboy Morto Esse rapaz aqui A história do Manuel Que eu conto agora pra vocês Ele foi morto Dentro da comunidade De Paraisópolis Tá? Motivo do crime Que que foi? Vem cá comigo Uma piada Por causa de uma camiseta De time de futebol Tá? O Manuel 31 anos Era entregador de pizza Estava trabalhando A poucos metros De onde aconteceu O baile aí da 17 Onde nove jovens Lá foram pisoteados E mortos E aí o Manuel Teria feito Uma piada Sabe uma brincadeira? Com conhecidos Que estavam aí Lá no boteco Um desses conhecidos Não gostou da brincadeira Sabe aquela coisa Você vê uma camisa É as camisas de corno E esse time Sabe aquele negócio? Esse time de corno E esse time de De sei o que Esse time de bambi Aquelas coisas que Você Eu não gosto de futebol Eu não Ah que time que você torce? Torço por mim Qual o seu time? Geral do futebol clube Torço por mim Pra dar certo eu Pra trabalhar Agora Brasil É o Brasil do futebol Tem gente que brinca Por causa do futebol mesmo Brinca por causa do resultado Brinca por causa do jogador Briga Mas briga sério E aí de uma brincadeira Terminou dessa forma E o cara que matou O motoboy Está foragido Balança A característica Mais marcante Do irmão Está na lembrança Ele é muito brincalhão Ele tem muitos amigos Ele é muito querido Meu irmão Difícil imaginar Que justamente Por causa De uma brincadeira Manuel foi assassinado Os amigos Pensou que ele tinha Andado um morro nele Mas não foi um morro Aí ele Bateu no meu irmão Meu irmão caiu Aí ele falou assim Ô Manuel Para de besteira Moço Levanta Você fica com as suas Brincadeiras A ver a besta aí E aí os meninos Falou assim Não mano Ele está demorando Muito para levantar Quando ele for levantar Ele Aí ele Que pegaram Ele estava com a mão No coração O motoboy De 31 anos Estava trabalhando No sábado à noite A serviço De uma pizzaria Ele passou por um bar Na comunidade De Paraisópolis Zona sul de São Paulo E encontrou Alguns amigos Desceu da moto Cumprimentou Todo mundo E fez uma piada Com um dos conhecidos Que usava Uma camiseta De um time de futebol Motivo bobo Né A pessoa Tirar a vida De uma pessoa Por causa De uma brincadeira Uma coisa de time Sabe O meu irmão Era trabalhador Entendeu Ele trabalhava Dois trabalhos Ele estava muito feliz Ele ia visitar A minha mãe E Dez anos Que ele não foi ver A minha mãe Aí quando ele foi Visitar a minha mãe Dentro do caixão A brincadeira Não foi bem recebida Assim que Manuel Subiu na moto Para ir embora Foi atacado A facadas Dois golpes Um atingiu O coração Ele morreu Na hora O assassino Ele Saiu Mandando Saiu mandando E ninguém sabe Para onde foi A família diz Que sabe Quem matou Manuel Mas aqui na delegacia O caso foi registrado Como homicídio De autoria Desconhecida Segundo a Secretaria De Segurança Pública Os policiais Daqui Trabalham Para identificar E prender O autor Do crime Manuel foi morto A poucos metros De onde acontece O tradicional Baile Da 17 Onde nove Jovens Perderam a vida Depois de uma ação Da polícia militar Agora É a família De Manuel Que pede Por justiça Eu quero justiça Quero justiça Esse homem Tem que ser pego Entendeu Porque minha irmã É muito querida No Paraisópolis Muito querida Mesmo Maurílio Faltou uma informação Viu querido Importante pra mim Que eu sempre Pergunto os porquês Porque quem trabalha Comigo sabe Mas qual que foi o motivo Tá Foi do time Foi do técnico Tirou o sardo Da camisa Chamou o cara Do que essas coisas Só os repórteres Em campo Que conseguem Pra gente Chega aqui E chega Chega incompleto É Então por favor Eu peço Pra que perguntem Mesmo Tudo que tem Que perguntar Pra que chegue Pra gente aqui Ok Maurílio Um mistério agora Envolver um assassinato Esse professor aqui Ronaldo Tinha 40 anos Foi encontrado Morto Morto Mas antes de morrer Ele tava numa festa Nós temos até A última imagem dele Só que tem um detalhe Nessa história Que não é detalhe O TP tá subindo Rápido demais Vamos devagar Vamos conversar aqui Volta lá pra mim No começo Na O corpo desse professor Que foi encontrado O Ronaldo De 40 anos Quando encontraram Um corpo Um detalhe Chamou a atenção De todos De todos Que encontraram E também Depois da polícia Geralmente A perícia As pessoas Olham ao redor Do corpo Se tem alguma coisa E muitas vezes O corpo O corpo O cadáver Fala Fala pra polícia Se foi vingança Se foi um tiro A queima roupa Só que nesse caso aqui Não foi isso Sabe o que encontraram Na boca Do professor Na boca Uma peça íntima De mulher Uma calcinha Olha que coisa estranha A nossa equipe Conversou Com a pessoa Que encontrou O corpo Do professor Na beira De uma estrada Perto Onde inclusive Ocorriu uma festa E o Balanço Geral São Paulo Mostra pra você agora Essa imagem aí Né Olha lá Deixa eu ver Aproxima lá pra mim Por favor Caio É Já tava se divertindo Veja aí Volta a imagem pra mim Novamente Por favor É uma imagem muito rápida Mas já é o suficiente Né Renato Pra ver que ele estava Bebendo e curtindo Legal E abraçado Com uma mulher Do lado esquerdo É uma mulher Do lado direito É um homem É isso? Não sei É É um homem Isso, isso Perfeito Do lado esquerdo É uma mulher Do lado direito É um homem Já parece que já estava Assim Não podemos afirmar Mas tava bem alegre É Parecia que tinha bebido Um pouco Um pouco a mais Mas tava bem alegre Tá numa festa Né Geraldo Numa festa Você tem que estar alegre Também, né Porque se não tá Se você não se alegre Numa festa Você cai fora Vai alegre aonde? Não é verdade? É Só que aí o seguinte Os detalhes são impressionantes Ele era professor aí De geografia Era casado Tinha uma filha Agora Colocar Calcinha na boca Você entende Vem cá comigo por favor Você entende Eu entendo Entende o que Renato? Entendo que Quem deve ter feito isso Pode ser alguém Que tava sendo traído Pensa um pouquinho Quem praticou o crime Pode ser alguém Que estava sendo traído E que Na boa No dia 28 de novembro O professor deixou a casa Onde morava Aqui no bairro Silveira da Mota Em São José dos Pinhais Antes de deixar a residência Ligou pra irmã Dizendo que passaria lá Um pouco mais tarde Na bolsa Algumas peças de roupa E seguiu Para uma festa rave Chegando lá Alguma coisa Deu errado E o professor Desapareceu Essas são as últimas imagens Do professor Ronaldo Pescador Com vida Visivelmente alterado Está com algumas pessoas Que parecem também Gostar da festa Poucas horas Depois desse vídeo Ronaldo foi assassinado De acordo com as investigações Da polícia civil Ronaldo Pescador Depois de sair da festa rave Foi convidado Para ir a uma casa Participar de uma outra festa Chegando lá Foi levado para um quarto Onde uma discussão começou E ele foi morto Com golpes de martelo Na cabeça As pessoas Que aparecem ao lado Do professor Nas imagens Já foram identificadas Nós refizemos O caminho Entre a festa rave E o local Onde o carro Do professor Foi abandonado Um trajeto curto De aproximadamente 900 metros Mas sem câmeras De segurança Foi exatamente Aqui nesse local O carro Estava aberto Uma moradora Aqui da região Que acabou encontrando O professor Enrolado em um tapete E uma coisa Que chamou a atenção Uma peça íntima Feminina Colocada Na boca dele Ele tinha vários Ferimentos na cabeça E foi exatamente aqui Que essa pessoa Encontrou ele O que chama a atenção Aqui nessa região É que é um local Bastante afastado Tem muita mata Poucas pessoas Moram por aqui E uma das poucas Câmeras de segurança Ou a única Câmera de segurança Que nós encontramos Nesse trajeto Fica naquela residência Exatamente ali Uma câmera de segurança Que talvez pudesse Ajudar um pouco Nessas investigações Mas essa câmera De segurança Não funciona E aí Fica cada vez Mais difícil Saber Quem matou O professor Ronaldo Pescador Essa mulher Que mora ao lado De onde o carro estava Foi quem encontrou O corpo do professor É, chamou a atenção Mais as pancadas Que foi só na cabeça O cano dele Estava assim Quebrado aqui Pensava até Que não estava Até sem o olho Mas era que estava Quebrado aqui O cano dele Bem machucado Muita raiva Quem fez Estava com muita raiva Muito ódio Pelo menos Quatro pessoas suspeitas Já foram identificadas Pela polícia civil Isso porque No carro de Ronaldo Foram encontradas Várias impressões digitais Acreditamos que exista Coautoria Que existam mais autores E esse é o caminho Que a investigação Está sendo levada Agora Vamos deixar claro Que se trata De um crime bárbaro Porque a vítima Foi torturada Torturada até a morte Com requintes De perversidade Obrigado pela sua companhia Amanhã estarei de volta Se Deus assim permitir Tchau Olá e uma excelente tarde para você Nós estamos de volta Com mais uma edição Do Boletim do Jornal da Record Com as principais informações Do Brasil e do mundo A gente abre essa edição Falando que o secretário De Estado americano Mike Pompeu Advertiu o ministro russo Das relações exteriores Sergei Lavrov Isso sobre represálias No caso de uma ingerência Nas eleições de 2020 Esse encontro aconteceu Na última terça-feira Em Washington Durante o encontro Sergei Lavrov Rejeitou os ataques A Rússia E disse que as afirmações Sobre intervenção Nas eleições de 2016 São infundadas Quanto a interferência Ou não A sugestão é simplesmente Ler o relatório Miller Nós lemos Não há condoio Os serviços de inteligência Americanos Acusam a Rússia De ter interferido Na eleição presidencial De 2016 Nos Estados Unidos A reunião Também serviu Para tratar De outros assuntos Como a Coreia do Norte E a questão na Síria Na Síria Estamos comprometidos Em trabalhar Através da resolução 2254 Do Conselho de Segurança E achar uma solução Política para a crise Acho que concordamos Que não há solução militar E queremos assegurar Que a Síria Nunca mais vire um porto seguro Para o Estado Islâmico Ou outros grupos terroristas O mesmo vale Para o Afeganistão E falamos sobre a cooperação Que tivemos Nos problemas no país Depois da reunião Lavrov deixou O Departamento de Estado Uma Casa Branca Para atender A um convite De Donald Trump De acordo com O protocolo tradicional Raramente recebe Um chanceler O presidente Já havia encontrado O ministro russo Em maio de 2017 Quando o jornal The Washington Post Informou que Trump Teria compartilhado Informações confidenciais E as manifestações Na Colômbia Contra o governo De Van Duque Ganharam um novo capítulo A polícia local Disparou gás lacrimogêneo Contra os manifestantes Isso aconteceu em Bogotá Que permaneceram Na Universidade Nacional Essas confusões Afetaram o transporte Da cidade inteira Eu por exemplo Eu por exemplo Não tinha ideia De que não havia transporte Saí agora E tenho que caminhar Até minha casa Por pelo menos Uma hora e meia Eu não moro tão longe Nem tão perto Mas há muitas pessoas Que moram fora de Bogotá E isso é terrível Caminhando Caminhando E inalando Gás lacrimogêneo E ainda nos resta Caminhar até em casa Falta caminar Desde 21 de novembro Já são três greves E várias manifestações Com milhares de pessoas Nas ruas Mesmo pacíficos Em sua maioria Os protestos Na Colômbia Já deixaram Quatro mortos Cerca de 500 feridos Entre manifestantes E membros Das forças de segurança E mais de 200 detidos A força policial de choque Criou tensão Com a repressão inicial E a morte De um jovem De 18 anos Por um policial E 49% Dos brasileiros Acreditam que a situação Econômica do país Vai melhorar Isso em 2020 Esse é o resultado De uma pesquisa Que foi divulgada hoje Pela Confederação Nacional Da Indústria Esse levantamento Também mostra O otimismo Dos brasileiros Para a geração De empregos Segurança pública E também saúde Essa pesquisa Que foi feita pelo Ibope Tem uma margem de erro De dois pontos percentuais Ao todo foram ouvidas 2 mil pessoas Isso em 127 municípios Entre os dias 5 e 8 desse mês E na manhã de hoje A Comissão de Constituição E Justiça do Senado Confirmou a aprovação Do projeto de lei Que permite a prisão Após a condenação Em segunda instância Agora essa proposta Que já foi aprovada Pela segunda vez Na CCJ do Senado Pode seguir direto Para a Câmara dos Deputados Caso não seja apresentado Nenhum recurso Para uma votação Em plenário Mas por ser um tema Polêmico Os parlamentares Avaliam que esse projeto Deve ir sim Para o plenário Do Senado Federal O presidente da Casa O senador Davi Alcolumbre Já adiantou Que esse projeto Deve ser votado Só no próximo ano E uma última informação As aeronaves 737 Max Da Boeing Que estão em solo Desde março Após dois acidentes Que foram fatais Não serão autorizadas A voar em 2020 Essa decisão Foi tomada hoje Pelo órgão regulador Dos Estados Unidos Os aviões 737 Max Da Boeing Estão em solo Desde março Após dois acidentes fatais A administração federal De aviação americana Informou a CNBC Que o processo Para aprovar seu retorno Não foi concluído Incluindo um voo De certificação E um período De avaliações A Boeing Pretende obter A aprovação regulatória No mês de dezembro Com voos projetados Para retomar em janeiro A Boeing E a entidade Estão sob intenso escrutínio Após acidentes Que mataram 346 pessoas As quedas Levaram a Boeing A cortar a produção Do jato mais vendido E novas entregas De aviões Foram suspensas A administração federal De aviação Deve enfrentar Outra rodada De questionamentos Difíceis Em uma audiência No congresso Nesta quarta-feira Os legisladores Questionam Se os acidentes Foram o resultado Da negligência De funcionários Da entidade Em relação a Boeing Durante o processo De certificação Das aeronaves E daqui a pouco A gente está de volta Com mais uma edição Do boletim do Jornal do Record Não sai daí Que logo depois do intervalo Vem mais uma edição Do Hora News Com a Viviane Barbosa Até já Oferecimento Bradesco Em 2020 Brilhe do seu jeito No Recônios Rural De hoje Nós vamos falar Sobre uma tecnologia Criada pela Embrapa Para a medição Da carcaça Do boi Vamos falar também Do açúcar Que está mais caro Para o comprador E tem também Dicas super bacanas E úteis De como manter Uma horta Dentro da tua casa Está impedível, né? O Recônios Rural Começa hoje De 15 para 6 da tarde Eu vou ficar te esperando Um dia eu cheguei Do futebol Com os amigos Tirei a chuteira E vi que a unha Do meu pé Tinha um pontinho branco Achei que não era nada Mas com o tempo Ela ficou amarelada Esponjosa Tentei vários tipos De tratamento Convivi com a micose Por anos Até que um especialista Me apresentou Laquésia Ele disse que Laquésia age na unha De dentro para fora Combatendo o fungo Que causa a micose Usei Laquésia E dei um chute Para lá na micose Laquésia O especialista No cuidado das unhas Você tem milhas? Então conheça A Hot Milhas A Hot Milhas É a melhor plataforma Para você vender Suas milhas Lá você vende Suas milhas Por um preço justo E recebe o dinheiro Antecipado Ou agendado Acesse hotmilhas.com.br Faça a cotação E receba os valores Por e-mail Em um minuto Aí é só clicar Em vender minhas milhas E preencher o cadastro Em pouco tempo O dinheiro já está Na sua conta Quer vender suas milhas E garantiu um dinheiro extra Acesse hotmilhas.com.br Olá, boa tarde Eu sou Viviane Barbosa E o Hora News Começa agora Com as principais notícias Do Brasil e do mundo Começamos esta edição Do Hora News Com uma triste realidade Em todo o país Mais de duas mil cidades Estão com agências destruídas E os serviços bancários Interrompidos Uma rotina de medo E destruição Com a explosão De caixas eletrônicos E muita violência Um tiroteio na estrada E quatro suspeitos De explodir caixas eletrônicos Acabaram mortos Tudo aconteceu A pouco mais de 20 quilômetros De Goiânia No Recife A tentativa é de roubo Dentro de uma estação do metrô As imagens do circuito De segurança Mostram um momento Em que o homem Coloca explosivos no caixa Ele está com o rosto coberto Uma equipe de monitoramento Da polícia ferroviária Percebeu a movimentação E agiu a tempo Ele fugiu pelos trilhos O esquadrão antibombas Recolheu o explosivo caseiro Deixado para trás Um carro Que pode ter sido usado Na fuga Foi encontrado pela polícia E passou por perícia Apesar de em Pernambuco As investidas A estabelecimentos bancários Terem caído drasticamente De 190 no ano passado Para 56 até agora Em todo o país Esse tipo de modalidade de crime Continua levando medo aos moradores Em Blumenau, Santa Catarina As câmeras de segurança Flagraram a ação deste homem Ele coloca explosivos No caixa eletrônico E sai correndo A explosão Destruiu parte da agência Com a ajuda das imagens O assaltante foi preso Em São José dos Campos No interior de São Paulo A explosão Foi num banco Que fica dentro De uma universidade Os assaltantes fugiram E os explosivos Deixados nos caixas eletrônicos Foram explodidos pelo GAT Em Ribeirão Preto Também no interior paulista Uma agência Precisou ser interditada Depois que ladrões Deixaram um explosivo No local Durante uma tentativa De furto Os criminosos Conseguiram explodir Dois equipamentos Em muitas cidades Do interior Agências destruídas Por essas explosões Demoram a ter Os serviços Restabelecidos Em todo o Brasil São mais de Dois mil municípios Nesta situação Ainda sobre este assunto Criminosos Armados Cometralhadoras Invadiram Uma agência bancária E trocaram tiros Com a polícia Nessa madrugada Em Botucatu Na imagem É possível ver A quadrilha Passando com pelo menos Dez reféns Muito sem camisa Os criminosos Explodiram os caixas E levaram joias Que estavam nos cofres A polícia Foi chamada E houve Intensa troca De tiros Os reféns Foram liberados Os criminosos Conseguiram fugir E ainda Não há uma estimativa De quanto a quadrilha Conseguiu roubar A justiça Condenou o pai Acusado De desviar dinheiro Arrecadado Com doações Para o tratamento Do filho Jéssica Esmetac Traz mais informações Sobre a pena Olá a todos Sete anos E seis meses Em regime fechado Pelo crime de estelionato Mateus Henrique Leroy Alves De 37 anos Fugiu da cidade De Conselheiro Lafayette Em Minas Gerais Com parte do dinheiro Arrecadado Numa vaquinha virtual Foi doado no total Um milhão de reais Dinheiro que seria usado Para pagar o tratamento Do menino João Miguel Ele sofria De atrofia muscular Espinhal Que é uma doença Degenerativa grave E o pai Fugiu com o dinheiro E o filho morreu Pouco depois De fazer dois anos Em outubro desse ano Em Belo Horizonte Mateus foi preso Aqui em Salvador Vivendo uma vida De luxo Depois que a mãe De João Miguel O denunciou Ele estava com cerca De meio milhão De reais E todo esse dinheiro Foi bloqueado Pela justiça Voltamos ao estúdio Que história Obrigada Jéssica Uma universidade federal Na Bahia Investiga ofensas racistas De um aluno Contra uma professora As imagens foram gravadas Por outros estudantes Que ficaram chocados Com essa cena No vídeo O estudante aparece de pé Diante de uma professora negra Ele teria se negado A receber uma avaliação Das mãos dela Aos gritos de racista O estudante foi obrigado A deixar a sala Depois da confusão Os colegas dizem Que ele já havia apresentado O mesmo comportamento Várias vezes Em outras aulas Professores E alguns alunos Estiveram na delegacia Nesta terça-feira Para prestar queixa Contra o estudante De ciências sociais Danilo Araújo de Góes Em depoimento Danilo disse que tudo Não passou de um mal entendido E que não teve tempo De se explicar Em nota A Universidade Federal Do Recôncavo da Bahia Manifestou repúdio As atitudes ofensivas Do aluno E disse que está tomando As medidas administrativas E jurídicas cabíveis A polícia cumpre Desde o começo da manhã 20 mandados judiciais Em endereços relacionados A médicos urologistas Do Paraná e Goiás Eles são suspeitos De usar materiais cirúrgicos Irregulares De acordo com as investigações Catéteres E outros equipamentos Que deveriam ser descartados Depois do uso Eram reaproveitados Em até 15 cirurgias São 8 ordens De prisões temporárias E 12 de busca E apreensão Os alvos da ação Devem ser indiciados Por associação criminosa Falsidade ideológica E adulteração De produto Destinado a fins medicinais Já está em liberdade O jogador de vôlei Francês Ingapê Suspeito De assediar Uma estudante De medicina Dentro de uma boate Em Belo Horizonte Ele foi solto Depois de pagar Fiança De 50 mil reais E as câmeras De segurança Registraram O assédio As imagens Mostram Um momento Em que a vítima Que está de mãos dadas Com o namorado Leva um tapa Do atleta O jogador Erwin Ingapê Então se afasta Na tentativa De se esconder E não ser identificado A jovem Imediatamente Se vira Para procurar O agressor Ela também Está acompanhada De um amigo Que ajuda A identificar O jogador Pela filmagem Mostra claramente Uma fuga Uma saída dele Para os fundos E fica claro Que não há confusão Alguma Há uma esquiva Uma tentativa De sair Da cena Do ilícito Penal Que aconteceu De acordo Com a defesa Da vítima A jovem De 29 anos Que é estudante De medicina Está bastante Traumatizada Com tudo O que aconteceu E por isso Prefere não Gravar entrevista Mas o advogado Dela contou Que logo Depois da confusão A jovem Chamou a polícia E que o atleta Teria sido contido Pelos seguranças Da casa Até a chegada Dos militares O jogador Ficou detido Por cerca De 30 horas Depois do flagrante Pelo crime De importunação Sexual Na madrugada Da última Segunda Feira A fiança Foi de 50 mil reais E Ingape vai responder Em liberdade Ele tem endereço fixo Profissão comprovada É réu primário Conforme consta No próprio processo Então ele se dispôs A responder O processo Se o processo Assim continuar Vai depender Do entendimento Agora do Ministério Público Ingape joga pelo time O time russo Zenit Kazan Que participou Do Mundial de Clube De Vôlei Na cidade de Betim No último fim de semana Ele é considerado Um dos melhores jogadores Do mundo Mas também é conhecido Na França Pelas polêmicas Fora das quadras Em 2016 Foi condenado Por um tribunal francês Por agredir Um fiscal De passageiros De trem Ingape também Já foi condenado Por participar De uma briga Em uma boate Na França Ele é esperado Na Bélgica Onde o time dele Participa de um jogo Pela Liga dos Campeões Da Europa Agora Imagens Do helicóptero Do grupo Record Que sobrevoa A capital paulista Que é atingida Neste momento Por uma forte chuva As regiões Que estão sendo Mais afetadas É a região Zona Oeste E Zona Sul Os bairros Da Lapa Pinheiros Butantã Vila Mariana Ipiranga Todos esses Bairros Inclusive Jabaquara Estão sofrendo Com fortes chuvas E há riscos De alagamento Queda de árvores Então as pessoas Que estiverem em casa É melhor permanecer Não sair neste momento Para evitar Ficar preso No trânsito Ou mesmo Ilhado Em algum ponto Da cidade E nove pessoas Mudando de assunto Foram presas Por falsificação De perfumes Importados Aqui em São Paulo Os galões Cheios de perfumes Falsificados Cada um deles Com o nome De uma marca famosa Depois de embalados Esses perfumes Seriam vendidos Em lojas No Brás Famoso bairro de São Paulo Conhecido pelo Comércio popular Os policiais Faziam um patrulhamento Pela região Quando viram Um carro Que aparentemente Transportava Uma carga pesada Como esse veículo Tinha vidros Muito escuros Não foi possível Ver o que estava Sendo transportado Então as equipes Decidiram Fazer essa abordagem E durante a vistoria Os policiais Encontraram Cerca de mil e setecentas Caixas Falsificadas De várias marcas De perfumes importados A polícia Prendeu nove pessoas Pela falsificação Desses perfumes Também foram encontrados Cerca de trezentos mil reais Em dinheiro O dono da fábrica Ainda tentou Subornar os policiais Cresceu Para os policiais Para não ser preso Uma quantia De treze mil reais Além da corrupção ativa Que eles tentaram Também foi Por a formação De quadrilha Também pelo crime Contra a saúde Dependendo do que eles Foram produzidos Eles podem vir Fazer mal Também para a saúde Dos usuários Agora vamos falar Sobre ciência Pela primeira vez Pesquisadores Vão estudar O genoma Dos brasileiros A pesquisa Vai ajudar A entender E tratar Doenças Mais complexas Nesses laboratórios Cientistas Querem desvendar O DNA Do brasileiro A população É a primeira Tão miscigenada A ter o genoma Sequenciado A população brasileira É o resultado De uma mistura De três povos Europeu Os índios Que estavam aqui E os africanos Que foram trazidos Como escravos E essa gente Toda se misturou Dando origem A uma população Que tem uma genética Muito diferente O principal objetivo É a partir desse mapa Descobrir quais são As principais doenças Que atingem Os brasileiros E quais são os genes Associados a essas doenças Estão mudando O hábito de vida Iniciando tratamentos Precoces Fazendo com que Elas não desenvolvam A doença O estudo é liderado Pela cientista brasileira Lígia da Veiga Pereira Tem parceria Do Ministério da Saúde E de empresas privadas Quando a gente Sequencia O DNA Desses 15 mil brasileiros A gente vai criar Um banco de dados Onde muitas pesquisas Vão ser feitas Sobre a saúde Da nossa população Sobre a genética Da saúde Da nossa população E na Nova Zelândia Aumentou para nove O número de desaparecidos Depois da erupção De um vulcão Sete são cidadãos Australianos E dois São da Nova Zelândia Seis pessoas morreram A última vítima Estava hospitalizada E não resistiu Aos ferimentos Muitos feridos Tem mais da metade Do corpo queimada As buscas Pelos desaparecidos Foi interrompida Porque o vulcão Na Ilha Branca Está em atividade E pode entrar em erupção A qualquer momento Mais uma vez A equipe do Câmera Record Esteve na ilha Bem no meio do vulcão Do lado da cratera Seguimos em direção Seguimos em direção A ilha vulcânica Mais famosa do país Nós estamos Exatamente no meio Do vulcão Da cratera Aqui desse vulcão Quando acontecem As erupções A lava vem Lá de baixo E é incrível A gente poder estar No centro De um vulcão Como esse Um vulcão Ativo De volta Aqui pro Brasil Passageiros De um catamarã Viveram momentos De pânico Quando a embarcação Ficou à deriva No Pará A Flávia Araújo Tem mais informações Flávia Olá Foi um problema Mecânico Viu De acordo com O corpo de bombeiros A embarcação Seguia pra cidade De Cametá No nordeste Aqui do estado Mas teve esse problema Quando passava Pelo rio Tocantins Já perto do município De Limoeiro Do Ajuru Por conta disso O catamarã Parou no rio E devido as ondas Altas A água invadiu A embarcação Causando aí O desespero Dos 57 passageiros Durante a viagem Apesar do susto Ninguém ficou ferido Viu O problema foi resolvido E a viagem Seguiu normalmente Voltamos aos estúdios Da Record News Obrigada aí Pelas informações Em Minas Gerais Uma universitária Denunciou Um motorista De ônibus Por importunação Sexual Ela contou Que chegou a ser Agredida Em uma confusão Entre o homem E outros estudantes Um homem Desce do ônibus E dá um tapa No celular Da pessoa Que está filmando Tudo começou Por causa De uma carteirinha Quando meu colega Foi entregar Ele entregou De uma amiga Nossa que não estava Sem querer Ele pegou e falou Entreguei Essa carteirinha De uma amiga minha Me devolve aí Eu vou entregar a minha Pegou Entregou a dele Aí o motorista Queria de todas as maneiras A carteirinha dela Não queria deixar Meu amigo subir No ônibus Falou que ele não iria levar Assim não entregar Essa carteirinha dela Para o meu amigo Não causar confusão Entregou E subiu no ônibus Segundo a estudante O motorista Estava irritado Porque ela O denunciou Por assédio sexual Em abril Ele Me assediou mesmo Muito pesado De me oferecer Dinheiro Para ficar Comigo Mensalmente No mês de outubro A estudante Procurou a Secretaria Municipal de Educação E Cultura Que é responsável Pelo transporte escolar E fez uma denúncia De assédio sexual Contra o motorista Roberto Machado Dos Santos De 67 anos É servidor municipal Concursado Na semana da confusão Ele deu entrada Na aposentadoria No dia seguinte Da briga Com os estudantes Roberto Machado Foi chamado Pelos superiores Suspenso das atividades E deu explicações Sobre o que aconteceu Ele admitiu Que realmente Tinha perdido a cabeça E nós encaminhamos Para o jurídico Do município Para as providências cabíveis O menino De 8 anos Adotado E agredido Pelos pais No interior do Paraná Ainda está Em estado grave Na UTI Eles foram presos Em flagrante E disseram Que tentaram Dar um corretivo No garoto Que está fazendo Birra A história Levantou agora A discussão Sobre crianças Que apanham Dentro de casa Um menino De 8 anos Num hospital Com hematomas Pelo corpo O garoto Foi levado Para uma UTI Em estado grave Os pais Justificaram Os ferimentos Como um corretivo Aplicado ao menino Por causa de birra Israel E Sarah Tinham a guarda Da criança Há dois meses E foram presos Em flagrante O caso Trouxe à tona De novo A discussão Sobre crianças Que apanham Dentro de casa A neuropsicóloga Débora Moss Defende a criação Sem palmadas Sem tapas Não ter a palmada Não ter o tapinha Não significa Que não vai se educar Que não vai se Não se vai se falar não Não vai ter limites Agora a gente precisa Achar outros modos De educar E na ausência Da palminha Então o que fazer Consenso No processo educacional De crianças É algo considerado Praticamente Impossível Cada casa Uma casa Cada família Uma família Realidades totalmente Distintas Agora o que os especialistas No setor Consideram um problema Dos mais preocupantes É a educação A partir do medo A Larissa É mãe de duas crianças Rafael de sete anos E Júlia de três Nos momentos de crise Prioridade aqui É a conversa Quando não há solução Castigo para os dois O consenso do castigo É fazer com que a criança Pare e tente assimilar Tudo que aconteceu Então vai três minutos Para o seu quarto Pensar em tudo que aconteceu Sabe É um canto do pensamento Pelo menos para o Rafael O tempo no quarto Foi marcante na ocasião Você volta pensando melhor No que aconteceu Sim Volta mais calma também Sim A mãe não esconde Que o mais difícil Para os pais É manter o controle Em situações extremas Na relação com os filhos Obviamente que teve Tem vezes que Você perde o controle Não tem como Somos seres humanos E isso eu acho que é normal Mas obviamente Que você tem que ter um limite A neuropsicóloga Recomenda alternativas Ao tapa e ao castigo Para tratar de disciplina Das crianças É mostrar no momento Que não gostaram Que aquilo não se faz E os pais nessa hora Vão mostrando para a criança Enquanto educadores Que outras maneiras Ela pode sentir isso E como agir em relação A esse sentimento O Brasil tem uma lei Específica para isso É de 2014 E ficou conhecida Como lei da palmada A legislação Condena as punições físicas Que causem lesões Ou sofrimento E as agressões psicológicas Que sejam humilhantes Para as crianças Os pais ou responsáveis Que se encaixarem nessa lei Poderão ser encaminhados A tratamentos psicológicos Programas de orientação familiar Ou mesmo perder a guarda Dos pequenos Os casos devem ser levados Para o Conselho Tutelar Agora vamos voltar Com imagens do helicóptero Do grupo Record Que sobrevoa a capital paulista Que é atingida Por forte chuva Neste momento A gente vê imagens Que a cidade Está praticamente cinza Muita chuva Vários pontos Com alerta de alagamento Como Lapa Butantã Pinheiros Barra Funda Isso da zona oeste A gente está indo para a zona sul Vila Mariana Ipiranga Jabaquara Toda aquela região E vale lembrar Que ontem Osasco também Foi muito atingido Pelas fortes chuvas Que é uma cidade Da região metropolitana De São Paulo Hoje É a capital Que está sendo atingida Por fortes chuvas Em alerta A gente está vendo Imagens agora Do helicóptero Desculpa Do aeroporto De Congonhas Que chove muito Por lá E isso pode Atrapalhar E atrasar A saída de voos Indo mais Para a região central A capital paulista A gente vê Que já está Influenciando No trânsito O trânsito Já está bem lento Chove também Bastante por lá A gente acabou De ver aí Raios Você vê que tem Descargas elétricas Então o ideal Que as pessoas Não saiam aí Do escritório Que é uma região De muitos escritórios Que as pessoas Esperem acalmar Um pouco aí A chuva Que está forte Agora Uma outra Imagem Uma outra região Que é a região Radial Leste Que já não chove Então Neste momento O trânsito Está fluindo Normalmente Está tranquilo Que não foi atingido Ainda pela chuva Mas pode A qualquer momento Começar a chover Forte Nesta região Com essas imagens Da chuva Agora a gente vai Para um rápido intervalo E volta em instantes Até já A Raffi Joias Traz a você A oportunidade De realizar Os seus sonhos E ter uma excelente Renda extra Seja uma De nossas representantes E tenha em suas mãos Toda a qualidade E garantia Raffi Joias Design exclusivo Suas clientes Vão se apaixonar São anéis Brincos Pingentes Pulseiras E muito mais Você paga o seu kit inicial Em 12 vezes Sem juros E tem mais Um terço Do seu investimento Retorna em dinheiro Para você É isso mesmo É a Raffi Joias Ajudando você A montar o seu negócio Não perca mais tempo Comece agora A realizar os seus sonhos Ligue para 11 3917 9329 Ou mande uma mensagem Receba o seu kit inicial E comece suas vendas Ligue agora para 11 3917 9329 Ou mande uma mensagem Garanta o seu kit inicial Raffi Joias Compromisso em realizar os seus sonhos Só essa semana na Jacauna Poltrona reclinável 699 Sofá retrato a partir de 990 Lustre de mil por 500 Cadeira a partir de 15 de 20 Sem entrada Só essa semana Jacauna Alcântara Machado Raposo Tavares E Washington Luiz O fígado é a maior glândula do corpo humano E um dos mais importantes órgãos Pois ele é responsável por estocar energia Eliminar toxinas produzidas ou ingeridas Sintetizar o colesterol E produzir proteínas nobres Agora você já pensou Se o fígado não estiver funcionando bem O que pode acontecer contigo? Por isso a BR Vita traz para você o Figadozil Um suplemento alimentar à base de metionina Que vai auxiliar você a manter uma boa saúde do seu fígado Ligue agora para o telefone do vídeo E adquira já o seu Figadozil Muitas vezes a gente exagera na comida, na bebida E depois fica passando mal o dia todo Então não deixe para depois Ligue agora para o telefone do vídeo E receba o seu Figadozil em sua casa Pois esse produto você não encontra em farmácias Milhares de pessoas fazem exames de rotina E ficam sabendo que estão com gordura no fígado Figadozil auxilia no tratamento Para eliminar esse problema E deixar você com uma vida muito mais saudável Cuide bem da sua saúde com Figadozil Esse é o Bob's Tentador Frango Olha que fofinho, fofinho Pão e brioche Monstrão, monstrão É uma crocante Sobrecoxa de frango empanada Bob's Tentador Frango Fofinho e monstrão Bob's, o sabor dos encontros Sabe quando acontece aquele inconveniente Com o nosso carro Só acredito Uma trinca no vidro Um ralado no para-choque Um amassado na porta Uma pequena batida Pois é, na maioria das vezes Não compensa utilizar o seu seguro Pois o valor do conserto Fica menor do que a franquia Não é verdade? Por isso foi criado o Plano Alto Com o Plano Alto Você resolve esses problemas rapidinho Em até duas horas Na sua casa No seu escritório Ou em uma loja Carglass Somente uma empresa líder mundial Em serviços automotivos Como a Carglass Poderia trazer esta solução A partir de R$ 22,90 por mês Você tem direito a super martelinho Reparo rápido de lataria E troca o reparo de vidros Ligue agora mesmo para 0800-704-444-36 Não conseguiu anotar? Vou repetir 0800-704-444-36 E contrate agora mesmo Plano Alto Seu carro fica bem E você também Muitas pessoas sofrem com dores Nas articulações Diminuição da cartilagem Lesão articular e outras Por isso a BR-Vita Apresenta o Oceo Max Um produto a base de colágeno tipo 2 E vitaminas Que vai auxiliar você A se livrar dessas dores horríveis Portanto ligue agora Para o fone do vídeo E peça já o seu Oceo Max O colágeno tipo 2 Presente no Oceo Max É o principal colágeno fibroso Da cartilagem Ele possui poder anti-inflamatório Antioxidante e regenerativo Portanto ligue agora E garanta já o seu Pensando em você Que sofre com dores A BR-Vita lançou O Oceo Max Creme Balsâmico Desenvolvido com ingredientes naturais Sua formulação é ideal Para suavizar as dores Nas articulações E recomendado também Para pessoas que sofrem Com artrite, artrose E pancadas do dia a dia Então além de poder tratar Sua dor de dentro para fora Agora você pode ajudar Tratando de fora para dentro Não deixe para depois Se livre dessas dores Que lhe incomodam diariamente Ligue para o fone do vídeo E peça já o kit Oceo Max O frete é grátis Para todo o Brasil Oceo Max Sua vida sem dor Você que quer ter uma vida saudável E sexualmente feliz Precisa conhecer o Active Senior O Active Senior É um suplemento funcional Sem contraindicações É a vitamina que faltava Para o seu relacionamento Ligue agora E adquira já o seu Com apenas uma cápsula No café da manhã Você terá mais disposição Força e qualidade de vida Com o Active Senior Sua vida 2 Será muito mais feliz Aproveite melhor As boas coisas da vida Por isso não deixe para amanhã Ligue agora E peça o seu Active Senior Pagando no cartão de crédito Você ganha um desconto especial Active Senior Não é vendido em farmácias Somente pelo telefone do vídeo Portanto ligue agora E receba o produto Que vai mudar sua vida No conforto de sua casa E com total descrição Ligue agora E adquira já o seu Active Senior Mais saúde e prazer Hora News De volta para falar Que a Justiça Condenou dois policiais militares Por envolvimento Na morte da engenheira Patrícia Mieiro Há 11 anos No Rio de Janeiro Os outros dois PMs Que também respondiam Ao processo Foram absolvidos O corpo da vítima Nunca foi encontrado No fim do julgamento O choro de uma mãe Indignada com a decisão Da justiça Espero que eu esteja vivo Porque eu quero Honrar a memória da minha filha Eu quero fazer isso por ela A sentença saiu às três horas da manhã No banco dos réus Quatro policiais militares Que respondiam por envolvimento Na morte da engenheira Patrícia Mieiro Em 2008 Sete júris Participaram do julgamento Que começou na última segunda-feira Depois de mais de 20 horas De julgamento A justiça considerou Que os policiais militares Marcos Paulo Nogueira Maranhão E William Luiz do Nascimento São culpados por fraude processual Os dois foram condenados A três anos de prisão Mas vão recorrer em liberdade Já os PMs Fábio da Silveira Santana E Márcio Oliveira dos Santos Foram declarados inocentes 11 anos de espera E a decisão Revoltou A família da engenheira Eu estou abismado É triste esperar tanto tempo Para nada Nada não Evoluiu alguma coisa Mas a gente esperava muito mais Patrícia Mieiro De 24 anos Voltava de uma festa Quando o carro dela Foi alvo de vários tiros A alegação É de que os policiais Confundiram o veículo Com o de um traficante A engenheira Perdeu o controle Da direção E bateu em dois postes E uma mureta O corpo de Patrícia Nunca foi encontrado Mas segundo o Ministério Público Ele foi retirado Do veículo Pelos próprios policiais Na tentativa De ocultar o homicídio Só esse ano O julgamento Foi adiado Duas vezes Os policiais Nunca foram presos Nem afastados Das funções De acordo com a justiça O Ministério Público Vai recorrer Da decisão Em primeira instância Assim como A defesa dos réus A justiça É sempre assim Não é o que a gente quer A gente não dá Para entender Gente Não tem como entender Na frente Fazer o que Ainda no Rio de Janeiro Só que na Baixada Fluminense 21 suspeitos De envolvimento Com a milícia Foram presos Durante um churrasco Eles estavam Em uma casa Em Duque de Caxias Quando a polícia chegou Todos foram levados Para a delegacia E nove deles Ficaram presos Quatro armas E uma moto Foram apreendidas Os outros homens Foram liberados E a festa Era uma confraternização De fim de ano E a polícia Tenta descobrir Quem são as pessoas Que deixaram Um dançarino Baleado Em um pronto-socorro No Rio de Janeiro Rodrigo Mota Ficou conhecido Por aparecer Em um clipe Da cantora Anitta Além dos tiros Ele tinha Marcas de agressão A profissão dele Era bartender Mas foi como dançarino Que a vida De Rodrigo Mota Mudou As propostas Para outros trabalhos Começaram a aparecer Depois que ele participou Do clipe Da cantora Anitta Vai Malandra Rodrigo era morador Do Vidigal Comunidade na zona sul Carioca Localizada entre os bairros Do Leblon E São Conrado Foi lá Que as gravações Do clipe Aconteceram Na época Ele falou Da satisfação De ter participado Do projeto É uma sensação Uma sensação maravilhosa Estar diante De uma cantora De tão grande talento Que está arrasando O mundo todo Neste fim de semana A carreira do dançarino Foi brutalmente interrompida Ele foi encontrado Com os braços quebrados E dois tiros nas pernas Perto da rua Onde morava Levado para este hospital Não resistiu As pessoas que o deixaram No pronto-socorro Não se identificaram O que tornou o caso Ainda mais misterioso Para a polícia Descobrir quem são As pessoas que levaram O dançarino ao hospital Será o ponto de partida Das investigações A polícia também quer saber Se Rodrigo tinha inimigos E com quem ele se relacionava Na comunidade Aos 28 anos Rodrigo tinha a carteira assinada E realizava trabalhos Como modelo e dançarino Numa rede social Anitta disse Que ficou estarecida E que matar ou morrer Virou algo banal No Rio de Janeiro O PROCON de Goiás Multou uma empresa De aplicativo de transporte Em 145 mil reais Por ter se recusado A transportar o cadeirante Wellington Camargo Irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano A Manuela Queiroz Conta quais são as bases legais Para essa punição Manuela Olha, o PROCON Goiás Disse que essa recusa Fere o estatuto Da pessoa com deficiência E também o código de defesa Do consumidor O caso aconteceu em julho E na época O PROCON abriu Um processo administrativo Que foi concluído só agora O Elton Camargo Fez um vídeo Em que ele explicou Como foi a situação Ele conta Que quando o motorista Da empresa de aplicativo Viu que se tratava De um passageiro cadeirante Ele acelerou com o carro E foi embora O Elton se descreveu Se sentindo um lixo No dia em que tudo isso aconteceu O dinheiro da multa Vai ser encaminhado Ao fundo de defesa Estadual do consumidor E a empresa de aplicativo Diz que vai recorrer Voltamos aos estúdios Da Record News Obrigada Manuela Uma pesquisa divulgada Hoje mostra Que o brasileiro Vai gastar em média 107 reais No presente do amigo secreto A expectativa É de que as compras Injetem na economia 7 bilhões e meio de reais É sempre assim Quando chega Ao fim do ano Vem a proposta De amigo secreto Mas vale a pena Participar? Sim, gosto sim Porque é uma forma De interagir Com os amigos de trabalho Amigos de família E tal Uma confaternização Clássica, né? E tem muita gente Que gosta, viu? Segundo uma pesquisa Do serviço de proteção Ao crédito Cada vez mais pessoas Aderem à brincadeira Neste Natal 42% dos brasileiros Vão dar presentes Em amigos secretos Um aumento de 9% Em relação ao ano passado O amigo oculto Ele traz a característica Da confraternização E ao mesmo tempo É uma atividade De confraternização Que sai mais barato Ao invés de você Comprar presente Para todo mundo Você compra para uma pessoa E acaba sendo Uma atividade Que todo mundo se diverte também A estimativa do SPC É de que mais de 66 milhões De pessoas em todo o país Participem de pelo menos Um amigo secreto Seja no grupo da família Ou com colegas do trabalho E com isso Injetem na economia Cerca de 7 bilhões e meio De reais A pesquisa mostra Que os consumidores Devem gastar em média 67 reais Em cada presente De amigo secreto É uma época Que a gente consegue Ter mais opções De pessoas Querendo presentear Então Tem um crescimento Também bem significativo Em relação a outras Datas comemorativas Agora vamos voltar Com imagens Do helicóptero Do grupo Record Que sobrevoa A capital paulista Essa imagem Da Marginal Pinheiros Que chove Neste momento Aqui em São Paulo Nessa região Da Marginal Já choveu muito Agora a chuva Deu uma trégua Mas dá pra ver Que já tem vários Pontos de alagamento Os carros Estão passando Aí pela pista Com muito Muita água Tem trechos Que a rua A rodovia Parece um verdadeiro rio E a gente agora Vamos ver O outro lado Da Marginal A gente vê Que a pista O trânsito Tá um pouco lento Não tá fluindo tanto Acaba prejudicando Um pouco o trânsito Quando chove muito Agora a gente vai Pra uma outra região Que é a Radial Leste Que chove também Bastante neste momento Mas ainda não Afetou o trânsito Flui normalmente A gente vê aí O céu Cisa Encoberto Com muita chuva Que atinge Toda a capital paulista Principalmente Nas zonas Oeste E zona sul De São Paulo Agora a gente Tá vendo imagens De Paracarapicuíba Que é outra região Também Que tá sendo Atingida Pela chuva Tem vários pontos De alagamento Riscos de queda De árvore Descarga elétrica Então é melhor Que as pessoas Quem tiver em casa Que não saia de casa Pra ficar mais protegido Evitar ficar ilhado aí Na rua Preso No engarrafamento E agora a gente vai Pra um rápido intervalo E volta em instantes Até já Só essa semana Na Jacauna Poltrona reclinável 699 Sofá retrátil A partir de 990 Lustre de mil por 500 Cadeira a partir de 15 de 20 Sem entrada Só essa semana Jacauna Alcântara Machado Raposo Tavares E Washington Luiz O fígado é a maior glândula Do corpo humano E um dos mais importantes órgãos Pois ele é responsável Por estocar energia Eliminar toxinas Produzidas ou ingeridas Sintetizar o colesterol E produzir proteínas nobres Agora você já pensou Se o fígado não estiver funcionando bem O que pode acontecer contigo? Por isso a BR Vita Traz para você o FigadoZil Um suplemento alimentar A base de metionina Que vai auxiliar você A manter uma boa saúde Do seu fígado Ligue agora Para o telefone do vídeo E adquira já O seu FigadoZil Muitas vezes A gente exagera Na comida Na bebida E depois fica passando mal O dia todo Então não deixe para depois Ligue agora Para o telefone do vídeo E receba o seu FigadoZil Em sua casa Pois esse produto Você não encontra em farmácias Milhares de pessoas Fazem exames de rotina E ficam sabendo Que estão com gordura No fígado FigadoZil auxilia No tratamento Para eliminar esse problema E deixar você com uma vida Muito mais saudável Cuide bem da sua saúde Com o FigadoZil Essa blusa Não está super branquinha Devem ter usado cloro Topo o desafio Vênish Topo Vou piorar com batom Vênish Crystal White Tira manchas E deixa o branco Até cinco tons mais branco Super branca Vênish Desculpas Como isso nunca me aconteceu antes Ou é a primeira vez Que isso me acontece Não resolve em nada O seu problema O que realmente vai ajudar A resolver a sua falta De disposição Na vida sexual Tem nome GS35 GS35 É um suplemento funcional natural Que diminui o estresse E ajuda a viver a tos Com mais prazer e vitalidade Ligue agora E peça já o seu GS35 É uma novidade Da Natural Brands Para você ter uma vida Sexual saudável E com mais vigor Todos os dias Que tal ganhar mais energia E reduzir o cansaço Com um composto de vitaminas Que não tem contraindicações GS35 Vai mudar sua vida Para melhor Mas lembre-se GS35 Não é vendida em farmácias Ligue agora E peça já o seu E prepare-se Para uma vida a dois Mais ativa E com muito mais confiança Natural Brands Hoje em dia Milhares de pessoas Sofrem com os problemas Como artrite Artrose Lesão articular Lesão da cartilagem E dores nas articulações Isso muitas vezes É resultado de esforço demasiado Ou efeito colateral Do amadurecimento Mas não se preocupe Pois a BR Vita Trouxe para você O Ocel Max Um suplemento vitamínico A base de colagem No tipo 2 Que vai ajudar você A acabar com essas dores Tão indesejadas E incômodas Ligue agora Para o telefone do vídeo E adquira já Seu Ocel Max O colagem no tipo 2 Que está presente No Ocel Max É a última descoberta É a última descoberta da ciência De produtos para articulações Ele ajuda seu organismo A reconstruir e a manter a cartilagem Melhora a mobilidade E a flexibilidade das articulações Diminui a dor de artrite Artrose E a inflamação das articulações Ocel Max Não é encontrado em farmácias Somente pelo telefone Portanto Compre agora Seu Ocel Max Pelo telefone do vídeo Pague no cartão E tenha um desconto especial Ocel Max Lubrifica Hidrata E mantém a saúde Das articulações E cartilagem Por isso Com o Ocel Max Você vai dizer Adeus às dores Todo mundo adora Novidade E por isso Que eu estou aqui Para mostrar a vocês Um produto incrível Para quem quer cuidar da pele A máscara New Face É composta De argila medicinal E licopeno Que promove O efeito rejuvenescedor Na sua pele Usando New Face A partir de uma hora por dia Você rapidamente Sentirá os resultados Ela suaviza manchas Pulgas Pés de galinha Melhora muito A elasticidade Firmeza E hidratação Da sua pele Cada máscara New Face Pode ser usada Até 60 vezes É um produto patenteado E registrado Pela Anvisa Com teste de eficácia E dermatológico Produzido pelos melhores Laboratórios do país Ligue peça sua Eu indico Porque é um produto Muito eficaz Eu estou usando Todos os dias Antes de dormir E estou amando o resultado Está vendo como A minha pele está linda? Maravilhosa Esticadinha Macia Está demais Sabe o que eu usei? Máscara New Face Então o que você está esperando? Ligue agora E peça a sua máscara New Face A Raffi Joias Traz a você A oportunidade De realizar Os seus sonhos E ter uma excelente Renda extra Seja uma De nossas representantes E tenha em suas mãos Toda a qualidade E garantia Raffi Joias Design exclusivo Suas clientes Vão se apaixonar São anéis Brincos Pingentes Pulseiras E muito mais Você paga o seu kit inicial Em 12 vezes Sem juros E tem mais Um terço do seu investimento Retorna em dinheiro Para você É isso mesmo É a Raffi Joias Ajudando você A montar o seu negócio Não perca mais tempo Comece agora A realizar os seus sonhos Ligue para 11 3917 9329 Ou mande uma mensagem Receba o seu kit inicial E comece suas vendas Ligue agora Para 11 3917 9329 Ou mande uma mensagem Garanta o seu kit inicial Raffi Joias Compromisso em realizar Os seus sonhos E nós estamos de volta Com mais uma edição Do Boletim do Jornal da Record Com as principais informações Do Brasil e do mundo A gente abre essa edição Falando que 49% Dos brasileiros Acreditam que a situação Econômica do país Vai melhorar em 2020 Esse é o resultado De uma pesquisa Que foi divulgada hoje Pela Confederação Nacional Da Indústria O levantamento Também mostra O otimismo Dos brasileiros Para geração de empregos Segurança Pública E também saúde A pesquisa Que foi feita pelo Ibope Tem uma margem de erro De dois pontos percentuais Ao todo Foram ouvidas 2 mil pessoas Em 127 municípios Entre os dias 5 e também 8 desse mês E o mercado de cartões Prevê um crescimento De 24% Nessas transações Com essa forma De pagamento Isso até 2020 São esperados Pagamentos De mais de 2 trilhões De reais Com cartões De débito E crédito Já no próximo ano Um executivo Da rede Mastercard Ainda está prevendo Um crescimento Por meio das carteiras digitais Quando não tem A presença física Do cartão E também Daqueles pagamentos Por aproximação Nesse ano De 2019 As transações Com cartões Cresceram entre 17 e 19% Ele sabe isso Esperança Esperança Aliás É o que não falta A essa família Sem a obesidade Como será a vida Do seu pai? Imagino que meu pai Ele vai mudar muito Muito todas as coisas Ele vai correr atrás Dos sonhos dele O homem Que já foi magro Se apoia em lembranças Para se libertar Do corpo Que hoje O aprisiona Todo mundo tem Sua meta Na vida Que nem eu falei Eu quero voltar A ter meus Objetivos E Dez anos Vamos dizer Dez anos Que eu estou aqui Parado Sem fazer nada Eu sei o que estou passando Tendo a chance De estar magro Eu não daria Essa chance Para mim De ficar gordo de novo É hora de descobrir Quanto o William Está pesando Uma medição Sempre sofrida Que o cansa E intimida Como pesar Um corpo Super, super obeso Uma balança comum Simplesmente Não consegue Fazer essa medição William Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem Bom, é hoje o dia Que nós vamos sair Para pesar? Agora Na última vez Em que subiu Numa balança Ele estava Com exatos 240 quilos Isso foi Há pouco mais De um mês Você acha Que está mais pesado? Eu acho Que deve estar A mesma coisa Eu acho Acho que estabilizou? É De lá para cá Não teve Oscilações No apetite? Eu não acho Que deve estar 240 ainda William Passou a ir Até uma empresa De reciclagem Perto da casa Onde mora Para se pesar É um lugar Que tem Uma balança De carga Balança comum Não é suficiente Para você mais Não E não tem Nas farmácias Não tem No hospital Não tem Quando tem No hospital Está quebrado Então eu me peso Sempre na reciclagem Você vai caminhando? É Vamos caminhar Lugar devagarzinho Chego lá Até o galpão A caminhada Tem apenas 15 minutos Mas ele precisa Fazer muitas paradas Para recuperar O fôlego Vamos lá Respirou? Respirei A gente andou 40 segundos 40 segundos Mas já faltou O fôlego Já As pernas doem A parte aqui Da coluna Dói também O peso da barriga Então dói Muita coluna A parte Essa parte aqui Entendi Eu peso A barriga E tem mais subida Tem Em 10 anos De peso Fora de controle William quase nunca Caminha a pé Você costuma Caminhar com frequência? Não Principalmente em dia Eu tenho vergonha De sair na rua O cansaço E os olhares De julgamento O impedem Me olha como se fosse um Estivesse vendo um dinossauro Na rua Uma coisa de outro mundo Eu fico sem jeito De andar na rua Mesmo quem te conhece? Não Quem me conhece Não faz isso Faz as pessoas que não me conhecem Me veem Faz aquela cara de assustado Sabe? Aí eu me sinto mal Desse jeito Durante o trajeto Pergunto pra William Sobre algo Que me deixou intrigado Sua mãe disse pra nós Durante a nossa conversa ontem Como ela viu Você ganhando peso As suas dificuldades Contou as etapas Da sua vida Disse que teve uma fase Que você acabou Indo usar drogas Essas coisas Que droga que você usou? Foi cocaína Falaram que emagreci Logo quando comecei a engordar Não foi mentira As amizades Levou pra caminhos errados Usou muitas coisas Que não deveria A senhora falou de amizades Mas eram amizades Que estimulavam ele A comer muito? Não Mas os caminhos Você é português claro, né? Dependência química Ah, ele chegou a usar droga Nessa fase da separação? Isso Aí ele comia, comia, comia Comia, comia muito William não foge da pergunta Ele falava pra mim Você tá engordando muito Você tem que tomar cuidado Então é um negócio bom Que você vai emagrecer rápido Aí eu caí nessa Oito anos de vício Não tirou seu apetite? A cocaína? Tirou Ele consegue parar Ao se isolar Em um sítio Por três meses Você parou sozinho? Sozinho Porque eu tinha um negócio comigo Eu não pedia pra minha mãe Pra ninguém pra me usar Então assim Eu tinha que parar Eu mesmo Não tenho que pedir ajuda Pra essa internação Eu não nasci assim Não teve crise de abstinência? Não Lembrar desse período Entre Stécio e William Não por ele Mas pelo sofrimento Que causou a mãe Minha mãe sofreu muito Sabendo dessas coisas Graças a Deus Eu consegui superar Passou Graças a Deus Chegamos? Chegamos? Chegamos É isso Jorge nos recebe No galpão de reciclagem Ele conhece o William Desde criança São mais de 30 anos De amizade O amigo recorda Com carinho Da infância dos dois Vocês brincavam de que? Ipa Bolas de gude Tudo Eu soltava pipa Aqui na época Muito tempo atrás E ele corria Brincava? Normal Normal Criança normal Fazia todos os ativitários Normal Normal Pessoa normal Magrinha Ele lamenta Ver o William Nessa situação Ele fica até constrangido De vir aqui Eu falei Não William Pode pesar Minha esposa Já falou Pelo que quiser Pode vir Porque é Para ele controlar A saúde dele A balança em que William se pesa Suporta até Uma tonelada Como que é Para você Se pesar Numa balança Própria Para material de reciclagem Clástico Metal Eu não queria Estar nessa situação De estar vindo aqui Me pesar Mas Infelizmente Já cheguei Nesse ponto E eu falei Ainda bem Que ainda tem Essa aqui Mas você Vem aborrecer De novo Ter que me pesar Na carga Eu evito Me pesar Porque eu sou Obrigado Para manter Mas eu evito Até saber O peso Que eu estou Gigante Assim como O lugar Em que se pesa Ele fica Mais uma vez Cara a cara Com sua triste Realidade Você acha Que Manteve o peso 240 quilos Será que ele Está certo? Já consegue ver Estabilizou Deu diferente Mais ou menos? Para mais Caramba 30 dias atrás Você disse Que pesava 240 Hoje Você está pesando 247 Nossa Dá 97 quilos Em um mês Em um mês Você percebeu Esse acréscimo? Nem percebi Mas que eu achei Que estava a mesma coisa 247 quilos 7 quilos a mais Em um mês Você ficou decepcionado? Sim É E agora? Para baixar agora Baixar mais o peso Porque não pode Subir mais do que isso Não Subir mais do que isso Eu não estou Vou aguentar Saímos do galpão Com William Cabisbaixo O caminho De volta Para casa Parece ainda Mais longo O momento moto É um programa Para quem curte O mundo Das duas rodas Apresentamos As novidades Os lançamentos Dicas de segurança Mototurismo Dicas de manutenção Momento moto Na TV O único lugar 100% moto Oferecimento Militech 1 O primeiro e único Condicionador de metais Use e comprove CB1000R Neosports Café Evolução na máxima potência Chegou a CB1000R Neosports Café Evolução na máxima potência Achou que ia ter desenho animado Achou certo Vai ter desenho animado Futebol Séries e muito mais É só instalar Skyprepago e pronto A programação Skyprepago Vai chegar para mudar Sua vida Recargas a partir De R$ 13,90 Ligue agora 0800-940-2358 Todo mundo adora novidade E por isso que eu estou aqui Para mostrar a vocês Um produto incrível Para quem quer cuidar da pele A máscara New Face É composta de argila medicinal E licopeno Que promove o efeito Rejuvenescedor na sua pele Usando New Face A partir de uma hora por dia Você rapidamente Sentirá os resultados Ela suaviza manchas Rugas Pés de galinha Melhora muito A elasticidade Firmeza E hidratação Da sua pele Cada máscara New Face Pode ser usada Até 60 vezes É um produto patenteado E registrado Pela Anvisa Com teste de eficácia E dermatológico Produzido pelos melhores Laboratórios do país Ligue peça sua Eu indico Porque é um produto Muito eficaz Eu estou usando Todos os dias Antes de dormir E estou amando E estou amando o resultado Está vendo como a minha pele Está linda Maravilhosa Esticadinha Macia Está demais Sabe o que eu usei? Máscara New Face Então o que você está esperando? Ligue agora E peça a sua máscara New Face Muitas pessoas Muitas pessoas sofrem Com dores nas articulações Diminuição da cartilagem Lesão articular E outras Por isso a BR Vita Apresenta o Ocel Max Um produto a base De colágeno tipo 2 E vitaminas Que vai auxiliar você A se livrar dessas dores horríveis Portanto ligue agora Para o fone do vídeo E peça já O seu Ocel Max O colágeno tipo 2 Presente no Ocel Max É o principal colágeno Fibroso da cartilagem Ele possui poder Anti-inflamatório Antioxidante E regenerativo Portanto ligue agora E garanta já o seu Pensando em você Que sofre com dores A BR Vita lançou O Ocel Max Creme Balsâmico Desenvolvido com Ingredientes naturais Sua formulação é ideal Para suavizar as dores Nas articulações E recomendado também Para pessoas que sofrem Com artrite, artrose E pancadas do dia a dia Então além de poder Tratar sua dor De dentro para fora Agora você pode ajudar Tratando de fora para dentro Não deixe para depois Se livre dessas dores Que lhe incomodam diariamente Ligue para o fone do vídeo E peça já O kit Ocel Max O frete é grátis Para todo o Brasil Ocel Max Sua vida sem dor Só essa semana Na Jacauna Poltrona reclinável 699 Sofá retrátil A partir de 990 Lustre de mil por 500 Cadeira a partir de 15 de 20 Sem entrada Só essa semana Jacauna Alcântara Machado Seu alto poder relaxante Seu alto poder relaxante E refrescante Age na micro circulação das pernas Prevenindo varizes E aliviando cansaço e fadiga Contém propriedades calmantes E antioxidantes Oferecendo uma hidratação E equilíbrio especial à pele Pague com cartão de crédito E tenha frete grátis E um desconto especial Corra Adquira já o seu Creme das Oliveiras Ideal para a saúde das suas pernas Você que quer ter uma vida saudável E sexualmente feliz Precisa conhecer o Active Senior O Active Senior É um suplemento funcional Sem contraindicações É a vitamina que faltava Para o seu relacionamento Ligue agora E adquira já o seu Com apenas uma cápsula No café da manhã Você terá mais disposição Força E qualidade de vida Com o Active Senior Sua vida 2 Será muito mais feliz Aproveite melhor As boas coisas da vida Por isso Não deixe para amanhã Ligue agora E peça o seu Active Senior Pagando no cartão de crédito Você ganha um desconto especial Active Senior Não é vendido em farmácias Somente pelo telefone do vídeo Portanto Ligue agora E receba o produto Que vai mudar sua vida No conforto de sua casa E com total descrição Ligue agora E adquira já o seu Active Senior Mais saúde E prazer William desistiu de ser frentista Mas ainda quer trabalhar Com algo ligado a carros Pretende virar motorista De aplicativo Em um país com mais de 12 milhões e meio De pessoas desempregadas Como se recolocar no mercado de trabalho Depois de quase 13 anos Um dos principais motivos Para o William perder peso É a vontade dele de voltar a trabalhar Ele já está parado há quanto tempo, William? Há uns 12, 13 anos que eu estou parado Para driblar as estatísticas O plano de William É alugar um carro E trabalhar como motorista Vai ser um caminho mais fácil Para você voltar a trabalhar Sim Vai ser mais fácil Vai ser mais fácil Como eu falei No mercado de trabalho É mais difícil Acho que o emprego É muito tempo parado Então Vai ser mais fácil Voltar por esse caminho William não tem preguiça de trabalhar Já foi pedreiro Encanador Teve um bar O que atrapalha É o peso Em dois aspectos Isso daí Primeiro Aquelas pessoas que efetivamente Não conseguem trabalhar Por causa da obesidade Ou o tamanho mesmo Da pessoa Impedem ela de trabalhar Mas também Pessoas obesas Têm uma menor chance De serem empregadas Antes de engordar tanto William era frentista Em um posto de combustíveis Trabalhava na região Da Avenida Paulista Ele andava Para cima e para baixo Ficava mais de oito horas De pé Um serviço agitado Aqui na época Vimos parava aqui Era muito serviço Era puxado mesmo A gente não tinha nem hora de almoço Aqui porque era muito corrido De volta ao local Em que trabalhava Agora dá passos lentos A agilidade do corpo magro Não existe mais Por quanto tempo você trabalhou aqui? Seis anos Começou como? Comecei na área de administração Quando eu era de menor Faltava uns cinco meses Para mim fazer dezoito anos E depois eu desci para a pista Que era para o trabalho de perdido Seu Américo rasga elogios Ao ex-funcionário Era um bom funcionário Excelente Mas não esconde a decepção Ao vê-lo tão gordo Quando ele apareceu aqui hoje E o senhor viu o William Me assustei Me assustei Fiquei com dó Porque Como é que chegou a essa situação? Todos torcem para que o William Consiga se recuperar O William é otimista Tornar-se motorista Seria a realização de um sonho Não somente pela nova profissão Mas pela liberdade A sensação que dirigir Desperta nele Agora hoje Com seu peso Você consegue dirigir um carro? Não dá A barriga não deixa Encontrar no volante Não dá Para dirigir Não tem condições E agora o William Já não dá nem para dirigir Esse cara A barriga está topando mesmo A barriga está Prendendo o volante Prendendo o volante Trabalhar 5, 6 horas por dia Não ia aguentar Não ia aguentar mesmo Porque Tem que O outro que tem que descer Do carro para andar E eu ia ficar Muitas horas no carro Não ia aguentar mesmo Por isso que eu Tenho que Tenho que perder Quando você já tiver Em condições De dirigir Com segurança Qual a primeira volta Que você quer dar? Onde você quer ir Quando você puder Dirigir de novo? Eu queria descer Para a Baixada Primeiro lugar Eu queria descer Para a Baixada Para a praia Faz muito tempo Que eu não vou lá E ultimamente Eu fui de carro Fui dirigindo E há quanto tempo Você não vai na praia? 10 anos Houve vergonha De ir por causa do corpo Antes Calma, William Gigante como você é Logo, logo Você reencontra Toda essa imensidão Mas um novo capítulo Está prestes a começar Na vida de William Pode ser um divisor de águas Um incentivo Que ele tanto quer E precisa Depois de um mês Acompanhando o drama De William Finalmente O gigante De 247 quilos Vai receber Uma boa notícia Os familiares Ficam sabendo Que queremos Conversar com ele E se reúnem Na sala de casa Com esperança De que algo Pode mudar William Agora Nessa altura Da sua vida 37 anos Isso O que é mais urgente Para você? É emagrecer Perder essa Obesidade mesmo Por que? Que é tão importante isso Para eu poder voltar A trabalhar Voltar a me movimentar Sair Que nós saímos de casa Voltar a viver de novo Minha vida normal Sou eu Encarregado De trazer A novidade Olha só O que acontece A gente Tem uma notícia Hoje eu vim fazer Uma contagem Regressiva Com você Porque você Precisa arrumar Suas malas Velho Para a gente Ir para um spa Será que o William Está preparado Para uma mudança Tão radical Está preparado William? Estou Vão ser dias Muito rigorosos Estou preparado O maior incentivo Para ele É poder estar Mais presente Na vida Da filha Raiane Quem sabe Na formatura Você não tem Uma surpresa Vai depender Do seu pai Dona Eliane Já antecipa A saudade Que vai sentir Está difícil Para mim Eu sou muito apegada Eu sou uma mãe Muito pegajosa Mas saber De ter meu filho Com saúde De volta Não tem dinheiro Não tem nada Neste mundo Que paga O pai Também comemora Senhor Eduardo O que o senhor Achou disso? Para mim Foi uma benção Vai voltar A pescar comigo Pegar aquele Dão Bahia Ele gosta muito De pescar Ele adora pescar Estou até emocionado Eles já estão Super emocionados Aqui Dona Eliane William Todo mundo E agora A gente vai dar Um tempo Para eles se despedirem Para o William Arrumar as coisas dele Eu vou embora agora E volto Para te buscar Está certo? Está certo O spa Vai ser o primeiro passo De William No tratamento Ele precisa perder Dezenas de quilos Para poder tentar De novo A cirurgia De redução Do estômago Em seu pequeno quarto O super obeso Já prepara Suas roupas Vai levar Pouca coisa Sabonetes Coros de lente Perfume Raiane Chega com a mala Chegou Obrigado A filha o ajuda Ajeitar tudo Essa serve Todas Tudo certo Feliz Feliz Graças a Deus Agora Só vitória Só vitória Então está certo Falta pouco Para o início Da nova jornada Só que antes De entrar No spa William Tem uma consulta Marcada Com o médico Que vai acompanhá-lo Durante todo o processo De internação William Está chegando aqui Agora Um pouco Diferente Contigo O que aconteceu Com o William Tirei o cabelo Mas por que? Estava muito grande Aí eu Calou Aí eu falei Vou tirar esse cabelo Aqui para melhorar Vai começar uma fase nova Sem cabelo Sem cabelo Meu Deus do céu Olha só Rapaz Não ficou feio? Não Não ficou não Hora de ver O endocrinologista Antes Mais alguns degraus A serem enfrentados Oi, boa tarde Como é que você está? Tudo bom? Graças a Deus Tudo bem? Bem Senta aí William Está animado Para emagrecer? William expõe Suas dificuldades Tem dificuldade De emagrecer em casa Ah, sim? Assim Já fiz vários regimes Aí acaba começando Não terminando Entendeu? Faz um dia sim Um dia não E o médico orienta Tomar muita água Hidratação é fundamental Ao final da consulta Vem o veredito O William está apto Para entrar no spa? Perfeito E uma coisa bacana Que tem o William É que ele é grande Obeso Mas ele é saudável Ele não tem diabetes Ele não tem hipertensão Não tem alteração De colesterol Triglicérides Então isso tudo É o organismo dele Está respondendo bem Você está em conta Sinal verde do médico É a primeira batalha vencida Então boa sorte Pegue firme lá o esquema Hein William? Obrigado Vamos conseguir esse resultado bacana Chega a hora da despedida Enquanto os outros esperam William tem em seus últimos momentos a sós com a filha Já despediu, Rayana? Dormiu a noite? Quase mais O violão está aqui pronto Está pronto Então eu vou pedir para a Rayana levar o violão Você desce com a sua bolsa E vamos que o carro está lá fora esperando Vamos nessa Vamos? Vamos William não sabe quanto tempo vai ficar longe de todos eles O que está passando pela sua cabeça agora? É um filme É extraordinário É um filme mesmo Fica difícil Mas graças a Deus Está dando tudo certo Da próxima vez que se encontrarem Todos esperam ver um novo William Uma van está reservada para levá-lo até o spa Vamos embora Vamos embora? Vamos O carro está aqui Vamos entrar Vamos colocar a sua mala aqui Pode entrar lá Pode ligar o carro Tchau O spa O spa fica a 160 km da casa Distância suficiente para que o gigante repasse suas emoções Eu não vou nem achar sofrimento Sofrimento é o que eu estou passando agora Vou dar o máximo de mim É A última vez que me senti assim Tem 17 anos atrás Quando minha filha nasceu Eu me senti feliz desse jeito As duas horas de viagem, porém, deixam o William cansado. O gigante adormece. Chegou. Chegamos. Chegamos. Tudo certo? Tudo certo, meu Deus. Parece que você até dormiu um pouquinho na viagem. Opa, dormi um pouquinho. Acordou com o que mesmo? Com o trator ligado. Que trator? Um banco, né? William é recebido por vários funcionários. Bom dia. Bom dia, Cristina. Sou o Rogério Cristina. Esse é o William. Beleza? Todos estão prontos para ajudar. É um hóspede especial. Um desafio para os profissionais do spa. Uma esperança de que todos podem se reerguer um dia. William entra sem olhar para trás. Disposto a fazer com que sua caminhada volte a ter sentido. No início do tratamento, o William vai aprender a lidar com a fome. E também com as inseguranças. Vai comer apenas 600 calorias por dia. Um décimo do que consumia antes. Vai ganhar massagens no corpo descomunal. E no próprio ego. Também vai poder se exercitar. Livre do peso que carrega por todos esses anos. Mais do que tudo, William vai recuperar sua autoestima. E sua voz. Vai me ligar. Na hora que a saudade e a vontade apertar. Para gritar ao mundo e especialmente a sua filha, que é capaz de se reerguer. Vai me ligar. Na hora que a saudade e a vontade apertar. Na busca incessante de outro amor encontrar. Tentando achar a saída. Olá, boa noite para você. Nós estamos de volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Com as principais informações do Brasil e do mundo. A gente abre essa edição falando que o prefeito Bruno Covas foi encaminhado à UTI agora há pouco. Após apresentar um sangramento no fígado durante um tratamento contra o câncer. Segundo o Boletim Médico, o sangramento foi controlado. E o objetivo dessa internação é para que ele seja monitorado constantemente. Covas já estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde terça-feira para realizar a quarta sessão de quimioterapia. Esse tratamento deve durar quatro meses com um total de oito ciclos de quimioterapia. E a Justiça do Distrito Federal determinou hoje que a Polícia Rodoviária volte a usar os radares móveis. Isso nas rodovias federais. Segundo a determinação, o prazo máximo para restabelecer integralmente essa fiscalização eletrônica é de 72 horas. Vale lembrar que no mês de agosto desse ano, o Ministério da Justiça tinha mandado a PRF suspender o uso dos radares para evitar o desvirtuamento do caráter educativo. E também a utilização apenas arrecadatória desses aparelhos. E o Ministério da Educação aumentou o limite da carga horária para o ensino à distância em cursos que são presenciais. A partir de agora, até 40% dessa carga horária dos cursos superiores presenciais podem ser ofertados nessa modalidade à distância. Antes, o limite era de 20%. A nova regra só não é válida para o curso de medicina. E uma turma de haitianos que chegou ao Brasil sem falar nada em português se formou num curso de língua portuguesa. Há um ano e meio eles entraram nesse curso e agora estão com esse diploma em mãos. Um ano e meio de estudos para conquistar o tão esperado certificado do curso de língua portuguesa. Todos os recém-formados têm histórias parecidas. Deixaram o Haiti em busca de trabalho e melhores condições de vida. Os 25 alunos que comemoram a formatura são haitianos. A primeira barreira que eles encontraram ao chegar no país foi a língua. Só que hoje ela já foi superada. Inclusive foi falando português fluente, que muitos deles já conseguiram emprego. Para mim é muito, muito legal o curso português. Porque o meu professor lá atrás, ele é muito legal também. Hoje ela trabalha como auxiliar em um albergue que atende pessoas carentes. Já o Presnor conquistou um emprego de carteira assinada há mais de dois anos. Inclusive tem raízes em Porto Alegre. A pequena que é uma brasileirinha. Quando sair do país, pelo outro país, o primeiro passo é aprender a idioma. Porque sem idioma não vai conseguir fazer nada. A gente vai tentar recuperar a parte dessa reportagem. Você viu que nós tivemos um problema técnico. E assim que possível, a gente retoma ela durante a nossa programação para mostrar uma iniciativa tão bonita quanto essa. E a Força Aérea do Chile disse agora há pouco que encontrou restos de esponja. Isso próximo ao local do último contato que foi feito com um avião chileno que desapareceu com 38 pessoas a bordo. Esse material encontrado pelo navio chileno pode ser parte dos tanques de combustível que o avião tem nas asas. As esponjas vão ser recuperadas para que a perícia possa avaliar se são mesmo desse avião desaparecido. As pessoas a bordo viajavam para fazer uma manutenção em uma tubulação flutuante de óleo. De acordo com a Força Aérea do Chile, os dois pilotos tinham uma ampla experiência. E esse avião estava sim em boas condições. Um quadro valioso foi encontrado no mesmo lugar onde ele sumiu há nada menos que 22 anos. Essa obra, que é o retrato de uma dama do austríaco Gustav Klemett, estava atrás de uma parede da mesma galeria onde desapareceu na Itália. A pintura estava numa sacola e foi encontrada por uma equipe de limpeza. O suposto roubo aconteceu em 1997 e virou notícia no mundo todo. Policiais investigam se essa peça realmente é autêntica. Que história! E agora sim, a gente vai continuar acompanhando aquela matéria que deu um probleminha há poucos minutos, que é para falar de uma turma de haitianos que chegou no Brasil sem falar praticamente nada de português e agora eles conseguiram se formar num curso de língua portuguesa. Olha só. Um ano e meio de estudos para conquistar o tão esperado certificado do curso de língua portuguesa. Todos os recém-formados têm histórias parecidas. Deixaram o Haiti em busca de trabalho e melhores condições de vida. Os 25 alunos que comemoram a formatura são haitianos. A primeira barreira que eles encontraram ao chegar no país foi a língua. Só que hoje ela já foi superada. Inclusive foi falando português fluente, que muitos deles já conseguiram emprego. Para mim é muito, muito legal o curso português. Porque o meu professor lá atrás, ele é muito legal também. Hoje ela trabalha como auxiliar em um albergue que atende pessoas carentes. Já o Presnor conquistou um emprego de carteira assinada há mais de dois anos. Inclusive tem raízes em Porto Alegre. A pequena que é uma brasileirinha. Quando sair do país, pelo outro país, o primeiro passo é aprender a idioma. Porque sem idioma não vai conseguir fazer nada. Por isso é muito importante para mim fazer esse curso. É muito importante aprender a língua brasileira para eles conseguirem interagir, conseguirem esse ingresso. porque eles falam muito francês, inglês, e aí às vezes não conseguem se comunicar com os recrutadores. Então, para eles foi importante essa inserção no mundo aqui da língua portuguesa para isso. Vim para dizer que és meu Deus. Muito boa essa iniciativa. E você acompanha agora o Link News na companhia do Gustavo Toledo. E daqui a pouco a gente está de volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Então sai daí e até já. De segunda a sexta, nossa equipe traz para você os principais fatos que acontecem no país e no mundo. Prestação de serviço e informação. Nosso encontro é às oito e meia da manhã no Alerta Brasil, aqui na Record News. Agora, atente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Para a maioria dos motoristas, você é invisível. Nunca faça movimentos imaginando que o motorista está lhe vendo. Estatísticas comprovam que ao fazer uma conversão, os motoristas de carros procuram sempre outro carro e nunca uma moto. Então, o conselho mais importante, faça-se ver. Trafegue sempre de farol aceso, coloque seu farol nos retrovisores dos carros, lampeje se necessário e vista sempre roupas e capacetes claros. E entenda, as motos não fazem parte do mundo de quem só anda de carro. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Oferecimento CBNUR Neosports Café. Evolução na máxima potência. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá, você vende suas milhas por um preço justo e recebe o dinheiro antecipado ou agendado. Acesse hotmilhas.com.br Faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em Vender Minhas Milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo, o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu. As hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, anti-estética e cicatrizantes. Proctan. Quem pesquisa, escolhe. Plaquésia em Histórias da Vida Real. Oi, filha. Lembra que você falou que sua unha estava fraca e quebrando muito? Descobri esse produto. Passei na farmácia aqui perto do trabalho e estou levando. Conheça a Laquésia Fortalecedor de Unhas. Uma loção em forma de esmalte com nanotecnologia e óleos essenciais. Sua fórmula penetra nas camadas das unhas, fortalecendo e estimulando o crescimento das unhas. Mãe, funcionou super bem. Obrigada. Experimente Laquésia Fortalecedor de Unhas. Todo mundo adora novidade. E por isso que eu estou aqui para mostrar a vocês um produto incrível para quem quer cuidar da pele. A máscara New Face. É composta de argila medicinal e licopeno. E promove o efeito rejuvenescedor na sua pele. Usando New Face a partir de uma hora por dia. Você rapidamente sentirá os resultados. Ela suaviza manchas, rugas, pés de galinha. Melhora muito a elasticidade, firmeza e hidratação da sua pele. Cada máscara New Face pode ser usada até 60 vezes. É um produto patenteado e registrado pela Anvisa. Com teste de eficácia e dermatológico produzido pelos melhores laboratórios do país. Ligue peça sua. Eu indico porque é um produto muito eficaz. Eu estou usando todos os dias antes de dormir e estou amando o resultado. Está vendo como a minha pele está linda? Maravilhosa, esticadinha, macia. Está demais. Sabe o que eu usei? Máscara New Face. Então o que você está esperando? Ligue agora e peça a sua máscara New Face. A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu. As hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, anti-estética e cicatrizantes. Proctan. Quem pesquisa escolhe. Dicas para melhorar os cuidados com o rebanho e a plantação. Pesquisas e informações para auxiliar o produtor rural. Reportagens especiais e tendências para quem gosta do estilo de vida do campo. Receitas da roça, música sertaneja, além da agenda de feiras e eventos em todo o Brasil. De segunda a sexta, às 5h45 da tarde, no Record News Rural. Olá, uma boa noite. Tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019. Seja muito bem-vindo ao LinkedIn News, que começa agora para todo o Brasil e para Record News Internacional. E o presidente Jair Bolsonaro passou na tarde desta quarta-feira por uma consulta de rotina com um dermatologista no Hospital da Força Aérea Brasileira. Ao deixar o local, Bolsonaro revelou que possivelmente tem um câncer de pele ao ser questionado sobre um curativo que apresentava na orelha. Bolsonaro disse que tem pele clara, que pescou muito e por isso a possibilidade de câncer de pele existe. Olha, parte do teto de gesso de uma das alas do Hospital Geral de Nova Iguaçu, que fica lá no Rio de Janeiro, caiu hoje. O repórter Denis Queiroz tem mais informações. Boa noite, Denis. Como é que está a situação por aí? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que assistem ao LinkedIn News. A gente fala ao vivo aqui do Hospital Geral de Nova Iguaçu, conhecido como Hospital da Posse. Onde, no meio da tarde, houve um susto muito grande aqui na sala verde, a sala de emergência do hospital. Parte do teto desabou. Um paciente que estava internado nessa sala teve ferimentos leves. Ele teve um corte no supercílio, foi atendido aqui mesmo e acabou sendo transferido para uma outra sala. Outros 19 pacientes também tiveram de ser remanejados para outros setores da unidade. Nenhum deles ficou ferido. O hospital falou que a Defesa Civil fez aqui um laudo, uma vistoria. E disse que houve um deslocamento do gesso no teto. E que acabou provocando esse acidente. E a equipe de manutenção está trabalhando neste momento para tentar reparar o dano. E a direção do hospital também disse que está acompanhando o caso para que não aconteça nenhum mais prejuízo para os funcionários e pacientes por causa desse acidente. Gustavo. Acerto. Obrigado, Denis, pelas informações. Por sorte, então, não tivemos vítimas graves neste incidente lá no Rio de Janeiro. Agora, atenção motorista. Os radares móveis vão voltar às rodovias federais. É o que diz a Justiça Federal que suspendeu a decisão do Ministério da Justiça, que, lembra, proibia o uso dos radares. A polícia rodoviária tem 72 horas para ir restabelecer a fiscalização eletrônica. A gente, claro, acompanha esse fato. E olha só o presentão de Natal que os funcionários da Assembleia de São Paulo vão ganhar. Os servidores da LESP vão receber neste mês R$ 3.100. Há mais do que costuma cair na conta. A decisão sobre esse bônus natalino, que foi publicada no fim de novembro, aumentou excepcionalmente o auxílio alimentação de dezembro. O valor, normalmente, é de R$ 634,14. A medida vai beneficiar os 3.266 funcionários. Para o bolso do contribuinte, o presentinho custará mais de R$ 10 milhões. A Assembleia de São Paulo informou que o abono dos servidores é pago todos os anos desta maneira. A exceção acontece em ano de eleição de deputados, já que a legislação eleitoral proíbe agentes públicos de readaptar vantagens dos servidores durante um período que vai de três meses antes do pleito até a posse dos eleitos. Bom, o assunto é polêmico, né? Por isso, está na nossa enquete do dia e a gente quer saber a sua opinião. Você concorda com esse bônus de Natal para os servidores da LESP? É bom lembrar que, como ele é enquadrado em bônus de alimentação, ele não é cobrado no imposto de renda, ou seja, é um dinheiro livre. Para participar da enquete, mande mensagem via WhatsApp, 11953071851, ou use a hashtag Link News e escreva lá no nosso Twitter. Participe também por Facebook, YouTube e Instagram no arroba Record News, tá certo? Guarda sua participação. Enquanto isso, vamos falar sobre o escândalo de doping lá na Rússia, que a agência mundial anti-doping anunciou a exclusão da Rússia de grandes competições esportivas pelos próximos quatro anos. É que o país falsificou dados de controles entregues à entidade. Com isso, a Rússia não vai disputar as Olimpíadas de Tóquio, os Jogos de Inverno, de Pequim e a Copa do Mundo do Catar. Para entender melhor a punição e como o Brasil combate internamente esse problema, eu converso agora com o advogado Cristiano Caus, que participa aqui conosco. Cristiano, obrigado pela participação conosco no Link News. Então, para começar nossa conversa, já era esperado essa punição para a Rússia, que já vem de casos lá desde Sochi, se não me engano, quando começa o turbilhão de informações sobre um esquema estatal de doping, né? Bom, todos os telescadores, é, de fato, é uma punição esperada, sim. É uma punição única ou nunca antes vista, mas bastante esperada, porque foi dada uma chance, né, para a Rússia. Eles tinham um acordo feito com a Agência Mundial Antidoping, descumpriram um acordo e a consequência agora é essa punição para toda a agência e todos os seus... Por isso que a punição me parece, olhando assim, a primeira vez, ah, o país inteiro esportivo está punido. Sim, esse é o caso, porque todo o país está debaixo da agência nacional. E, Cristiano, ainda há como recorrer ou essa é uma punição definitiva? Sim, como é que aconteceu o processo até agora e o que pode vir daqui para frente, né? Então, a Agência Mundial Antidoping tem sede lá no Canadá, ela tem um comitê executivo, esse comitê executivo aplicou agora a recomendação de um comitê independente de compliance, né? Então, todos os países signatários do Código Mundial Antidopagem, todas as federações internacionais e, consequentemente, todos os atletas, né, de todas as modalidades que disputam Jogos Olímpicos, estão sujeitos a esse Código Mundial Antidopagem e tem que cumprir as regras de compliance. Uma vez que esse comitê executivo aplicou a recomendação do comitê de compliance, agora só cabe recurso para o Tribunal Mundial Antidoping, que é o CAS, tem sede lá na Suíça e em Los Angeles. Então, em 21 dias, a Agência Mundial Antidopagem da Rússia deve recorrer ao CAS para tentar reduzir a pena e não tendo êxito nesse... Deixa eu fazer uma pergunta. Já que vai ter um recurso, a gente já viu aqui, trazendo um pouco para o Brasil, para as pessoas de casa entenderem a minha pergunta, no caso do ex-presidente Lula, por exemplo, ele foi recorrer na segunda instância e teve a pena aumentada. Muita gente foi crítica a essa pena da Rússia. O executivo-chefe da Agência Antidoping dos Estados Unidos criticou, porque, segundo ele, a punição foi igual à que aconteceu lá depois de Sochi. Ou seja, os atletas vão continuar participando mesmo com bandeira neutra. Para ele, tinha que ser uma punição geral, que todos os atletas russos não pudessem participar mesmo por uma bandeira neutra. Existe essa possibilidade dessa pena ser elevada? E, na sua avaliação, ainda assim foi uma pena dura, não foi dura, foi o que dava para ser feito? É, eu não vejo como, eu não vejo ser possível que a pena seja aumentada, pois a pena máxima, nesse caso, é de quatro anos mesmo, né? E a extensão aos atletas individualmente não é o caso, porque não foi um caso, um teste positivo de um atleta, a gente chama isso de resultado analítico adverso, quando um atleta tem uma amostra positiva para uma substância proibida. Esse não foi o caso. A punição, ela é para a agência do país, sim, para o governo russo, para o esporte russo, por isso que os atletas podem continuar competindo com bandeiras neutras. E por que é uma punição para a agência e não para o atleta? Porque se trata de alteração ou de exclusão de dados em sistema de computador, que foi provocada pela agência do país. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, uma agência brasileira. Se essa agência alterasse dados ou suprimisse amostras positivas de atletas brasileiros somente para permitir que esses atletas disputem competições e não sejam punidos, mesmo fazendo uso de substâncias proibidas, a punição também viria para toda a coletividade de atletas brasileiros e não para o atleta individualmente falando. Tá certo. Cristiano, eu agradeço pela explicação. Muito mais fácil para a gente entender sobre esse caso polêmico que atingiu em cheio o mundo do esporte. Cristiano, até uma próxima. Muito obrigado. Bom, agora a gente muda de assunto. 24% dos eleitores ainda não fizeram o cadastro biométrico. E olha só, o prazo termina hoje em algumas cidades. Felipe Bueno vai contar para a gente o que acontece se a pessoa não fizer o cadastro. Quem ainda não fez pode ficar sem o título de eleitor. Em 11 municípios aqui no Rio Grande do Sul, o prazo para fazer esse recadastramento termina hoje. Nem todas as cidades brasileiras terão voto biométrico no ano que vem. Então, é preciso acessar o site do Sistema Judicial Eleitoral para saber se a sua cidade está na lista. A meta do TSE é que a votação, com impressão digital, seja obrigatória em todo o Brasil nas eleições de 2022. E olha, foi instalada hoje no Senado uma comissão parlamentar de inquérito que vai apurar o motivo pelo qual os familiares daquele terrível acidente com o avião da Chapecoense ainda não receberam as devidas indenizações. Como as seguradoras envolvidas na tragédia são estrangeiras, a CPI não tem o poder de obrigá-las a realizar os pagamentos. Mas o objetivo é pressionar as autoridades competentes. O acidente aconteceu em novembro de 2016 e deixou 71 mortos. Falando aqui de São Paulo, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi internado hoje na UTI após um sangramento identificado durante o tratamento contra um câncer. De acordo com o boletim médico, o sangramento foi controlado e o objetivo da internação na UTI é o monitoramento constante. O prefeito já estava internado no Hospital Estrelo Libanês desde esta terça para a realização da quarta sessão de quimioterapia. Covas tem câncer na transição entre o esôfago e o estômago. O tratamento deve durar quatro meses com um total de oito ciclos de quimioterapia. Agora a gente vai até o Espírito Santo para falar com a Adriana Marques sobre as notícias do Estado. Uma boa noite, Adriana. Oi, Gustavo. Muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Época de Natal, muita gente faz questão de enfeitar a casa, montar uma árvore, mas na cidade de Serra, aqui na região metropolitana, uma decoração virou caso de polícia. Olha só por quê. A polícia foi acionada por causa de uma briga entre um ex-casal e ao chegar na casa, a surpresa, o homem decidiu transformar dois enormes pés de maconha em árvores de Natal. E não economizou na decoração, viu? Bolas coloridas, laços e vários outros enfeites estavam nas árvores. Claro que essa história não terminou bem e o homem e os pés de maconha foram levados para a delegacia. Faltando aí duas semanas para o Natal, muita gente já está nos supermercados fazendo aquela famosa pesquisa para economizar na ceia. E com a alta no preço dos produtos, o Natal do Capixaba neste ano deve ser bem tropical e mais saudável. As frutas da estação prometem roubar a cena. Quem vai ao supermercado com a lista da ceia de Natal fica assustado. Está tudo muito caro. Onde isso parou? Está uma coisa horrível. Não tem como, né? A saída da dona Helena é pesquisar bastante, já que ela não abre mão de comprar o que é mais tradicional. Pesquiso, vejo o preço, mas sempre levo o que a família gosta. Esse advogado já desistiu das frutas secas. Trocou tudo pelas frutas típicas, que estão em época de produção. Nossa realidade de Brasil, né? É uma ceia tropical, né? A gente não tem que comer amêndoa e avelã, esse tipo de coisa, que não é da realidade. É a realidade de uma americana. A gente compra, então vamos comprar frutas da época, manga, abacaxi. E na corrida pelo melhor preço, optar por uma ceia mais saudável tem saído mais barato também. Esse ano eu estou com a reeducação alimentar, então minha ceia vai ser baseada em todos os legumes e verduras e frutas. E quem sabe um peixe, né? Um bacalhau que está na promoção. E se depender da economia, a ceia do capixaba realmente vai ficar mais saudável. De acordo com dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a carne no mês de outubro ficou 2% mais cara. Já os peixes e pescados tiveram uma redução no preço de 2%. E as frutas também ficaram mais baratas. E são elas, as frutas, que devem ser o diferencial na mesa. Principalmente em forma de molhos, como sugere este cozinheiro. Como a gente gosta de agregar o agridoce para dentro da nossa sede de Natal, a carne de porco combina plenamente com várias caudas de frutas da estação que a gente pode utilizar hoje. A gente pode brincar de fazer um lombo assado, por exemplo, na cauda de maracujá com manga. A gente pode fazer a carne de porco em diversas versões, trazendo ela para dentro da nossa sede de Natal de forma muito harmônica. Bom, Gustavo, esses foram os nossos destaques de hoje aqui do Espírito Santo. Eu volto agora a São Paulo com você. Uma ótima noite para todo mundo. Uma ótima noite para você e para tudo aqui, Pedrena. Vamos dar uma olhada no portal R7. Lá você vai saber que um homem se passou pela mãe e foi maquiado e vestido como mulher para fazer a prova prática do Detran em Roraima. Pois é. Segundo a polícia militar, o homem que você vê aí na foto chegou ao local vestido com as roupas da mãe e com o RG original dela para realizar a prova. Uma servidora do Detran desconfiou ao confrontar a imagem dele com a foto. O homem, obviamente, foi preso por falsidade ideológica. Todos os detalhes deste caso você encontra lá no R7, na matéria assinada pela Joyce Ribeiro. Agora a enquete do dia, a nossa pergunta é sobre o bônus de Natal que será dado aos servidores aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Para participar da enquete você manda a mensagem via WhatsApp 11953071851 ou então usa a hashtag LinkedIn News e participa pelo Twitter, também pelo Facebook, YouTube, Instagram, lá no arroba Record News. Manda sua mensagem que ela vem aqui para a tela. Faça como o Nasser, de Ivaiporã. Não concordo, isso tem que acabar o mais rápido possível. Valeu, Nasser, obrigado pela participação. Antônio, de São Paulo Capital, ele diz, eu não concordo com isso. Foi direto e reto. Obrigado, Antônio. Quem participa agora é o Ronaldo Luiz, ele que é de Sergipe, diz, isso é um desrespeito com a população do país inteiro. Então é a opinião, por enquanto, unânime, contrários a essa opção aí de enviar, de dar um bônus bem alto, de mais 3 mil reais. Daqui a pouco tem mais a sua participação e em instantes você vai ver aqui no LinkedIn News. A brincadeira do Amigo Secreto vai ajudar a economia nesse fim do ano. Daqui a pouco eu explico por quê. A gente volta já já. Um simples gesto vem do coração Esse é um trabalho de várias mãos Ser solidário é multiplicação Ser voluntário é dedicação Fazer o bem é pra você também Não é preciso muita coisa Pátria voluntária, somos solidários, somos voluntários Você também pode fazer e espalhar o bem Acesse gov.br Barra pátria voluntária Fazer o bem Governo Federal Isso é Dazon D-A-Z-N Desculpas como isso nunca me aconteceu antes Ou é a primeira vez que isso me acontece Não resolve em nada o seu problema O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome GS35 GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a dois com mais prazer e vitalidade Ligue agora e peça já o seu GS35 é uma novidade da Natural Brands Pra você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações GS35 vai mudar sua vida para melhor Mas lembre-se GS35 não é vendida em farmácias Ligue agora e peça já o seu E prepare-se para uma vida a dois mais ativa E com muito mais confiança Natural Brands A Cojo Pé se faz presente na Semana Internacional do Café Num evento que consideramos hoje relevante para a cadeia do café É uma oportunidade que nós temos da cooperativa e outras co-irmãs De colocar no nosso meio de relacionamento os clientes e nós como parceiros do café Limpar com esse detergente vai ser difícil, hein? É, mas pior é na casa dos vizinhos cozinheiros Não, é que tá tranquilo Vai vendo Veja a penhação instantânea e remove até 100% da gordura Veja a cozinha, remove a gordura sem esfrega-esfrega Sabe quando acontece aquele inconveniente com o nosso carro? Não acredito! Uma trinca no vidro, um ralado no para-choque, um amassado na porta, uma pequena batida Pois é, na maioria das vezes não compensa utilizar o seu seguro Pois o valor do conserto fica menor do que a franquia, não é verdade? Por isso foi criado o Plano Alto Com o Plano Alto você resolve esses problemas rapidinho em até duas horas na sua casa, no seu escritório ou em uma loja Carglass Somente uma empresa líder mundial em serviços automotivos como a Carglass poderia trazer essa solução A partir de R$ 22,90 por mês, você tem direito a super martelinho, reparo rápido de lataria e troca o reparo de vidros Ligue agora mesmo para 0800-704-444-36 Não conseguiu anotar? Vou repetir 0800-704-444-36 e contrate agora mesmo Plano Alto Seu carro fica bem e você também Hoje em dia, milhares de pessoas sofrem com os problemas como artrite, artrose, lesão articular, lesão da cartilagem e dores nas articulações Isso muitas vezes é resultado de esforço demasiado ou efeito colateral do amadurecimento Mas não se preocupe, pois a BR Vita trouxe para você o Ocel Max Um suplemento vitamínico à base de colágeno tipo 2 Que vai ajudar você a acabar com essas dores tão indesejadas e incômodas Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já seu Ocel Max O colágeno tipo 2 que está presente no Ocel Max é a última descoberta da ciência de produtos para articulações Ele ajuda seu organismo a reconstruir e a manter a cartilagem Melhora a mobilidade e a flexibilidade das articulações Diminui a dor de artrite, artrose e a inflamação das articulações Ocel Max não é encontrado em farmácias, somente pelo telefone Portanto, compre agora seu Ocel Max pelo telefone do vídeo Pague no cartão e tenha um desconto especial Ocel Max lubrifica, hidrata e mantém a saúde das articulações e cartilagem Por isso, com Ocel Max, você vai dizer adeus às dores Só essa semana na Jacauna Poltrona reclinável 699 Sofá retrato a partir de 990 Lustre de mil por 500 Cadeira a partir de 15 de 20 Sem entrada, só essa semana Jacauna Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz O Grupo Cairu foi fundado em 1985 O setor de duas rodas tem o mix mais completo do mercado nos segmentos que atua Trabalhando com produtos de origem nacional, produtos importados de marcas renomadas E importando produtos de primeira qualidade com marcas próprias A Ciclo Cairu atende todo o território nacional com frota própria Garantindo a entrega de seus clientes nas mais extremas regiões do país Ciclo Cairu, o máximo em duas rodas Durante a correria do meu dia a dia, senti as minhas pernas cansadas e a pele ressecada Até que eu conheci o creme das oliveiras As dores e o desconforto desapareceram O creme das oliveiras é um biocomplexo de origem natural Que age no tratamento da pele e controle de varizes Seu alto poder relaxante e refrescante age na micro circulação das pernas Prevenindo varizes e aliviando cansaço e fadiga Contém propriedades calmantes e antioxidantes Oferecendo uma hidratação e equilíbrio especial à pele Pague com cartão de crédito e tenha frete grátis e um desconto especial Corra! Adquira já o seu Creme das Oliveiras Ideal para a saúde das suas pernas Link News de volta A gente segue direto para a nossa redação Para falar com o professor Heródoto Barbeiro Que ele vai contar para a gente o que ele está preparando Para logo mais às 9 horas da noite Tudo bom, Heródoto? Tudo, Gustavo, olha Vamos esperar se até 9 horas da noite A Câmara dos Deputados Vota sim ou não Para um projeto que quer abrir a privatização para o fornecimento de água e desgoto Hoje, 98% das empresas que fazem isso no país, elas são estatais Então a briga que está acontecendo agora À noite deve ter o resultado, a gente vai dar no jornal É a turma do estatal contra a turma do privado E o debate é muito intenso, bastante intenso E eles colocam os nomes pomposos Estão votando o marco regulatório do saneamento básico Mas que diabo é isso? Isso é o seguinte Se pode ou não ter empresa privada Fazendo coleta de esgoto, tratamento de esgoto e fornecimento de água Não sei o que vai dar Porque o pessoal está discutindo bastante Mas vai ter uma solução até o jornal E a gente vai explicar direitinho aqui para o nosso pessoal E vamos trazer também aqui os melhores momentos Por que razão? Toda vez que o ministro da educação Rer Weintraub Ou Abraão Weintraub, se quiser a mesma coisa Vai na cama, pronto, tem nova confusão lá E para variar, hoje teve outra confusão Nós vamos pegar os melhores momentos Aqueles mais fortes, com grande emoção, etc, etc Para mostrar como é que foi o ministro da educação E o pessoal lá, que estava do outro lado, para fazer críticas a ele Vamos mostrar também E uma outra questão também polêmica Hoje você vê, Gustavo, tem polêmica Para dar com pau O Dória conseguiu aqui em São Paulo Fazer PPP Que é aquela parceria público-privada De quatro presídios em São Paulo Que a gente chama popularmente, vulgarmente De privatização Não é uma privatização Mas a gente chama para o povo poder entender Muito bem, ocorre que De novo, tem gente favorável e tem gente contrária Nós temos dois convidados do jornal hoje Um a favor e um contra O pessoal que acompanhar aqui o jornal Formar sua própria opinião a respeito desse assunto Como você vê Gustavo, esse pessoal dá um trabalho para nós Que é uma brincadeira Hoje promete, Herota Um grande abraço e um bom trabalho para você e toda a equipe Obrigado Olha, sabe aquela brincadeira do Amigo Secreto Que bomba nessa época do ano? Pois é, ela vai ajudar a economia nesse fim de ano Segundo o setor de varejo e o SPC 42% dos brasileiros vão gastar com a brincadeira Isso grifica uma injeção de 7 bilhões e meio de reais no comércio O gasto com o presente cresceu 9% em relação ao ano Ao do Natal do ano passado O Herota está falando do ministro da Educação Pois é, ele aumentou o limite de carga horária Para o ensino à distância em cursos presenciais A partir de agora, até 40% da carga horária Dos cursos superiores presenciais Podem ser ofertados na modalidade à distância Antes o limite era 20% A nova regra só não é válida para o curso de medicina Agora a gente faz um giro pelas notícias internacionais Em Israel, deputados do parlamento aprovaram novas eleições do país O projeto de lei antecipa a dissolução do parlamento Depois que o premier Benjamin Netanyahu e o rival Benny Gantz Não chegaram a um acordo para formar maioria no parlamento A terceira eleição está prevista para o dia 2 de março E nos Estados Unidos, mais sete mulheres acusam o ator americano Cuba Gooding Jr. de assédio sexual Agora são 21 denúncias contra ele De acordo com um site americano, uma das vítimas acusa o comediante De beijá-la à força em um festival de cinema Recentemente, o ator foi ao tribunal para responder a outras 14 acusações Ele é assédio sexual Ele nega todos os crimes Daqui a pouco você vai ver aqui o Cross Kid Já ouviu falar? Ele está fazendo o maior sucesso entre a criançada A gente vai para mais uma rápida pausa e volta em instantes Um simples gesto vem do coração Esse é um trabalho de várias mãos Ser solidário é multiplicação Ser voluntário é dedicação Fazer o bem é pra você também Não é preciso muita coisa Pátria Voluntária Somos solidários, somos voluntários Você também pode fazer e espalhar o bem Acesse gov.br barra Pátria Voluntária Fazer o bem Governo Federal A Coxa o Pé se faz presente na Semana Internacional do Café Num evento que consideramos hoje relevante para a cadeia do café É uma oportunidade que nós temos da cooperativa e outras co-irmãs De colocar no nosso meio de relacionamento os clientes e nós como parceiros do café Atenção, Liquida Veste Casa de Natal É pra zerar todo o saldo de dois mil e dezenove Manda casal Baixou Varejo Dezenove e noventa e nove cada Atacado Dezesseis e noventa e nove cada Só dezesseis e noventa e nove Veste Casa Preço de atacado todo dia Esse é o Bob's Tentador Frango Ó que fofinho, fofinho Pão e brioche Monstrão, monstrão É uma crocante Sobrecoxa de frango empanada Bob's Tentador Frango Ovinho e monstrão Bob's, o sabor dos encontros A Seumac atua há mais de 20 anos representando máquinas e soluções para o mercado têxtil Com estrutura em diversas regiões do país Da MakinTex, realizada em Fortaleza Trouxemos máquinas para os setores de malharia retilínea Para golas polo lisas e personalizadas Vestuário, moda praia E mais recentemente atuando no setor calçadista com cabedais em tricô A Seumac Exagera o grande potencial da indústria têxtil brasileira Tradição, exclusividade e qualidade Este é o propósito da Monvan Uma ramificação do PNR Group Criada por Filipe de Nicolai Hot Shield Desde 2013, trazemos rótulos selecionados por Filipe Membro de uma das mais tradicionais famílias produtoras de vinho no mundo A Hot Shield Para que sua empresa leve a melhor experiência a seus consumidores Desculpas como isso nunca me aconteceu antes Ou é a primeira vez que isso me acontece Não resolve em nada o seu problema O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS35 GS35 é um suplemento funcional natural Que diminui o estresse e ajuda a viver atores com mais prazer e vitalidade Ligue agora e peça já o seu GS35 é uma novidade da Natural Brands Para você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS35 vai mudar sua vida para melhor Mas lembre-se, GS35 não é vendida em farmácias Ligue agora e peça já o seu E prepare-se para uma vida a dois mais ativa E com muito mais confiança Todo mundo adora novidade E por isso que eu estou aqui para mostrar a vocês um produto incrível para quem quer cuidar da pele A máscara New Face É composta de argila medicinal e licopeno Que promove o efeito rejuvenescedor na sua pele Usando New Face a partir de uma hora por dia Você rapidamente sentirá os resultados Ela suaviza manchas, rugas, pés de galinha Melhora muito a elasticidade, firmeza e hidratação da sua pele Cada máscara New Face pode ser usada até 60 vezes É um produto patenteado e registrado pela Anvisa Com teste de eficácia e dermatológico produzido pelos melhores laboratórios do país Ligue peça sua Eu indico porque é um produto muito eficaz Eu estou usando todos os dias antes de dormir E estou amando o resultado Está vendo como a minha pele está linda? Maravilhosa, esticadinha, macia Está demais Sabe o que eu usei? Máscara New Face Então o que você está esperando? Ligue agora e peça a sua máscara New Face Só essa semana na Jacauna Poltrona reclinável 699 Sofá retrátil a partir de 990 Lustre de mil por 500 Cadeira a partir de 15 de 20 Sem entrada, só essa semana Jacauna Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz Hoje em dia deparamos com situações em que pessoas e famílias convivem com um drama chamado alcoolismo A dificuldade de abandonar o vício e mudar o hábito é o maior desafio enfrentado pelos dependentes do álcool Mas o carinho, o amor e a solidariedade dos amigos e familiares é o primeiro passo para vencer esse problema Com muito apoio e força de vontade é possível mudar de vida E para ajudar neste processo surgiu o Neutro Drink Um produto totalmente natural que auxilia a diminuir o consumo de álcool sem sofrimento Neutro Drink diminui a ansiedade e inibe a vontade de beber Então não perca tempo, peça já o seu Neutro Drink E olha só, as aeronaves 737 MAX da Boeing Que estão em solo desde março após dois acidentes fatais Não serão autorizadas a voar até 2020 A informação foi dada nesta quarta-feira pelo principal órgão regulador dos Estados Unidos Os aviões 737 MAX da Boeing estão em solo desde março após dois acidentes fatais A Administração Federal de Aviação Americana informou a CNBC Que o processo para aprovar seu retorno não foi concluído Incluindo um voo de certificação e um período de avaliações A Boeing pretendia obter a aprovação regulatória no mês de dezembro Com voos projetados para retomar em janeiro A Boeing e a entidade estão sob intenso escrutínio após acidentes que mataram 346 pessoas As quedas levaram a Boeing a cortar a produção do jato mais vendido E novas entregas de aviões foram suspensas A Administração Federal de Aviação deve enfrentar outra rodada de questionamentos difíceis Em uma audiência no Congresso nesta quarta-feira Os legisladores questionam se os acidentes foram resultado da negligência de funcionários da entidade Em relação a Boeing durante o processo de certificação das aeronaves Olha, você sabe o que é Cross Kids? É uma nova modalidade de atividade física e que está fazendo maior sucesso entre as crianças Confira na reportagem É preciso força Força, 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 força Isso Destreza Consciência corporal E eu já falei força A atividade física de maior sucesso nos últimos tempos, o CrossFit Ganhou uma adaptação para os baixinhos Hoje cerca de 25% do público desta academia aqui na capital mineira é formado por crianças Elas já são mais de 400 por aqui Em outras palavras, é como se a cada 10 pessoas que viessem realizar a matrícula Cerca de duas, duas e meia Nesse caso ali, três fossem crianças O sucesso se deve à forma como as aulas foram adaptadas ao novo público Independente da segurança dos movimentos, da tarefa que tem que ser feita O mais importante é que seja divertido Que as crianças saiam daqui com prazer, que gostaram muito da atividade porque foi muito divertido O Marcos é o orientador dessa turminha e sabe bem do que está falando A atividade física, ainda na infância, desde que acompanhada por uma especialista Pode ajudar e muito no desenvolvimento da criança Às vezes a criança fica muito presa dentro de casa, no celular E acaba esquecendo o básico, que é movimentar É isso aí, criançada, larga o videogame Vai pra rua, vai brincar, vai fazer esse crossfit kids aí, vai jogar bola A criança tem que brincar, não ficar presa em casa Olha só que história legal Uma turma de haitianos que chegou ao Brasil sem falar nada de português Se formou em um curso da língua portuguesa Há um ano e meio eles entraram no curso e agora estão com o diploma em mãos Um ano e meio de estudos para conquistar o tão esperado certificado do curso de língua portuguesa Todos os recém-formados têm histórias parecidas Deixaram o Haiti em busca de trabalho e melhores condições de vida Os 25 alunos que comemoram a formatura são haitianos A primeira barreira que eles encontraram ao chegar no país foi a língua Só que hoje ela já foi superada Inclusive foi falando português fluente Que muitos deles já conseguiram emprego Para mim é muito, muito legal o curso português Porque o meu professor lá está e ele é muito legal também Hoje ela trabalha como auxiliar em um albergue que atende pessoas carentes Já o Presnor conquistou um emprego de carteira assinada há mais de dois anos Inclusive tem raízes em Porto Alegre A pequena que é uma brasileirinha Quando sair do país, pelo outro país O primeiro passo é aprender a idioma Porque sem idioma não vai conseguir fazer nada Por isso é muito importante para mim fazer esse curso É muito importante aprender a língua brasileira Para eles conseguirem interagir Conseguirem esse ingresso Porque eles falam muito francês, inglês E aí às vezes não conseguem se comunicar com os recrutadores Então para eles foi importante essa inserção no mundo aqui da língua portuguesa para isso Vem para dizer que és meu Deus Agora o fechamento da nossa enquete Hoje a gente perguntou se você concorda com o bônus de Natal Que vai ser de mais de 3 mil reais para os servidores da Alesp O resultado foi o seguinte, foi uma goleada literalmente Não 90% e apenas 10% disseram que sim Amanhã tem mais enquete Link News fica por aqui Essa edição você pode conferir na íntegra lá no Play Plus Obrigado pela companhia e pela audiência E até amanhã Record News e informação para você crescer Uma ótima noite Obrigado por assistir Jornal da Record